A dispensa leitura da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar para posições da comissão e a debater o processo do Tribunal de Contas que determina a diligência a fim de proceder ao controle externo dos procedimentos que o Estado já está adotando para antecipação dos recursos do Uniólogo, que são fundamentais para subsidiar a tramitação do Projeto de Lei nº 1.205, de 2019, e é discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Não há nada a ser deliberado. Passamos à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência agradece, em nome da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, as presenças da senhora Sara Meimberg, procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, da senhora Maria Cecília Borges, procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, do senhor Danilo Antônio de Souza Castro, advogado-geral adjunto do Estado de Minas Gerais, representando Sérgio Pessoa de Paula Castro, advogado-geral da AGE, do senhor Ricardo Wagner Rui de Toledo, representando Dante de Matos, diretor-presidente da Codemig. Eu concedo a palavra ao deputado Ulisses Gomes, com o autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Sr. presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, queria cumprimentar todos, todos aqueles que nos acompanham, de forma especial aos convidados, a doutora Sara Meimberg, promotora do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, a doutora Maria Cecília Borges, cumprimentar vossas excelências, promotora também, procuradoras do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, doutor Danilo Antônio de Castro, representando aqui o doutor Sérgio Pessoa, advogado-geral do Estado, assim como o representante da Codemig, representando o diretor-presidente, Ricardo Wagner de Toledo. Sr. presidente, são rápidas considerações, acho que o primeiro momento é muito importante que a gente ouça os convidados, esse é o objetivo da audiência. Ao longo desse processo, não cabe aqui relatar todo o histórico, mas sim reafirmar o nosso compromisso em procurar lapidar, garantir segurança, seguridade jurídica e técnica nesse projeto de lei, que até então é um projeto de lei no caráter político que o governo optou em fazer, de um aspecto extremamente importante no que diz respeito às contas do Estado, para garantir o pagamento do salário 13º dos servidores, mas que no aspecto jurídico, técnico, é muito vago. Não traz, no formato da proposta de lei, nos seus apenas quatro artigos, nada que dê garantia jurídica, modelo do negócio, prazo, formato, e tudo isso vem nos preocupando, tanto no aspecto da garantia do projeto de lei em si, que a Assembleia não pode assinar um cheque em branco sem nenhuma informação, mas, da mesma forma, garantindo aquilo que o governo anuncia. Se, de fato, o objetivo é esse, nem isto está no projeto de lei, ou seja, o objetivo da forma de arrecadar aquilo que o governo pretende fazer com o dinheiro. Diante disso tudo, eu queria mesmo reafirmar aqui que essas informações, através da Comissão de Minas e Energia, ao longo desse período que o projeto tramita, nós tentamos, de diversas formas, a busca dessas informações, apresentando requerimento, o primeiro deles, no dia 30 de outubro, aprovado na Comissão de Minas e Energia, eu encaminhei requerimento ao Tribunal de Contas do Estado, pedindo informações referentes ao processo que tramita internamente no tribunal, na qual se requeria, naquele momento, o tribunal, a determinação de diligência, a fim de proceder buscando informações do controle desse projeto, informações estas que a gente sabe que foi encaminhada, parte delas, ao Tribunal de Contas do Estado, mas que a gente não teve acesso a essa documentação. O mesmo requerimento de pedido de informação, eu requeri neste dia, e aprovado nesta comissão, ao secretário de governo, ao secretário de planejamento e à AGE, assim como a Codemig, e eu quero aqui afirmar, presidente, que até então não recebemos absolutamente nenhum, nenhuma resposta, nenhuma, quero registrar isso. Então, assim, um projeto de lei, volto a dizer, importantíssimo no aspecto político que o governo vem anunciando, envolveu toda a classe dos servidores públicos, alguns segmentos mais ou menos, mas não vem ao caso, o que importa dizer é que o governo conseguiu criar uma imagem da relevância e a magnitude naquilo que pode ser uma solução imediata, mas sem dar garantia nenhuma na legislação. Tudo o que fizemos até então foi buscar informações que garantissem, na lei, não no discurso, não nos anúncios, mas na lei, alguma forma de segurança jurídica. Eu queria, dessa forma, lamentar aqui, registrar toda a nossa referência ao ex-companheiro, ex-presidente dessa casa, conselheiro do Tribunal de Contas, doutor José Alves Viana, que foi convidado, mas, infelizmente, não pôde estar presente, encaminhou um ofício aqui, que eu farei a leitura para o conhecimento de vossas excelências. encaminhado ao secretário, ao primeiro secretário da casa, diante do convite que recebeu da nossa Comissão de Administração e Minas Energia. Excelentíssimo senhor, em atenção ao ofício 3.719, recebido via e-mail em meu gabinete, na data de ontem, dia 25, ou seja, semana passada, dia 25 do 11, sentido-me honrado com o convite formulado, informo que não poderei comparecer à reunião das Comissões de Administração Pública e de Minas Energia, designada para ocorrer no dia 27, às 14h15, no plenário em 4 da Assembleia Legislativa, em razão de sigilo decretado nos autos do processo que tramita nesse Tribunal de Contas, que trata de assuntos relativos ao PL 12.205. Não será possível a indicação de representante do meu gabinete e de outra unidade da... de meu gabinete ou de outra unidade da Corte de Contas. Ele agradece o convite e envia a nota divulgada no portal do tribunal. Queria lamentar novamente porque esse é exatamente um problema. Nós estamos discutindo algo fundamental para o Estado, de um projeto de lei que continua sem informação na casa, que todos os requerimentos que nós aprovamos em plenário e nessas comissões ao governo, à Codemig, e ao Tribunal de Contas não tiveram sequer uma resposta e o conselheiro, dentro da sua legitimidade, obviamente, mas deixa de comparecer por referendar um pedido do governo de tornar sigiloso todos os documentos de um processo. Ou seja, nós estamos discutindo um projeto do qual a gente não tem informação e tem um anúncio que a gente não pode ter. Então, exatamente este, e aí eu encaminho o motivo da nossa audiência, que a gente possa aqui, com a presença dos deputados e deputadas, arguir, levantar todas as informações aos convidados e, novamente, eu quero fazer referência e agradecimento a vossa excelência, assim como a doutora Maria Lúcia Fatorelli, da dívida, coordenadora da Auditoria da Dívida, que se dispôs a estar presente conosco aqui, mas que possa nos ajudar relatando um pouco de todo o histórico, de todo o levantamento que o vosso exercício tem, tanto no parecer jurídico, na sustentação jurídica que o governo vem defendendo, assim como que as procuradoras do Ministério Público possam nos ajudar. E, dessa forma, seu presidente, relatando, eu passo a palavra para que a gente possa, ou na sequência, ouvindo os deputados, mas possa, sobretudo, ouvir, primeiramente, os convidados para que nos ajudem nos esclarecimentos já questionados anteriormente. Obrigado, deputado. A Assembleia de Minas também agradece e registra a presença da senhora Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida. Obrigado pela presença. Para considerações iniciais, concedo a palavra ao deputado Guilherme da Cunha. Muito boa tarde, senhor presidente, boa tarde também ao presidente Rafael Martins da Comissão de Minas e Energia. Parabenizo os dois, tanto V. Exª, João Magalhães, quanto Rafael Martins, pelos entendimentos para que fizéssemos uma audiência conjunta, uma audiência celere, que permitisse que o projeto fosse debatido no tempo adequado, no tempo necessário, para que as soluções que ele proporcionará para os servidores públicos do Estado de Minas Gerais venham ainda no devido tempo. Parabenizo também e agradeço o relator João Vítor Xavier, que teve a compreensão de permitir que o projeto fosse discutido na Comissão de Minas e Energia apenas em segundo turno, teve essa gentileza, essa generosidade com o servidor mineiro também. agradeço aos convidados pela presença e tenho a plena certeza que, dessa audiência, a gente terá a oportunidade de colher as informações necessárias, de fazer os esclarecimentos necessários para que todos possam sair dessa audiência com a mesma segurança que eu tenho, de que o projeto é constitucional, de que o projeto é de plena legalidade e de que o projeto está preparado para, de fato, resolver os problemas que os servidores atravessam desde 2016. Eu entendo a insegurança inicial de alguns membros da Comissão, de alguns membros do Parlamento em relação às informações até então disponíveis para cada um, mas tenho a certeza que essa audiência, que esse momento que a gente vai viver agora é a oportunidade perfeita para que todos saiam, sem dúvidas, e que todos saiam muito mais seguros do apoio ao projeto, muito mais seguros do apoio a essa solução criativa, jurídica e perfeita para solucionar o problema dos servidores mineiros. Obrigado, deputado. Na sequência, concedo a palavra para considerações iniciais, deputado João Vítor Xavier. Presidente, boa tarde, boa tarde a todos. Eu já vou, inclusive, pular a fala das considerações iniciais. Eu gostaria de deixar uma série de perguntas que considero importantes para a estruturação do meu parecer na Comissão de Minas e Energia. Primeiro, eu queria agradecer ao deputado Rafael por ter me delegado essa responsabilidade como presidente da comissão. E queria cumprimentar o deputado Ulisses Gomes, que foi muito atacado nesse processo e creio que todos que estão aqui terão a oportunidade de ver a importância dessa audiência pública. Eu me surpreendi, como relator do processo, da complexidade do assunto, do tanto de questões que ainda precisam ser respondidas. e acho que é fundamental que essa audiência pública seja feita e bastante esmiuçada para que esse projeto seja aprovado ou não com segurança jurídica, resguardando os interesses do Estado, garantindo que é melhor não para governos, mas para o Estado de Minas Gerais. Eu não estou preocupado com o Zema, com o Bolsonaro, com o Zé, com o Manel, com o PT, com o PSDB. Eu sou um servidor público do Estado de Minas Gerais. Governos passam, o Estado fica. E esse é um projeto que passará do governo Zema, seja o governo Zema de quatro anos, seja o governo Zema de oito anos. Qualquer que seja o tempo de duração do governador Romeu Zema, esse projeto vai extrapolar o seu tempo de governo. Então, nós temos que fazer aqui na Assembleia um processo de primeiro garantia jurídica, levando-se em conta que no ano passado alguns deputados dessa casa, inclusive, judicializaram essa questão. Então, nós precisamos entender qual que é a diferença do processo do ano passado para o processo desse ano. Por que aquele processo foi judicializado e teve um entendimento do Tribunal de Contas? Qual é o entendimento hoje do Tribunal de Contas? Quero reforçar o lamento do deputado Ulisses quanto à ausência do Tribunal de Contas. Eu acho que as coisas vão sendo esquecidas com o passar do tempo. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da Assembleia, do Estado de Minas Gerais. Então, não creio ser razoável segredo ou sigilo de questões documentais entre o Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa. É um órgão auxiliar. Está, sim, na Constituição do Estado de Minas Gerais. Então, para mim, é incompreensível que a ausência do Ministério Público se dê, perdão, do Tribunal de Contas se dê sob a ligação de sigilo. Não há documento que essa Assembleia não tenha por direito ter acesso a ele. Eu queria apresentar algumas questões, presidente, que aí fica à vontade a Advocacia Geral do Estado ou a representação da Codemig, Codenji, para respondê-las e algumas também dirigidas ao Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas, para que possam ser respondidas. Presidente, primeira coisa que tem que ser destacada, o projeto, ele é extremamente sucinto, ele é muito sucinto para um assunto dessa complexidade. O deputado Ulisses usou esse termo e eu gostaria de reforçá-lo. Nós precisamos aprovar um projeto de lei, nós não podemos aprovar a assinatura de um cheque em branco para o governo, porque governos mudam, o Estado fica. Me preocupam algumas questões e eu gostaria de elencá-las, posteriormente, a resposta viria do governo do Estado, através da sua representação na Codemiga ou na Codenji. Muito bem, estudando o projeto e a lei de responsabilidade fiscal, me preocupa se nós estamos fazendo uma operação de adiantamento de recebíveis, em que modalidade será enquadrado esse processo, de que maneira isso será enquadrado, porque, se for um aro, nós estamos ferindo a lei de responsabilidade fiscal no artigo 44. Então, gostaria que isso fosse de maneira mais minuciosa, detalhado, pelo governo do Estado e pela sua representação. O que difere a operação que está sendo feita esse ano da operação que foi apresentada e judicializada no ano passado no governo do ex-governador Fernando Pimentel? temos uma operação de adiantamento de recebíveis que fere a lei de responsabilidade fiscal ou não? Gostaria de um posicionamento sobre isso. Segunda questão. Nós não falamos no projeto, que se resume a pouco mais de quatro ou cinco linhas, a respeito dos direitos do Estado a respeito disso. a gente sabe que na separação Codenji-Codemig uma empresa ficou com 51%, outra empresa ficou com 49%. Me preocupa um processo que nós transformemos uma jazida que é a mais preciosa hoje do governo do Estado, a joia da coroa, quase que num self-service sem balança. Entra e coma à vontade o quanto quiser pelo tempo determinado, mas você come o tanto que você quiser. Quando você entra numa churrascaria para almoçar e pagou o valor da churrascaria, quando você estiver lá dentro, você vai comendo o tanto que você quiser. E me preocupa essa situação nesse contrato do governo do Estado, porque a gente dá o prazo, mas a gente não dá a quantidade a ser extraída do material mineral. A gente dá o prazo, mas a gente não dá, por exemplo, uma garantia, pelo menos no texto da lei, de qual será o percentual do Estado nisso. Vamos dar um exemplo prático aqui, claro. todo mundo sabe que o grupo Moreira Salles, ligado ao Banco Itaú, é dono da CBMM. Nós podemos chegar ao caso desse grupo entrar no leilão, pagar um valor acima do resto, que é o que, inclusive, acho que vai acontecer por um motivo muito simples. Ele tem o conhecimento e o domínio de todo o processo da CBMM, o que lhe dá uma condição privilegiada frente a todos os outros players do mercado. esse grupo compra esses 25% do Estado. Nos últimos anos, o Estado tirou X toneladas de nióbio. Esse grupo pode chegar amanhã e dizer o seguinte, olha, eu tenho o controle da produção e tenho o controle do contrato. A partir de hoje, eu não vou estirar... Como é que é, deputado? Achei... Tá, obrigado. Achei que era uma pergunta para mim. Tá bom. Esse grupo pode chegar e dizer o seguinte, olha, eu tirei 10x, mas, como eu tenho o controle da produção e da extração, não tirarei 10x, tirarei 100x. Olha, mas o mercado internacional não suporta, não comporta, nada impede que ele abra uma outra empresa, uma offshore, por exemplo, em qualquer lugar do mundo, venda para essa empresa esse capital produzido e esse bem e, só no futuro, depois dos 13 anos, ele vai paulativamente jogando esse valor no mercado. Qual é a garantia do Estado? Nós podemos, por exemplo, fazer uma venda que nos renda 4, 5, 6, 7 bi e esse operador extrair de lá 100, 110, 120, 150 bi de nióbio na próxima década ou ao longo desses 13 anos. Então, considero, será absolutamente necessário que sejam colocados parâmetros reguladores desse processo para que não vire um cheque em branco, não apenas na mão de quem vai negociar, mas depois na mão de quem vai operar, para que o Estado não entre recebendo uma contrapartida com base no que foi negociado historicamente na última década e que a jazida seja até exaurida ao longo de 13 anos. Nada impediria que isso fosse feito pelo que está no texto hoje, porque nada impede que amanhã as questões de paridade entre Codemig e Codenji sejam modificadas e que modifique com isso a estrutura negocial. Outra questão importante, deputado Ulisses Gomes foi pai de uma questão travada sobre a liderança do deputado Rafael Martins durante todo esse primeiro semestre que é o questionamento do percentual do teor de nióbio na jazida do governo do Estado em diferença jazida da Codemig. 18% de diferença do teor de uma jazida para a outra. Além da quantidade maior extraída na jazida do governo de Minas em relação à jazida da Codemig só numa brincadeira dessas as contas da Codemig falam em 5 bilhões de reais. Pelo que está no texto da lei qualquer recebível advindo desse contrato doravante seriam direitos de quem comprar esse contrato no mercado. Não é difícil fazer um raciocínio que caso o próprio grupo que hoje controla a CBMM venha a ganhar o contrato ele diga o seguinte olha eu a partir do dia de hoje reconheço sim o deputado Ulisses tinha razão são 5 bi então vamos fazer um crédito e débito aqui eu reconheço 5 bi de diferença para trás e eu agora passo a ser o receptor desse 5 bi e ele pagou 5 bi pelo contrato ele abate 5 bi de um débito que ele tinha para trás com o Estado e ele ganhou um negócio desse por 13 anos e o Estado perdeu além de qualquer eventual diferença para o futuro perdeu aquilo que teria direito de questionar então também buscaremos dentro da nossa construção de parecer algum mecanismo que garanta para o Estado que esses recebíveis sejam do Estado e não de quem vier a ganhar esse contrato eventualmente no futuro também senhor presidente gostaria que a procuradoria do Tribunal de Contas nos falasse sobre o entendimento do Tribunal de Contas da União caso vocês tenham acesso a ele eu sei que é do Estado mas no caso aqui é um entendimento do Tribunal de Contas da União proferido em acordo do plenário do Tribunal emitido quando da apreciação do processo no qual se analisa a natureza jurídica de operações de cessão de direitos creditórios do que é possível caracterizar todas as cessões de direitos creditórios como operação de crédito independentemente da existência de coobrigação para o sedente diante disso fica a pergunta se a operação que estamos autorizando se ela se enquadraria como operação análoga à operação de crédito ou não nos termos do que dispõe a lei de responsabilidade fiscal fica o questionamento para o Tribunal de Contas do Estado pelo menos a sua procuradoria que se faz aqui presente já que lamentavelmente não temos a presente conselheiro e também para ouvir a posição do Estado do que diferenciaria isso de uma operação de crédito que no caso seria vedado pela lei de responsabilidade fiscal o artigo 44 da lei de responsabilidade fiscal restringe expressamente a possibilidade de utilização de receitas de capital derivadas de alienação de bens e direitos para o pagamento de despesas correntes entre elas a despesa com pessoal ressalvadas as despesas com previdência então gostaríamos de saber como é que vai ser feita essa operação porque nós estamos falando em pagar o décimo terceiro dos funcionários o Estado vai jogar esse dinheiro para o pagamento do funcionário como é que vai fazer isso sem ferir a lei de responsabilidade fiscal no seu artigo 44 a resolução 43 de 2001 do Senado Federal na linha A do inciso 6 do seu artigo 5 veda aos entes federados ceder direitos oriundos de royalties participações especiais e compensações financeiras que sejam relativas ao período posterior do mandato do chefe do executivo exceto para capitalização de fundos da presidência ou para amortização extraordinária de dívidas com a União nesse sentido a operação de cessão de direitos creditórios que se pretende fazer não consistiria numa violação a essa norma vigente é a minha terceira pergunta então inicialmente presidente gostaria de deixar essas perguntas que seriam muito importantes para a formulação do nosso parecer na comissão de minas energia e caso necessário gostaria de pedir a vossa excelência a gentileza durante a fala ou posteriormente a fala da gentileza de outras observações ou outras outros questionamentos que se fizerem importantes muito obrigado presidente obrigado deputado na sequência concedo a palavra para considerações iniciais deputado sargento rodrigues só pula esse copo eu estou com medo de fazer uma avança não é só porque aí não aí beleza obrigado obrigado presidente deputado joão magalhães da pessoa de vossa excelência cumprimento os demais colegas deputados e deputadas aqui presentes cumprimento também a doutora Sara na pessoa dela cumprimento os demais integrantes do tribunal de contas do estado cumprimentando aqui também o nosso representante da advocacia geral do estado representa ao doutor Sérgio Pessoa presidente eu tenho acompanhado também essa matéria e primeiro eu queria da mesma forma dizer aqui as palavras ditas aqui pelo deputado Guilherme da Cunha parte dos questionamentos já foram inclusive superados pela nossa tão competente comissão de Constituição e Justiça hoje o seu presidente e o nosso colega deputado Dalmo Ribeiro Silva que se encontra deputado coronel Sandro então o presidente da comissão a deputada Celise Laviola e demais colegas deputados que pertencem à comissão de Constituição e Justiça essa matéria a juridicidade constitucionalidade e legalidade e um colega deputado ao ouvir o deputado Guilherme da Cunha falar também sobre a juridicidade e legalidade aqui fora dos microfones comentou ao meu lado olha aqui é uma questão de mérito nós estamos aqui discutindo óbvio já vencemos essa etapa deputado Dalmo vossa excelência há quanto tempo advogou antes de chegar aqui a esta casa e de forma tão brilhante proferiu seu parecer lá na CCJ obviamente com a ajuda da aprovação aqui do deputado Guilherme da Cunha da deputada Serisa Viola e outros colegas deputados que lá se encontravam na aprovação da matéria por outro lado presidente nós estamos acompanhando os debates eu tive a oportunidade de também votar a matéria na comissão de fiscalização financeira salamentária cujo presidente desta comissão e relator o deputado Eli Tarquinio também o fez com brilhantismo e com toda a preocupação inclusive acrescentando uma emenda visando a sua publicidade quando da arrecadação dos recursos através da chamada operação financeira que com a aprovação do PL 205 permitirá o estado arrecadar algo em torno de 5 a 6 bilhões olha o colega deputado disse que aqui não se discutiria realmente a constitucionalidade eu também entendo que não deputado João Magalhães como membro efetivo da comissão de administração pública nós devemos aqui debruçar sobre o mérito da questão e o mérito eu começo dizendo que aqui fora nós temos diversos servidores públicos do estado muitos inclusive várias associações de classe que aqui se encontram acompanhando os debates e a tramitação da matéria eu também sou da mesma tese que o deputado colega deputado João Vítio Xavier nós não estamos aqui preocupados com Pimentel com Zema com Bolsonaro eu particularmente também não estou preocupado até porque os governos passam o estado fica da mesma maneira os servidores também não querem os servidores públicos de forma especial do poder executivo que já amargam quatro anos de parcelamento de salário também não quer saber se nós vamos aqui ficar pegando filigrama daqui filigrama dali eles querem uma solução e uma solução imediata imediata eu vi aqui um dos questionamentos sobre a questão do pagamento como seria essa operação para poder arrecadar esse dinheiro já que a lei de responsabilidade fiscal esbarraria no artigo 44 da referida lei olha o governo deixou isso muito claro e o projeto está muito claro absolutamente muito claro o governo está fazendo uma operação ele vai arrecadar ele pode utilizar isso para a previdência e o dinheiro hoje que ele é obrigado a repassar para a previdência ele remarejaria algo em torno de 5, 6 bilhões deputado Dalmo o que permitiria o pagamento do quinto dia útil e eu quero deixar claro aqui deputado coronel Santos e os demais colegas deputados não percam isso de vista não percam isso de vista deputado Oswaldo Lopes sabe por que? o nosso pagamento não está atrasado pagamento de deputado não está parcelado pagamento das nossas colegas aqui inclusive a doutora Sara que foi consultora que brilhante consultora nessa casa no tribunal de contas não está parcelado o do poder judiciário não está parcelado o do ministério público não está parcelado muito pelo contrário alguns até com dois terços de férias dois meses e dois terços de férias alguns com auxílio livro alguns com auxílio moradia auxílio alimentação e por aí vai ampliação de competência deputada Celise e por aí vai enquanto isso o governo do estado governo esse que eu não faço parte da base de governo então eu fico muito livre muita vontade para fazer esse tipo de cobrança o governo do estado consegue encontrar uma luz no fim do túnel para poder poder colocar em dia o salário dos servidores deputada Celise da Viola se fossem os salários dos juízes desembargadores procuradores promotores conselheiros do tribunal de contas que dependesse da aprovação desse projeto não havia meio milímetro de questionamento meio milímetro de questionamento mas por que? porque eu estou acostumado a fazer essa discussão aqui na casa o ano passado mesmo no final do ano passado eu tirei o projeto da defensoria pública por três vezes da CCJ mas vira e mexe o lobby era muito forte daí a pouco o projeto está aprovado um defensor público geral passou a ganhar 32 mil reais e um defensor inicial de carreira 24 olha e o projeto passou ninguém fez audiência pública ó deputado mas é do regimento é do regimento é regimental é regimental fazer audiência pública é regimental cobrar exercer o poder fiscalizatório é mas por que que não faz os outros? por que que agora agora recente muito recente quando o Tribunal de Justiça e o Ministério Público Estadual mandaram para esta casa dois projetos para e passo pessoal anda para e passo para permitir a venda de dois meses de férias coisa que nenhum servidor pode fazer do executivo não pode fazer e o projeto passou sem nenhuma audiência pública bom então aquilo que é para resolver o problema dos que estão penalizados nós encontramos milhões de obstáculos para aqueles que são a classe e eu diria e aí eu estou incluindo este deputado para não dizer ah mas o senhor está jogando para a plateia não mas a elite do poder público não tem questionamento não tem eu com pesar vi aqui passar o chamado auxílio livro que é nada mais nada menos que meio subsídio divide por 12 35 mil divide ao meio depois divide por 12 quantos gostariam de ganhar esse salário nós estou discutindo mérito presidente e é no mérito que eu quero fazer a discussão dessa matéria porque se já passou na CCJ já passou na fiscalização então nós vamos para o mérito nós vamos para o mérito quatro anos de parcelamento e também me estranha que alguns parlamentares no mandato passado não questionaram não ingressaram quando o Tribunal de Justiça de forma desaforada desrespeitosa assinou uma mensagem e qualquer um que entender aqui e quiser ver essa mensagem eu mando buscar ela agora mandaram para aqui um projeto de lei deputado Dalmo que nós resistimos até morrer mas que alguns que deram-se inerte quando abocanharam e praticaram uma apropriação indébita de forma legalizada nos depósitos judiciais eu não vi a mesma bravura tomaram cinco bilhões de depósitos judiciais dos particulares que estavam ali litigando quinze vinte trinta anos levaram com o presidente do tribunal à época o senhor Pedro Bittencourt assinando uma mensagem desaforada e desrespeitosa à Assembleia Legislativa aos membros deste poder e ninguém questionou com raras exceções eu fui na tribuna e disse que aquilo era um desrespeito que o próprio presidente dessa casa da Clévia Lopes não poderia aceitar deveria mandar voltar ou deveria nem sequer aceitar ou receber no protocolo tamanho era ofensa aos deputados e mesmo assim alguns que se questionam hoje quedaram absolutamente inerte e eles levaram na mão grande cinco bilhões de depósitos judiciais dos particulares dos particulares então presidente eu quero dizer o seguinte a questão do décimo terceiro e o quinto dia útil como é que essa operação vai funcionar eu já tive oportunidade o nosso bloco visitamos o governo liderado pelo deputado Cássio onde o governo do estado através do secretário de fazenda gestão e planejamento disse isso vai ser muito claro eu não posso colocar na lei no projeto que é para isso mas é mas eu posso na lei dizer que é para também repassar o dinheiro para a previdência e o dinheiro que eu repasso para a previdência eu coloco em dia o pagamento do quinto dia útil e o décimo terceiro olha quem tem as contas em casas atrasadas quem estão com o cheque especial quem está no cartão de crédito há quatro anos amargando o desgoverno do PT esse sim está do lado de fora chorando choraminguando desesperado falando pelo amor de Deus vota o PL 1205 porque o governo já deixou claro diferentemente dos outros projetos a época do governo do PT que tramitou nessa casa todos encarados de urgência nós já levantamos 24 projetos 24 projetos eu não vi alguns levantaram o questionamento deputado Dalmo eu não vi eu não vi será por quê por que que não questionaram porque ele falou senhor mas outro projeto e aí o governo em respeito a própria assembleia num acordo de cavaleiros com o presidente dessa casa falou não tudo bem presidente eu não vou mandar em cara de gênero mas isso era para estar aprovado esse projeto era para estar aprovado mas por que deputado porque ele vai permitir o governo arrecadar algo em torno de 5 bilhões e pagar no quinto dia útil 10 terceiros em dia se para alguns que ganham 25 mil 30 mil inicial 35 mil 40 mil se para o miserê que ganha 83 mil reais por mês não faz diferença para os servidores públicos que estão parcelados os salários há 4 anos esse faz uma enorme diferença recebe uma parcela de 3 mil e o resto perder de vista para ver aí vocês vão entender enquanto um ganhando 24 mil líquido só do subsídio fora os penduricários que elevam o salário a 83 mil por mês conforme a matéria noticiada nos últimos 5 anos esse dá o grito e fala que vai ficar não pode aceitar o reajuste fiscal dá um jeito ali dá um jeito aqui e os senhores e as senhoras servidoras será que vão continuar amargando mas quanto tempo que vão amargar se o procurador de justiça não quer viver com 24 mil líquido imagina os senhores recebendo uma primeira parcela de 3 mil reais então presidente eu quero dizer o seguinte eu vou deixar para um segundo momento para esclarecer até as questões outras questões que eu aqui anotei tem outras aqui que eu faço questão de trazer aqui o porquê que lá no governo passado adotou-se uma postura e porquê neste governo não talvez vai chocar alguns aqui até porque eu não tenho muita papa na língua mas é para chocar mesmo é para chocar é porque o cidadão que está do outro lado ele tem que entender muitas vezes o jogo de poder ele tem que entender às vezes o que está por trás dos bastidores e isso ele precisa entender já que tem determinados momentos a gente evita a gente aguarda o encaminhamento o andamento da matéria para num momento adequado trazer determinadas respostas a determinados questionamentos eu sou da tese presidente que do ponto de vista do mérito essa matéria tem que ser aprovada é ontem deputado da Celisa vossa excelência assinou comigo o requerimento de pedido de urgência já inseria presidente já assinou ah porque que você não apresentou o próprio presidente não o sargento Rodrigues vamos esperar audiência pública não vão apresentar não tem 35 assinaturas para que esse projeto tramite em cara de urgência eu quero que esse projeto seja aprovado e por quê porque ele precisa o governo precisa arrecadar o dinheiro para pagar o servidor no quinto dia útil o resto é filigrama o resto para mim é filigrama ah vamos fazer os questionamentos vamos fazer os questionamentos é direito é direito é dever é dever só me estranha só me estranha porque durante a tramitação do projeto dos depósitos judiciais eu não vi a mesma o tom de rosa eu não vi as audiências eu não vi o questionamento eu não vi absolutamente nada disso como eu já estou aqui um tempinho eu sei como é que as posições foram mudando e eu vou fazer questão de explicar e trazer aqui algumas respostas alguns questionamentos sobre a tramitação dessa matéria mas por fim eu quero aqui presidente parabenizar o deputado Dalmo presidente da comissão de condições de justiça pelo seu brilhante parecer e parabenizar o deputado Elita Arquini que também da mesma forma como presidente da comissão de fiscalização financeira orçamentária proferiu um brilhante parecer muito obrigado presidente para considerações iniciais deputada André de Jesus boa tarde a todas saudar primeiras mulheres presentes as que estão aqui acompanhando as deputadas presentes e aquelas que estão aí acompanhando também do lado de fora é uma sala que de fato divide ou coloca em xeque que a democracia que esse vidro aí ele nunca deveria existir e aí eu faço é importante registrar isso e em nome da deputada Rosângela cumprimento a todos os deputados que estão Selize desculpe Selize a deputada Selize porque ele mencionou tantas vezes a Rosângela que me perdi deputada Selize pela presença compondo essa mesa que é extremamente importante vamos lá isso é não é menor a presença da Rosângela na casa também é extremamente importante quero saudar a minha saudação e queria reforçar algumas perguntas que já foram feitas mas primeiro considerar que eu sou completamente solidária aos servidores públicos sou servidora pública de carreira em Ribeirão das Neves há 11 anos e eu sei o que é faltar ou atraso de salário porque salário para mim é direito alimentício é fundamental isso não deveria estar em julgar está sendo pauta de discussão no Estado Democrático de Direito garantir o salário das pessoas que já trabalharam é direito fundamental e não é isso que nós queremos discutir aqui outra coisa que eu acho extremamente importante é que eu queria ouvir entender por que o Estado coloca servidores públicos para disputar entre si por que algumas categorias irão receber aumento de salário e outras não qual é da onde que vem a receita que também não ficou nítido para a gente que precisa votar que precisa se manifestar de onde é que virão o aumento para os policiais militares e os professores e outras categorias históricas continuam buscando por direitos reconhecidos em lei e que não é executado e aí eu acho importante também depois de ouvir algumas falas a Assembleia Legislativa tem 77 deputados então o espaço de audiência é um espaço extremamente importante para a gente discutir não só entre nós porque não só nós deputados precisamos estar convencidos para votar mas a sociedade civil acompanha esse debate a audiência está sendo televisionada e chega para mais de 100 cidades então debater aqui mesmo que para alguns deputados já está nítido é extremamente importante para a sociedade mineira poder acompanhar entender então isso não pode ser motivo de questionamento acho que não deveria ter só uma audiência mas quantas foram necessárias para a gente debater aprimorar e ouvir os argumentos porque nós somos diversos aqui na casa e é extremamente importante ter espaço de dialogar e de debater outra coisa é que não deve confundir o que nós estamos discutindo essa antecipação do recebíveis de bens comuns não é só discutir aumento de salário de defensor público dos militares ou de garantir salário dos servidores que isso é direito e a gente vai trabalhar para garantir isso nós estamos falando de um bem que está sendo colocado à venda de forma antecipada e que a gente pode estar perdendo o estado para pessoas que não estão preocupadas com o servidor público muito pelo contrário esse secamento do estado por dentro pode significar que nos próximos anos a gente não tenha condições de manter o estado democrático de direito o estado de bem-estar social e isso impacta todos nós servidores porque não existe estado sem servidor esse debate durante anos eu que estive no curso de direito sei o quanto isso é debatido ainda se o estado pode viver pode existir o ente sem os servidores públicos para mim está dado que é impossível o estado precisa dos servidores públicos com vida digna respeitado para existir mas nós temos hoje outra coisa que é importante é dizer que não importa quem é o governador não importa quem é o presidente não importa quem está no executivo importa nós vivemos tem três poderes muito bem distintos e é importante sim saber quem está por trás quem está controlando esses poderes porque as pessoas que estão lá elas têm ideologia como eu tenho a minha e é importante que elas estão conduzindo o estado para um modelo em que ele não vai se sustentar então eu não vou não aceito pactuar com isso eu tenho um compromisso também com quem me elegeu para estar aqui falando para além das vozes que historicamente estão aqui que cristalizaram na casa que estão aqui na mesma cadeira do avô da avó do tataravô não tem uma casa mais oxigenada hoje e que vai precisar debater coisas que talvez outrora foram debatidas de forma insuficiente já que alguns parlamentares já tinham acordo com esse tipo de operação e para finalizar as perguntas que já foram feitas eu quero reforçar que me ajudem a responder de forma nítida para quem está acompanhando para o meu povo que já historicamente foi apagado da história do Brasil que é o povo negro que está trabalhando agora que tipo de operação será feita para regulamentar é leilão é licitação para que seja observado a lei de responsabilidade fiscal uma vez que se essa casa está autorizando nós seremos corresponsáveis pela decisão do governador outra coisa para reforçar eu quero saber qual é o impacto da ausência desses recursos para o futuro nós estamos pagando hoje se o discurso é para pagar os servidores porque isso não está nítido ainda não tem licitação não tem nada desenhado a lei ainda veio muito cru como que faremos para manter o Estado funcionando nos próximos anos então como quando é que o governador vai apresentar para a gente receitas permanentes nós precisamos manter o tesouro manter o Estado funcionando depois que esse governador sair que outros virão o Estado tem que permanecer quais os instrumentos previstos para dar segurança jurídica para essa operação e qual a previsão de apreciação do valor financeiro da Codemig porque o que está indicando é que a antecipação dos recebíveis vai sim desvalorizar uma empresa que já está prestes a ser privatizada nós estamos vendo isso com a CEMIG com a queda do serviço prestado por ela e a gente já assistiu isso em outras empresas públicas que foram privatizadas você desvaloriza para colocar no mercado com valor inferior e para finalizar mesmo não acho que esse é o momento só dos parlamentares falar ouvir os especialistas e as pessoas que vieram trazer um pouco mais de luz para esse processo qual o planejamento para o governador isso tem que entrar para o relatório qual é o planejamento do governador para os próximos anos para manter o funcionalismo para manter o Estado funcionando já que a orientação dele está muito nítida que esse modelo liberal é para destruição do Estado e eu como servidora pública há anos na educação preocupo com o Estado hoje que ignora serviço público como serviço essencial para a vida das pessoas nós estamos caminhando para um governo que está alimentando a morte é a necropolítica e é isso que eu estou aqui para dizer ao contrário obrigada e parabéns pela iniciativa da audiência e que outros infelizmente é ruim que ela tenha vindo depois de ter votado em primeiro turno mas há tempo estaremos aí debatendo e inclusive é uma pauta das mulheres discutir finanças discutir recursos discutir orçamento entender esse modelo de Estado que está sendo imposto para a gente obrigado para considerações iniciais considero a palavra o deputado coronel Sandro e na sequência vamos ouvir os convidados obrigado senhor presidente chega a ser hilário senhor presidente a gente ouvir parlamentares de esquerda falando que o modelo liberal econômico vai fazer a destruição do Estado pelo amor de Deus o PT em 16 anos arrebentou o Estado brasileiro e agora eu tenho que ficar aqui ouvindo isso mas faz parte do parlamento tem gente também senhor presidente que parece que sofre de Alzheimer não lembra nada do que aconteceu nos últimos quatro anos mas sabe tudo o que vai acontecer daqui para frente como bem disse o deputado sargento Rodrigues aqui tudo o que o governo anterior de senhor Fernando Pimentel mandou aqui para essa casa foi aprovado sem a necessidade de passar por comissões onde não era necessário passar a matéria então nós estamos aqui hoje eu não tenho a explicação porque saibam meus companheiros e companheiras da segurança pública que estão aqui e outros do segmento do funcionalismo não havia necessidade dessa audiência que hoje não não havia e nos últimos tempos eu entrei em conflito com deputados da esquerda aqui nesse parlamento porque eu comuniquei isso para as pessoas não tem a necessidade esse projeto de lei 1205 o deputado Sargento Rodrigues está aqui porque nós participamos das negociações juntos com outros deputados também inclusive federais isso foi acordado numa das nossas reuniões há alguns meses que o governo iria encaminhar esse projeto porque ele viabilizaria o pagamento do 13º no mês de dezembro faria com que o pagamento de todos os servidores e não só da segurança pública retornasse para o quinto dia e seria um facilitador para eventuais discussões de recomposição de salários foi dito aqui que nós da segurança pública estaríamos tendo aumento de salário não é verdade nós estamos tendo recomposição de perdas salariais há cinco anos que os salários dos servidores da segurança pública estão defasados diferente de outras categorias no governo anterior cito professores merecidamente que tiveram recomposição salarial nós da segurança pública não tivemos então essa conversa de que a segurança pública está tendo um tratamento diferente dos demais servidores que estão ficando do prejuízo não procede não é verdade e além do mais há parlamentares nessa casa que fazem oposição sistemática e defendem segmentos de funcionalismo e quando vão discutir com o governo querem ter o tratamento daqueles que estão alinhados em apoiar propostas do governo aqui olha você vota contra e depois quer o aumento não entendo não funciona assim não é você quer bater na lebre e depois quer que ela vem mansinha para o seu colo não existe isso não outra coisa ouviu o deputado Guilherme da Cunha está aqui o deputado Dalmo Ribeiro e outros que integram a Celis Laviola que integram a comissão de constituição e justiça isso já é matéria superada não tem que se falar aqui em questão de constitucionalidade legalidade e antijuridicidade não isso já foi definido a comissão já aprovou como bem disse o deputado Sargento Rodrigues nós estamos aqui para definir discutir é o mérito o que é o mérito necessário é útil é bom alguém tem coragem de dizer aqui nessa comissão que a aprovação desse projeto é desnecessária alguém tem coragem de dizer que esse projeto não será útil ou alguém tem coragem de dizer que ele não é bom porque ele vai atender tanto os interesses do governo que tem um compromisso com seus servidores esse governo adual não deu causa como diz o governador Zema gosta sempre de falar ele pega a viúva com tudo inteiro mas ele tem o compromisso e a responsabilidade em encontrar as soluções e quando o governo encontra as soluções o que nós fazemos aqui no parlamento arrumamos uma série de procedimentos regimentais para justificar a intenção clara e simples de fazer oposição por oposição rebeldia sem causa então é isso que me deixa indignado é por isso que esses servidores estão aqui esse projeto vai permitir algo em torno de 5 a 6 bilhões com essa antecipação eu ouvi aqui uma série de perguntas de questões técnicas ah e a lei de responsabilidade fiscal ah como é que vai ficar e lá por diante quem comprar se vai ter gente não existe ninguém irresponsável no governo não pelo menos eu tenho observado desde o início desse governo Zema eu não tenho visto irresponsabilidade eu tenho visto agora é bem lembrou o Rodrigues aqui quando se pega o retrospecto de governos anteriores eu não vou ficar só no imediatamente anterior sim eu vi muita irresponsabilidade mas até agora eu não vi não então ao encaminhar um projeto para essa casa é natural que o governo e sua assessoria suas consultorias já tenha avaliado olha não tem problema em relação a lei de responsabilidade fiscal a operação é possível está dentro do que o ordenamento jurídico permite de se fazer então nós já superamos essa fase dessas questões aí que estão sendo colocadas mas eu também tenho uma pergunta para fazer para encerrar aqui a minha fala e a minha pergunta é a seguinte por que esse projeto ainda não foi votado e aprovado será que não está na hora de a gente fazer rapidamente essa é a minha pergunta seu presidente muito obrigado obrigado deputado nesse momento a presidência passará a palavra aos convidados que se porão de até 10 minutos prorrogáveis para suas explanações e posteriormente daremos início aos debates concedo a palavra a senhora Sara Menberg procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais muito boa tarde senhores deputados cumprimento todos os deputados aqui dessa casa e o faço nas pessoas o presidente da Comissão de Administração Pública e de Minas e Energia o Ministério Público de Contas agradece o convite que nos foi feito e espera de fato contribuir para a instrução do projeto de lei 1205 o projeto de lei pretende autorizar o poder executivo a ceder direitos creditórios oriundos da Codemig dá para ouvir? mais próximo até mais conta senhora está dando para ouvir? eu não tenho prática doutora Sara se achar mais conveniente pode tirar do pedestral não até melhor assim deputado obrigada mas nós agradecemos muito o convite que nos foi feito e esperamos de fato contribuir para a instrução da matéria diante da complexidade do assunto como bem falou o deputado nós preparamos uma apresentação para os senhores em powerpoint e eu vou fazer a apresentação da primeira parte e a minha colega do Ministério Público de Contas Maria Cecília fará a continuidade relativa à parte da economicidade então a primeira parte que eu vou falar é relativa ao objeto do projeto o que o projeto trata e depois a Maria Cecília vai tratar da economicidade pois bem o projeto de lei ele pretende o projeto de lei pretende autorizar a cessão dos créditos oriundos da Codemig que os créditos são esses bom a Codemig ela é titular da concessão de uma lavra de pirocloro situada no município de Araxá em razão disso em 1972 ela firmou uma parceria com a CBMM Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração empresa privada para juntas conjugarem esforços e explorarem da melhor forma a mina que elas tinham elas decidiram então em 1972 constituir uma outra companhia a Comipa que é uma SA que é uma companhia mineradora a Comipa ela faz a exploração do pirocloro ela faz a mineração e vende esse pirocloro exclusivamente para a CBMM para aqueles que não sabem o pirocloro é a matéria-prima do nióbio a composição societária da Comipa é 51% pertence a Codemig e 49% a CBMM a CBMM faz o processamento a industrialização e a venda do nióbio do lucro dessa operação do lucro da sociedade em conta de participação 75% vão para a CBMM e 25% vai para a Codemig são esses recursos são esses recursos peraí deputado eu queria apontar para os senhores verem bom eu estou sem o apontador aqui mas são aqueles recursos eles 25% do lucro líquido da SCP que é a sociedade em conta de participação que vão para a Codemig a composição societária da Codemig hoje é 49% das suas ações pertencem ao estado de Minas Gerais e 51% pertencem a Codemig então feita a contabilidade da Codemig feita apurado o lucro e os dividendos 49% vão para o estado de Minas Gerais e 51% vão para a Codemig então deputados o objeto do projeto desse projeto de lei é a seção desses direitos creditórios 25% do lucro líquido da SCP para os senhores terem uma ideia do que esse recurso representa eu trouxe aqui para os senhores um comparativo do que o estado arrecadou no ano passado a título de compensação financeira de exploração de recursos minerais e o que ele arrecadou com esse recurso do Unióbio deputados no ano passado o estado inteiro o estado inteirinho arrecadou a título de CEFEM 200 264,5 milhões de reais 264,5 milhões de reais os senhores sabem muito melhor do que eu os danos causados pela mineração está aqui o presidente da comissão de minas e energia os senhores têm muito bem acompanhado os danos que isso causam hoje mesmo na capa do estado de minas relatava lá uma senhora apavorada com terror da mineração e isso tudo para arrecadar 264 milhões por outro lado com o Unióbio no ano passado nós arrecadamos 899 milhões de reais esse ano a nossa expectativa é de 1,18 bi 1,18 bi um crescimento do ano passado para esse ano de 31% então eu quis trazer isso para os senhores para os senhores terem noção da importância desse projeto da importância desse projeto e aí nesse ponto eu assim tento já trago assim uma ponderação para os deputados Sargento Rodrigues e Coronel que estava aqui agora há pouco no lugar do Gustavo Valadares tudo bem deputado com relação à preocupação com pagamento dos servidores porque se a intenção é securitizar esses valores o Estado vai antecipar esses recebíveis vai receber e depois esses recursos não mais ingressarão nos cofres do Estado então se a situação hoje já está ruim a situação financeira do Estado hoje é muito delicada nós estamos tendo que parcelar salários eu faço das minhas palavras as palavras da deputada que bem falou eu entendo perfeitamente a situação de um fornecedor que vendeu para o Estado e quer legitimamente receber o que o Estado lhe deve esse fornecedor ele vai receber e vai embora ele negocia mais com o Estado agora a situação deputada é muito diferente do servidor que vai ficar aqui porque a gente pode tudo bem receber esse valor agora mas como é que nós vamos fazer ano que vem porque ano que vem a gente não vai ter mais aquele recurso para receber e pensa bem se hoje recebendo os recursos do Unióbio se está difícil imagina depois então essa é a primeira colocação que eu faço eu entendo a pressão de eventuais pessoas que tem um crédito a receber do Estado e que depois não tem mais contratos com o Estado mas para o servidor público eu acho muito importante os senhores terem ciência das consequências para a finança do Estado depois porque depois esses recursos não mais ingressarão bom então deputado a gente vai explicar deputado bom ah perdão então o que o projeto trata o projeto autoriza o Poder Executivo a ceder onerosamente a pessoas jurídicas de direito privado quem são essas são as SPS Sociedade de Propósitos Específicos isso pode ser feito por meio de emissão de debêntures isso é uma coisa que por exemplo a MGI faz tá e a outra opção que o projeto de lei permite é a fundos de investimentos são os chamados FIDICs fundos de investimentos de direitos creditórios o FIDIC emite cotas e essas cotas são são oferecidas ao mercado e regulamentadas pela CVM pela Comissão de Valores Imobiliários direitos originários de créditos presentes e futuros e aí eu tento responder a uma das perguntas do deputado João Vitor com relação a natureza da operação ao nosso ver no entendimento do Ministério Público de Contas como a operação trata de créditos presentes e futuros trata-se de uma operação de crédito eu vou explicar para o senhor por que esses recursos esse ativo ainda não foi realizado ele ainda não existe dentro da Codemic porque a lei de responsabilidade fiscal ela traz mais uma exceção com relação a caracterização de operação de crédito com relação a antecipação de dividendos só que nesse caso específico o recurso não entrou nem na Codemic ainda o Estado vai estar antecipando um recurso que não entrou então é um derivativo a natureza é de operação de crédito na contabilidade ele é enquadrado no IFRS 9 não tem como você enquadrá-lo no 15 a natureza é de operação de crédito o senhor me perguntou com relação ao entendimento do Tribunal de Contas da União ele tem entendimento inclusive ele suspendeu operações que são com relação a dúvidas com relação a natureza jurídica situações até assim mais tranquilas do que a nossa do que essa que a gente está analisando porque são relativas a créditos tributários o TCU por que o TCU? porque como você faz operação de crédito tem que pedir autorização ao Ministério da Fazenda então você leva essa competência para o Tribunal de Contas da União e o TCU suspendeu várias operações inclusive do município de Belo Horizonte Nova Iguaçu eu tenho aqui eu passo para o senhor essas decisões o Ministério Público de Contas também do Tribunal de Contas da União o entendimento deles também é esse então é isso já tentando responder a esse questionamento do senhor mas eu confesso ao senhor que eu e a Maria Cecília a gente a gente acha mais importante essa casa ter ciência do objeto da operação e da economicidade porque como essa matéria se for se os senhores aprovarem né e a que eu espero que não aprovem mas se por acaso os senhores aprovar se a operação fosse feita como isso é do TCU e a gente já sabe qual que é o entendimento do TCU a gente não assim a gente não está muito preocupado não é que não está muito preocupado mas a gente acha que o que é importante essa casa saber é o que está sendo autorizado por esse projeto de lei e as consequências com relação à economicidade da situação do Estado bom então é o que eu falei com o senhor qual é o objeto real da operação qual entidade fará a cestão dos créditos e creditórios essa é a primeira pergunta que a gente faz e também qual o fluxo de recebíveis é objeto da securitização por quê deixa eu passar aqui o projeto de lei da sua leitura ele permite a interpretação de que quem faria a cessão dos direitos creditórios é tanto o executivo tanto o Estado de Minas Gerais peraí deixa eu ver se eu consigo agora pegar o laser ali para os senhores não não vai né bom mas ele permite a interpretação de que a securitização seria tanto com relação aos créditos do Estado de Minas Gerais quanto da Codemic da mesma forma ele permite interpretar que o fluxo seria tanto aqueles 49% dos dividendos do Estado quanto também a totalidade dos 25% da ECB da sociedade em conta de participação bom a primeira operação que você pode que o projeto de lei permite a interpretação que ela poderia ser feita é com base no artigo 1º inciso 1º do projeto de lei 1205 de acordo com essa interpretação quem faria a cessão dos direitos creditórios seria a Codemic a Codemic faria a cessão dos seus direitos a SPE Sociedade de Propósitos Específicos ou a UFIDIC Fundo de Investimentos de Direitos Tributários esses entes essas pessoas de direito privado fariam a antecipação dos dividendos para a Codemic a Codemic faria apuração dos dividendos devidos dos lucros devidos remeteria a parcela relativa ao Estado de Minas Gerais com os 49% e a parcela da Codem de 51% isso seria feito uma vez ela receberia essa antecipação e seria feita essa distribuição posteriormente o lucro da SCP que é aquela parte ali da CBMM está vendo azul ali os 25% do lucro da SCP eles o projeto permite que eles iriam direto para o banco custodiante então deputados eu acho importantíssimo os senhores terem noção disso da forma como o projeto de lei está redigido ele permite que os 25% da SCP não entrem mais na Codemig vão direto para o banco custodiante direto nem entra lá e aí depois eu fiz essa demonstração aí para os senhores eles iram direto para a SCP essa é a primeira alternativa SPE perdão é o FDIC essa é a primeira leitura que o projeto de lei permite e essa é uma interpretação tão factível que foi a interpretação dada por essa casa na comissão de fiscalização financeira orçamentária no primeiro turno você vê que eu tomei a liberdade se o deputado ele está aqui não está aqui mas eu peguei um pedacinho do parecer da comissão e ela fala que é dos 25% do lucro líquido então foi essa interpretação que foi dada pela FFO bom e aí como eu mostrei para os senhores os recursos da da CBMM da SCP da sociedade de contas de participação proveniente da CBMM eles não mais entrariam na Codemig quiçá na Codend e aí a pergunta que eu faço e faço até para o doutor Ricardo que está aqui presente o que seria dessas companhias porque elas precisam elas vivem do Nióbio a Codend ela só consegue desenvolver essas atividades de fomento que hoje ela faz não é doutor Ricardo porque ela depende desses recursos do Nióbio então feita essa opção o que seria dessas companhias elas serão extintas porque elas elas dependem a Codend para desenvolver essas atividades de fomento desenvolvimento do Estado ela precisa dos recursos do Nióbio então acaso sejam circunzados 25% do lucro da SEP como se manterá atividade de fomento a outra operação que seria possível fazer com base no projeto de lei é com base no artigo primeiro inciso 2 e artigo segundo inciso 1 quem faria nesse caso a cessão dos direitos seria o Estado de Minas Gerais lá em cima o Estado de Minas Gerais faz a cessão dos direitos creditórios deles para a SP ou para o FIDIC que por sua vez antecipa os dividendos para o Estado nesse caso os recursos sairiam da SCP lá na CBMM está vendo 25% iriam para o banco custodiante e aí deputados olha que situação complexa porque o Estado tem direito a 49% da Codemig não é isso então a Codemig ela teria que fazer a sua a sua contabilidade apurar qual o valor que é devido para o Estado que foi securitizado que seriam os 49% e aí informar ao banco custodiante o banco custodiante por uma vez faria a conta da diferença entre tudo aquilo que ele recebeu e o valor que de fato foi securitizado que são os 49% do Estado e aí eu coloco uma preocupação que a gente tem é que esse banco é um banco privado ele passará a fiscalizar a contabilidade da Codemig a Codemig vai informar para ele os dividendos que caberiam ao Estado e ele poderia glosar não concordar falar que foram crescidas receitas operacionais lá que antes não estavam e aí eu fico é um banco particular que passaria a fazer um controle de uma empresa estatal então isso é uma coisa que eu acho muito importante os senhores terem ciência desse perigo e do embrólio que seria glosa não vai dinheiro nenhum fica com tudo ou então fica uma parte e aí a questão judicializada eu acho que os senhores sabem muito melhor do que eu do que isso poderia a que isso poderia levar e aí por fim a terceira operação que seria possível ser feita com base no projeto seria com base no artigo 1º inciso 2 e também artigo 1º inciso 1 os recursos sairiam da CBMM da SCP de azul ali iriam para a Codemig a Codemig faria a sua contabilidade apuraria a parte que cabe ao estado de Minas Gerais com os 49% e então remeteria tão somente esses 49% que cabem ao estado ao banco custodiante é a mesma situação do outro que quem faz a cessão do crédito é o estado de Minas Gerais com a diferença de que ao invés do dinheiro direto para o banco custodiante ele iria primeiro ingressar na Codemig a Codemig faria a sua contabilidade apuraria o que cabe ao estado de Minas Gerais e remeteria para o banco tão somente aquela parte que foi securitizada que é a parte do que cabe ao estado então os senhores percebem que o projeto de lei da forma como está ele é um pulo no escuro a gente não sabe ele permite várias interpretações e por fim tenho mais uma coisa que eu acho muito importante os senhores terem ciência é com relação ao futuro da Codemig deixa eu tentar passar aqui peraí é com relação ao futuro da Codemig se a Codemig será ou não reincorporada à Codemig e eu explico aos senhores por que da minha dúvida a Codemig ela foi criada no ano passado ela foi criada no ano passado em razão de uma cisão da Codemig ela foi criada sem que essa assembleia legislativa autorizasse a criação dela não foi aprovado o projeto de lei autorizando a criação da Codemig então em razão disso o DREI aquela partezinha que está apagada mas na cópia que eu deixei para os senhores tem aí o DREI é um órgão federal Departamento de Registros Industriais é um órgão federal ao qual a Junta Comercial se subordina tecnicamente na atividade finalista a Junta Comercial todos sabemos é um órgão estadual ela é ligada administrivelmente ao governo do estado mas na parte finalística ela se subordina nesse órgão federal que por sua vez é ligado ao Ministério da Indústria e Comércio Exterior e o DREI determinou que a Junta Comercial anulasse a criação da Codemig que a gente tem isso é hoje e nós temos também uma decisão do Tribunal de Contas do estado que também determinou a anulação da Codemig havia uma decisão judicial no bojo do mandato de segurança impetrada pelo estado que garantia a existência da Codemig ocorre que recentemente o advogado do estado está aqui não é doutor Danilo ele pode explicar melhor o governo do estado ele pediu a extinção desse mandato de segurança sem resolução do mérito e o Tribunal de Justiça homologou a desistência dessa ação sem resolução do mérito então a decisão judicial que antes garantia ao estado e à Codemig a sua existência ela hoje não mais subsiste o que nós temos são duas decisões de natureza administrativa seja do DREI esse órgão federal seja do Tribunal de Contas que determinam a anulação da Codemig e por que que isso é relevante? porque hoje a composição societária da Codemig 100% das suas ações pertence ao estado de Minas Gerais não é isso? então se ela fosse reincorporada a Codemig e olha só aquela situação do lado esquerdo é a situação atual se a gente estivesse securitizando aqueles 49% lá se por um acaso a Codemig for reincorporada a Codemig as suas ações serão de titularidade dos estados de Minas Gerais então a gente tem o risco de vender 49% receber por 49% e pagar por 100% os senhores entenderam? porque a securitização é da seção dos créditos do estado como o estado vai ser dono de tudo vai ser tudo então isso é um risco que tem que ser esclarecido o senhor falou a respeito também do cap de colocar um limite não apenas temporal quanto também tentando responder as perguntas um limite de valor a gente entende que é possível com relação a questão dos parcelamentos do salário deputado sargento Rodrigues é aquilo que eu falei com o senhor a gente entende eu acho que esses servidores estão brigando por um direito legítimo a coisa mais preciosa que um servidor tem é o pagamento dos seus vencimentos eles estão certos mas a nossa preocupação é que com a vontade de resolver um problema atual gravíssimo que tem que ser resolvido a situação nossa não piore é como se a gente estivesse vendendo todos os almoços e jantares para pagar um almoço porque o que a gente vai fazer ano que vem a situação vai ser muito pior se a situação está assim com esse recurso entrando como é que elas vão fazer depois porque esse recurso do nióbio ele é importantíssimo a proporção dele que ele entra no estado ele é muito importante por isso é que a gente entende a doutora Cecília agora vai tratar da questão da economicidade é que a situação iria piorar iria piorar então deputado eu peço licença para passar a palavra para a Cecília para ela tratar da questão da economicidade e agradeço a oportunidade espero contribuir me coloco à disposição para as perguntas eu concedo a palavra a doutora Maria Cecília Borges também procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais tem a vossa excelência a palavra obrigada boa tarde a todos boa tarde senhores deputados senhoras deputadas cumprimento todos nas pessoas dos presidentes da comissão de administração pública e comissão de minas e energia senhoras e senhores convidados boa tarde a todos eu gostaria de dizer que é uma honra poder colaborar aqui com a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e também que o Ministério Público de Contas tem ciência do Estado de agonia financeira por que passa o Estado de Minas Gerais e também a grave situação remuneratória dos servidores públicos e sensibilizadas com essa situação é que viemos aqui tentar colaborar na discussão da economicidade do processo a análise econômica financeira dessa operação que o governo está pretendendo fazer a economicidade é um poder dever que o Tribunal de Contas tem análise da economicidade e aí eu vou trazer algumas questões e ao final se os senhores tiverem alguma indagação eu poderei tentar ajudar a primeira questão que a gente tem que levar em consideração é a relevância estratégica do nióbio o nióbio ele apresenta uma relevância estratégica e econômica para Minas Gerais e para o Brasil também o Brasil tem a melhor a maior jazida de nióbio do planeta mais de 95% das reservas estão aqui no Brasil sendo que 95% se encontram aqui em Minas Gerais 75% a 78% da produção do mercado mundial de nióbio acontece aqui no Brasil dessa forma o nióbio extremamente relevante ele apresenta algumas características ele aumenta a flexibilidade a resistência de ligas de aço em tubulações de gasodutos em placas em plataformas marítimas pontes viadutos edifícios ele tem propriedade de supercondutividade ele é utilizado em equipamento médico de imagem é utilizado na fabricação de carros vidros cerâmicas especiais construção civil indústria nuclear turbinas aeronáuticas foguetes espaciais e as suas aplicações elas podem se multiplicar conforme veremos na expectativa do mercado futuro do nióbio e a primeira pergunta que nós temos que fazer quando a gente faz a análise econômico financeira da operação como a Sara que me antecedeu já explicou o Estado a CBMM é parceira da Codemig existe uma sociedade em conta de participação que é denominada pela doutrina sociedade oculta da qual a CBMM é a sócia participante e a Codemig é a sócia oculta e 25% da participação do lucro líquido dessa SCP vai para a Codemig e a primeira pergunta que a gente tem que responder é como é que o governo estimou que ele vai obter cerca de 4 bilhões e meio com essa pretendida operação de sessão até o momento o governo não demonstrou publicamente como ele pretende obter esse valor de cerca de 4 bilhões e meio com essa operação de sessão e uma outra questão é que o governo afirmou que a precificação ou seja a análise econômica financeira a precificação desses direitos que serão cedidos desses direitos creditórios ela deve ser realizada pelos investidores com base na análise histórica e na avaliação de riscos da operação nos seus conhecimentos de mercado e outros dados públicos e a gente tem que responder a seguinte pergunta a precificação desses direitos creditórios objeto dessa operação que o governo está pretendendo com base principalmente na análise histórica como eu demonstrei no slide anterior ela é adequada? e nesse gráfico aqui senhores nós trouxemos para o senhor e essa pergunta a gente tem que responder porque essa análise ela tem que ser feita para o mercado e para o estado essa análise da precificação desses créditos ao longo dos anos esses foram os repasses que a SCP fez para a Codemig desde 1995 até 2018 e a previsão para 2019 é de 1 bilhão e 180 milhões de reais então esse gráfico demonstra o que a Codemig recebeu como participação do lucro líquido da SCP ao longo desses anos o estado está pretendendo agora em 2019 fazer uma operação uma operação de cessão desses créditos para aproximadamente 13 anos ou seja o que o estado receberia de 2019 até cerca mais ou menos de 13 anos ele receberia um valor que como eu disse para os senhores foi anunciado na imprensa 4 bilhões e meio mas não nos foi apresentado como é que se chegou nesse cálculo então vamos fazer uma situação hipotética 3 anos para frente vamos voltar 3 anos para trás se a gente voltar 2019 3 anos para trás 2006 imaginemos que o estado em 2006 quisesse fazer esta mesma operação de cessão de direitos creditórios com base em qual critério como é que ele vai verificar o valor do ativo como é que ele vai verificar o quanto vale ele tem dito que vai se utilizar do método histórico se em 2006 o estado tivesse feito esta operação por este método que ele está dizendo que vai fazer agora em 2019 o que teria acontecido no cenário hipotético o estado teria previsto em 2006 que receberia o que está de azul mas lembrando que o que está de azul seria um pouco menos porque teriam que ser subtraídos os descontos taxas os descontos em geral e efetivamente ele recebeu tudo o que está lá em cima de vermelho ele recebeu o vermelho e o azul ou seja esse método de média histórica ele não é um método adequado para fazer análise econômica financeira dessa operação porque ele não consegue fazer o cálculo do valor justo que é o que precisa ser calculado para que a análise econômica financeira da operação seja concluída eu vou trazer para os senhores mais alguns elementos nós estamos apresentando dados de 2006 13 anos atrás e se fossem os outros cenários em todos os outros cenários desde 1996 até 2018 o que o estado estimaria é a coluna verde e o que o estado efetivamente arrecadou é a coluna laranja ou seja a diferença é gritante a perda que o estado teria ao longo dos anos se tivesse feito essa operação com base no método histórico que é o método que tem sido dito que será utilizado então em 2006 só para apresentar um dado para os senhores o mercado de neóbio ele cresceu 280% acima do esperado pela média histórica de 1995 até 2006 então se esse método ele é insuficiente como é que nós temos que fazer o método da média histórica ele não é um método suficiente ele não é um método adequado para fazer essa precificação além do que nós temos que considerar que o mercado de neóbio ele tem crescido vertiginosamente então como é que nós temos que fazer a partir de final de 2007 para 2008 no Brasil passaram a ser passaram a reger as normas internacionais de contabilidade foram aprovadas leis que positivaram no direito brasileiro essas normas internacionais de contabilidade e o que que essas normas internacionais de contabilidade elas dizem elas apontam que para precificação de crédito nós temos que fazer uma análise de um conceito que eles chamam de valor justo e o que que seria esse valor justo ele traz algumas premissas é a prevalência da essência sobre a forma o balanço ele não é mais um mero retrato do passado ele é informativo dos fluxos de caixa esperados é necessário uma análise conjunta finanças economia contabilidade diversos elementos para que garantam um maior poder de informação e garantido esse maior poder de informação a análise ela vai ser a mais adequada e vai se enquadrar naquele conceito de valor justo que eu estou apresentando aqui para os senhores e a deputada andréa perguntou aqui e a gente pode concluir que a realização dessa operação sem o indispensável embasamento em dados objetivos e precisos ela pode sim atentar contra a gestão fiscal responsável então a análise que tem que ser feita não é simplesmente uma análise retrospectiva como o método histórico aponta e como o governo apontou a análise tem que ser feita uma análise prospectiva e para a gente fazer essa análise então no caso específico do niodo o que a gente tem que considerar que informações que são necessárias então para adequada precificação desses créditos objeto dessa operação que o governo pretende realizar pelo método adequado que é o método do valor justo então eu trouxe aqui alguns exemplos de informações estratégicas informações estas que são imprescindíveis para que essa análise econômica econômica financeira da operação seja realizada então eu vou dar alguns exemplos plano de venda de produto de neóbio plano de produção de produto de neóbio plano de lavra projetos de desenvolvimento de novos produtos e tecnologias preço futuro dos produtos de neóbio plano de ampliação da planta e outros exemplificando para os senhores aqui o item plano de ampliação da planta esse gráfico demonstra esse gráfico demonstra a evolução da capacidade produtiva do ferro neóbio nos últimos 56 anos de 1965 até 2017 o mercado de neóbio cresceu mais de 5 mil por cento de 1965 até 2017 o mercado de neóbio cresceu mais de 5 mil por cento segundo informações prestadas pela CBMM ao Ministério Público de Contas de 2017 até 2021 aquela primeira coluna vermelha a projeção é que de 100 mil toneladas essa produção passe para 150 mil toneladas ou seja um salto de 50 mil toneladas e de pelo menos 50% na capacidade produtiva essa informação é fundamental para que possa ser adequadamente precificado esse ativo para que possa ser avaliado esse ativo e para que possa o Estado fazer as análises devidas e os investidores também para que haja a melhor operação possível nos termos de análise econômica financeira e mais uma questão a imprensa divulgou que segundo entrevista da CBMM o valor em 2021 não seria 150 mil toneladas não seriam 210 mil toneladas e essas informações para frente a partir de 2021 nós não temos e o Estado deveria ter todos deveriam ter para fazer a análise a adequada análise e a adequada avaliação desses ativos essas informações não existem então a pergunta que a gente tem que fazer é quanto que isso agregaria de valor para a empresa essa e várias outras informações como eu exemplifiquei aqui uma outra questão retornando aqui projetos de desenvolvimento de novos produtos e tecnologias a imprensa especializada tem divulgado também que nos próximos dois anos vai acontecer o novo boom do nióbio por conta do desenvolvimento de uma tecnologia para a super bateria de nióbio para carros elétricos a CBMM já se aliou à japonesa Toshiba e a previsão é que nos próximos dois anos essa bateria já esteja operando ela tem a capacidade de carregamento de seis minutos e é com uma autonomia de 350 quilômetros em comparação com a bateria tradicional que demora de seis a oito horas para ser carregada então todas essas informações são necessárias para avaliação do ativo todas essas informações são necessárias para análise econômica financeira dessa operação quanto mais informação eu tiver mais próxima eu vou chegar da avaliação daquele conceito de valor justo que eu apresentei para os senhores agora a gente vai chegar numa questão eu disse que essas informações aqui estratégicas elas precisam ser elas são imprescindíveis para análise econômica financeira da operação e nós vamos chegar agora deputados num ponto muito relevante eu peço a atenção de todos os senhores porque para mim esse é o ponto fundamental da minha exposição aqui essa questão já foi trazida aqui na Assembleia Legislativa já foi trazida para a Advocacia Geral do Estado já foi levada para a Advocacia Geral do Estado já foi levada para o Ministério Público de Contas já foi levada para o Ministério Público Estadual que é a questão que o Estado não tem acesso às informações necessárias para a precificação dos créditos objeto da operação pretendida pelo valor justo então senhores deputados o governo ele afirma que ele não tem informação como é que o Estado vai ceder os seus créditos se ele mesmo não sabe o valor não tem informação suficiente para fazer a avaliação pelo valor justo como é que se pretende fazer uma operação desta envergadura e nós vamos ver os gráficos à frente os impactos não somente para as gestões futuras como para depois de 2032 quando o contrato com a CBMM se encerra como é que o Estado que não tem informação ele está pretendendo fazer uma operação dessa envergadura e quem é que tem essa informação os senhores sabem o Ministério Público de Contas não tem essa informação os senhores sabem é só a CBMM que tem essas informações por quê? porque o Estado reconhece que não tem acesso a informações estratégicas dos negócios da Comipa e da CBMM como planos de venda e de produção de produtos de nióbio e planos de lavra do pirocloro ora senhores deputados o Estado é sócio da Comipa não é? o Estado tem 51% ele é detentor de 51% das ações da Comipa e a CBMM é detentora de 49% das ações o Estado é sócio ele não tem acesso às informações da Comipa a Comipa não exerce as suas funções há graves falhas de governança na Comipa essas falhas de governança foram denunciadas aqui na Assembleia elas ainda não foram corrigidas o Estado afirma isso e a questão da parceria da sociedade em conta de participação o Estado e a CBMM são parceiros na sociedade em conta de participação o Estado também não tem acesso a essas informações e pior o Estado é dono de uma mina os senhores concordam? o Estado é titular do direito de concessão de lavra de uma das minas e ele não tem informação sobre essa mina então seja como dono da mina titular do direito de concessão da exploração dessa mina seja como sócio da Comipa que é uma SA é uma sociedade anônima o Estado é sócio majoritário da Comipa ele não tem essas informações e a Comipa é tão pouco e ele é parceiro participa numa sociedade junto com a CBMM que é a parceira privada e ele também não tem acesso a essas informações então são várias informações que ele deveria ter acesso o plano de lavra ele deveria estar dentro da Comipa que é a mineradora como a Sara apontou aqui a Comipa é a empresa mineradora da qual são sócios o Estado Codemig e a CBMM o Estado não tem acesso ao plano de lavra eu já disse aqui das falas de governança na Comipa a CBMM produz e armazena informações estratégicas há uma verdadeira tutela da CBMM na Comipa a Comipa não exerce as suas funções ela é uma SA ela é uma sociedade anônima mas ela não exerce as suas funções a CBMM ela tem a Comipa como um departamento dentro da CBMM o estatuto da Comipa ele é descumprido a CBMM exerce o controle operacional sobre a Comipa sistema de informação de suprimento custos contabilidade o controle compartilhado que é previsto no estatuto também não é realizado então tudo está dentro da CBMM o Estado não tem acesso a essas informações então além dessa questão que para mim é a questão principal e de extrema gravidade a falta de transparência na condição desse processo que o Estado tem demonstrado ou seja a opacidade na operação agrava essa simetria essa simetria assimetria informacional eu vou trazer um exemplo para os senhores esse exemplo não é meu não esse exemplo é de um professor da USP mas ele cabe exatamente aqui discutindo essa questão o professor disse o seguinte imaginemos um paciente que resolve fazer o seu controle anual e vai ao médico e chega no médico e fala doutor eu quero fazer o meu controle anual ele faz o exame clínico e pede uma série de exames aí ele fala o senhor faça os exames e depois retorne com os exames o paciente volta 30 dias depois não fez os exames e fala e aí doutor qual é o meu diagnóstico o que o médico vai falar para ele eu não tenho como te informar é mais ou menos essa situação aqui só que a situação do Estado é muito pior é muito mais grave como eu apresentei aqui para os senhores eu espero que os senhores tenham compreendido essa parte porque essa parte aqui é bem grave é fundamental e sem a solução dessa questão não tem como esse projeto continuar porque como é que vai aprovar um projeto que está cedendo créditos sem eles serem adequadamente precificados sem uma análise econômica financeira hígida com base no valor justo que leva em consideração todas essas questões como é que o Estado vai fazer uma operação dessa envergadura sem fazer análise da economicidade e sem demonstrar isso para o Tribunal de Contas e para o Ministério de Públicos de Contas para a Assembleia Legislativa e para todos os órgãos de controle então essa questão é fundamental senhores eu peço que os senhores registrem essa questão porque tudo que eu for falar agora é relevante também mas essa questão é a questão mais relevante e sem a solução dessa questão essa operação ela não tem como continuar de forma hígida não com uma análise justa econômica financeira da operação não temos como prosseguir e uma outra questão que eu havia me esqueci de falar a lei das estatais ela garante ao Estado o acesso a uma série de informações estratégicas que hoje são de conhecimento pleno apenas da CBMM eu vou só dar um exemplo aqui o parágrafo 7º do artigo 1º ele diz na participação em sociedade empresarial em que a empresa pública a sociedade economia mista e suas subsidiárias não detêm o controle acionário essas deverão adotar no dever de fiscalizar práticas de governança e controle proporcionais à relevância à materialidade e aos riscos do negócio do qual são partícipes considerando para esse fim e aí ela elenca algumas questões portanto não há dúvida que o Estado não só pode como ele deve ele tem o dever de ter acesso a essas informações seja por ser dono da mina titular da mina seja por ser sócio da Comipa seja por ser partícipe na sociedade em conta de participação com a CBMM a resposta a essa questão a resolução dessa questão ela é condição para que essa operação ela seja concluída de forma adequada que atenda à economicidade que atenda a uma análise econômica financeira hígida dessa operação e tem mais algumas questões senhores deputados que os senhores tem que levar em consideração na análise desse projeto tem alguns fatos que já são conhecidos e que já já existem e que já são conhecidos que impactam na análise econômica financeira dessa operação e que inclusive podem fazer com que o valor dos ativos eles diminuam uma questão é a questão da insegurança jurídica que a Sara já falou da cisão da Codemig que pode ser revertida se a Codenge se essa cisão da Codemig ou a criação da Codenge ela for revertida isso traz uma insegurança jurídica enorme a possibilidade dessa a possibilidade dessa reversão então isso já é uma questão que tem que ser levada em consideração essa insegurança jurídica ela faz com que o ativo diminua o seu valor uma outra questão é a urgência divulgada na imprensa pelo governo na aprovação desse projeto essa urgência ela também deprecia o ativo ela também deprecia essa avaliação e uma outra questão que eu acho que já foi trazida aqui na assembleia também é uma disputa existente entre a Codemig e a CBMM a respeito da lavra igualitária e dos teores de nióbio a Codemig ela foi feita uma auditoria e a Codemig entende que a mina do estado além de ser menor em quantidade ela está sendo explorada em maior quantidade e o teor de nióbio da mina do estado ele é maior ou seja o estado poderia estar sendo lesado é necessário que se faça uma perícia com base em dados validados com metodologia internacional para se concluir essa questão essa pendência esse conflito que existe por quê? porque se existe um prejuízo se o estado está sendo lesado ele continua sendo lesado seja no teor seja na quantidade então esse prejuízo ele só está aumentando isso precisa ser verificado e além disso o projeto de lei do jeito que ele está aqui na casa ele não resguarda eventuais direitos esse projeto ele não resguarda essa questão então essa situação do conflito quanto a questão da lava igualitária e a diferença de teorias de nióbio ele precisa ser solucionado e o projeto ele não resguarda esse gráfico senhores deputados ele esse gráfico senhores deputados ele é extremamente relevante eu peço a atenção dos senhores aqui porque eu vou demonstrar uma situação que eu acho que os senhores não atentam talvez não tenha atentado para ela ainda a linha azul começa ali em 2010 é tudo que o estado de Minas Gerais recebeu vem recebendo o fluxo de dividendos ao longo dos anos e porque é que tem um pico lá em 2019 final de 2019 início de 2020 se o estado realizar essa operação agora da forma como ele está querendo realizar a previsão é uma média de 4 bilhões e meio 5 bilhões que vão ser recebidos agora em 2019 todo esse valor e depois de 2019 o que vai acontecer o fluxo vai zerar mas o fluxo não vai zerar só até 2032 não por quê porque em 2032 esses créditos serão se forem cedidos até 2032 e é o prazo que se encerra a parceria entre a CBMM e a Codemig o contrato por decurso de prazo o contrato se encerra em 2032 ou seja não haverá mais esse contrato não vai mais produzir seus efeitos não existirá mais a parceria entre a Codemig e a CBMM e o que vai acontecer em 2032 o estado vai retomar a mina ele vai retomar a mina em tese mas o que vai ter lá na mina a gente não tem nenhuma garantia não há limite para aumento da produção é a CBMM que controla essa informação é a CBMM que faz esse trabalho além do que a mina do estado ela tem um volume menor que a mina da CBMM como eu já disse aliados a falhas graves de governança da Comipa a chance da mina ser esgotada não é uma hipótese é uma hipótese que nós temos que considerar em 2032 não quer dizer que o estado vai voltar a receber não pode ser que agora em 2019 seja a última vez que o estado de Minas Gerais receba recursos provenientes do nióbio pode ser essa é uma possibilidade factível é uma possibilidade com base nos dados que eu estou apresentando aqui para os senhores dados graves dados relevantes que precisam ser levados em consideração se o estado efetivar a operação o pico em 2019 depois o fluxo zera até 2032 e depois não se sabe o que vai acontecer existe a chance real de a mina estar exaurida e aí o estado não vai receber mais nada mesmo é a última vez e uma outra questão é que esse projeto ele impacta futuras gestões ele não vai impactar apenas a gestão atual do governo ele vai impactar outras gestões ele vai comprometer a receita de outras gestões então essa é uma outra questão que tem que ser levada em consideração e a figura que ilustra bem esse cenário desse fluxo aqui é a galinha dos ovos de ouro se o estado está querendo abrir mão da galinha você vai continuar recebendo os ovos de nióbio do jeito que tem recebido ou até de forma melhor porque como os senhores viram a expectativa de crescimento do mercado de nióbio ela é gigantesca então a decisão a galinha de ovos de ouro ela representa bem essa situação e eu vou já estou partindo para a conclusão nós entendemos que essa operação ela não é uma operação de mera securitização mas ela é uma privatização velada por todos esses elementos que nós trouxemos aqui a Codemig resume-se ao fluxo financeiro do oriundo da venda do nióbio e diante das poucas informações disponíveis da inexistência de algumas delas da falta de seu encaminhamento ao controle externo e da existência de assimetria de informações conclui-se que o projeto de lei não atende a economicidade e a necessária e adequada análise econômica financeiro da operação ela restou prejudicada por todas as informações que nós trouxemos aqui senhores deputados e eu vou apresentar alguns questionamentos que ficaram sem resposta porque as informações não foram devidamente prestadas e vou já estou partindo para a conclusão e os questionamentos que não tem resposta são o seguinte qual que será o objeto da operação que foi o que a Sara já tratou qual a entidade que fará a cessão dos direitos creditórios acaso sejam securitizados 25% do lucro líquido da SCP como se manterá a atividade de fomento da Codenji haverá extinção da Codenji ela será reincorporada à Codemig qual o fluxo de recebíveis será objeto da operação qual foi a memória de cálculo para se obter o valor de 4 bilhões e meio informados pelo Estado houve um estudo do impacto financeiro da operação para mandatos futuros até 2032 qual será a situação das minas em 2032 poderão estar esgotadas ou quase esgotadas eventual crédito futuro decorrente de demanda sobre a interpretação de cláusula relativa ao teor de niobo e volume de exploração diferenciada será securitizado essas informações todas estão sem resposta o Ministério Público de Contas está analisando essa situação há bastante tempo e eu vou concluir dizendo que a operação da forma como ela foi apresentada ela afronta a economicidade e ela é lesiva ao interesse público há drásticas perdas estimadas perdas irreparáveis ao desenvolvimento e ao patrimônio público nós estamos tratando de empresas estatais viáveis estratégicas para o desenvolvimento de minas gerais devem ser pensadas alternativas estruturantes democráticas para a crise é necessário que o Estado recupere sua capacidade de induzir o crescimento estimular a atividade produtiva investir conhecimento tecnológico e aumentar a arrecadação reformas estruturais são necessárias a operação além de não resolver os problemas financeiros tornará Minas Gerais um Estado mais empobrecido o NIOB é o tesouro de Minas Gerais pode ser a solução do grave problema financeiro do Estado da situação de agonia financeira por que passa o Estado de Minas Gerais e eu gostaria de finalmente por fim mesmo registrar que essa audiência pública sirva de testemunho para a história de que o governo o poder executivo esta Assembleia Legislativa a Codemig e todos os envolvidos foram devida e suficientemente alertados muito obrigada nós que agradecemos a presença da senhora e na sequência concedo a palavra ao doutor Danilo Antônio de Souza Castro advogado-geral adjunto do Estado de Minas Gerais representando o advogado-geral do Estado Sérgio Pessoa de Paula só uma questão de ordem sim tem a vossa excelência a palavra só para saber como é que está sendo feita a inscrição na sequência nós vamos abrir os debates primeiramente o presidente da comissão de Minas e Energia deputado Rafael repórter Rafael os vice-presidentes Oswaldo Lopes João Vítio Xavier na sequência já estão inscritos os líderes André Quintão Ulisses Gomes Sábio Souza Cruz e vossa excelência muito obrigado tem vossa excelência a palavra senhoras e deputados senhores deputados cumprimentos nas pessoas do presidente da comissão de administração pública o presidente da comissão de Minas e Energia deputados João Magalhães deputado Rafael primeiramente registro a importância desse evento para que possamos discutir um projeto de tamanho e magnitude para o Estado um projeto de muita relevância então acho que a oportunidade de estarmos aqui agradecemos então o convite cumprimentamos também as convidadas do Ministério Público de Contas as pessoas também que vieram assistir e participar desse evento e aí já adentrando um pouco até para maior produtividade da nossa fala adentrando um pouco aos questionamentos que foram colocados inicialmente pelo deputado João Vitor Xavier também foi colocado por outros parlamentares pelas convidadas eu centraria esses questionamentos do ponto de vista jurídico talvez em dois pontos tem algumas outras questões acessórias mas inicialmente seriam dois pontos que é a dúvida quanto a suposta caracterização como operação de crédito e a questão também do prazo da operação em face da LRF e aí até para responder a esses pontos eu gostaria de pedir licença para para ler um trecho de um parecer não é um parecer novo e não é um parecer da GE um parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que é o órgão jurídico integrante da Advocacia Geral da União que assessora a Secretaria do Tesouro Nacional a STN na avaliação de operações de crédito então de modo geral o governo federal acompanha as operações de crédito realizadas pelos demais entes porque ele faz esse registro até por uma questão de economia de finanças públicas e avaliação jurídica então cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional esse parecer é interessante porque quando eu ler esse trecho os senhores vão perceber que ele se adapta muito à situação que nós vivemos hoje mas ele foi emitido em 2014 parecer 1579 de 2014 e nesse trecho ele coloca da seguinte forma a antecipação de recursos não é condição suficiente para conceituação da medida como operação de crédito pois se isso fosse verdadeiro toda e qualquer alienação de ativos deveria ser considerada operação de crédito haja vista que alienar um ativo significa transformar em receita presente uma receita futura real ou potencial não se pode definir a antecipação de recursos futuros como operação de crédito no sentido da LRF lei de responsabilidade fiscal tal entendimento atende ao sentido finalístico da LRF o qual não é interferir nas escolhas do ente público no tocante a distribuição intergeracional de receitas então fazendo um parênteses o objetivo da LRF não é discutir não é criar óbice ou vedar essa distribuição de receitas a gestão patrimonial dizendo em outros termos e aí prossigo então não é interferir na escolha do ente público no tocante a distribuição intergeracional de receitas mas o de garantir o de garantir a administração sustentável da dívida pública então eu faço um novo parênteses para colocar nós estamos discutindo aqui gestão patrimonial e não endividamento e não dívida pública que é o que a LRF cuida e estabelece restrições e vedações em alguns casos e aí prossigo a leitura em outras palavras a seção definitiva de direitos creditórios não constitui operação de crédito para fins da LRF por não acarretar endividamento novo ou mais gravoso para o ente que cede tais direitos então o que está sendo discutido e esse parlamento é o local legítimo para discutir isso a gestão patrimonial o povo de Minas vai deliberar sobre o patrimônio é um patrimônio é um direito integrante do patrimônio do Estado ainda que esse direito venha a se concretizar futuramente o patrimônio já existe e aí é interessante porque o próprio parecer ele coloca de forma de forma muito clara que a depender do uso mais ou menos sábio que se dê os recursos antecipados o Estado pode ficar mais pobre se for um uso menos sábio o Estado pode ficar mais rico se for um uso sábio eu posso antecipar e gerar riqueza posso antecipar e ter um proveito econômico mas aí ele é taxativo não se pode dizer que ficou mais endividado então esse é um interessante porque esse excerto do parecer que está inclusive disponível na internet ele eu acho que ele delineia bem essa questão e responde um pouco às duas indagações tanto a questão quanto a não caracterização da operação como operação de crédito assim como também a questão do prazo quer dizer o parlamento é o local legítimo para deliberar sobre isso sobre gestão de ativos tanto é não é por outra razão que a nossa Constituição do Estado estabelece que para o Estado alienar um imóvel ele depende de autorização legislativa e por isso está buscando autorização legislativa para alienar esse ativo porque é o povo deliberando são os representantes do povo deliberando sobre essa gestão do patrimônio e aí eu retomaria também em reforço a essa questão a uma resolução do Senado Federal o Senado Federal como nós todos sabemos é o órgão em que tem assento os entes da federação e ele cuida então dos limites constitucionalmente atribuído de cuidar dos limites para a realização de operação de crédito e na resolução 43 se não estou enganado é 2001 do Senado Federal lá no artigo 5º inciso 7 ele prevê e aí vou fazer um parênteses relacionado à dívida ativa porque foi até citado aqui existem alguns precedentes em relação à sessão da dívida ativa e eu vou adentrar a eles daqui a pouco então quando na resolução do Senado lá no artigo 5º inciso 7 ele prevê sobre a sessão de dívida ativa e ele diz taxativamente não constitui operação de crédito a sessão de dívida ativa desde que ela seja definitiva tanto é que o nosso projeto o projeto apresentado o nosso projeto aqui em discussão ele prevê essa sessão definitiva é a sessão em que não há assunção de um compromisso financeiro e isso por que não é porque o Senado assim escolheu se a gente for se nós formos a LRF todos os dispositivos que cuidam de operação de crédito eles tratam eles tratam seja a operação clássica seja a operação de crédito assemelhada eles tratam de endividamento eles tratam de compromisso financeiro futuro e esse compromisso financeiro futuro ele não ocorre quando a sessão é definitiva por que? porque no momento que existe ali a nação se encerram se encerrou ali a operação o Estado não fica endividado ele não garante se não se verificar nós discutimos aqui muito a questão do questão econômica e aí obviamente eu não vou adentrar porque não está na nossa esfera mas se não se verificar imaginando que ocorra alguma calamidade ocorra alguma circunstância que fruste a exploração do nióbio o Estado não vai garantir então isso é um risco do adquirente e aí as condições eu vou deixar mais adiante e aí eu queria até observar em relação a em relação a a questão da Codenge que o projeto de lei pelo menos em nossa ótica com todo o respeito das opiniões em sentido diverso em nossa ótica ele é claro no sentido de que ele autoriza o poder executivo o Estado de Minas Gerais alienar os direitos que ele tem os direitos que ele tem quais são? são 49% hoje então ele está autorizando o Estado alienar é o Estado que vai alienar por isso inclusive que exige a necessidade de autorização legislativa porque se fosse uma operação da própria Codemig da Codenge não haveria necessidade de autorização legislativa uma operação dentro da empresa ela pode inclusive contrair a operação de crédito como a Semig o faz a Copasa o faz qualquer empresa não dependente não possui óbito não possui limite a realização de operação de crédito e com isso os outros 51% eles permanecem direcionados a Codenge permanecem direcionados a Codenge e como foi colocada a questão da dúvida sobre a sustentabilidade da Codenge bom se a projeção tal como colocada ali de dividendos seria em torno de 1,2 bilhões 51% disso enfim é um recurso considerável para que a Codenge possa sustentar e exatamente em razão disso a advocacia do Estado ela sustenta a cisão o nosso entendimento inclusive na linha do que o Supremo vem decidindo recentemente de que não dependeria de autorização legislativa a realização dessas operações societárias porque é uma simples reorganização de empresas desde que não haja transferência de controle acionário se não há transferência de controle acionário o Supremo em decisão recente entendeu que podem ser feitas alterações inclusive alienação de subsidiárias enfim sem necessidade e embora o Estado tenha de fato desistido do mandato de segurança existe um acórdão do Tribunal de Justiça ele não se desconstitui ele continua existindo do órgão especial do Tribunal de Justiça reconhecendo a constitucionalidade e a legalidade da cisão existem também outras decisões judiciais então essa questão ela está judicializada e todas as decisões judiciais que foram proferidas foram no sentido de manter a cisão então existem hoje duas ações se eu não estou enganado uma ação civil pública e uma ação popular em ambas os pronunciamentos judiciais todos foram no sentido de manutenção deixe-me ver se eu anotei mais algum questionamento bom em relação a questão da lavra igualitária o projeto também em nossa ótica também com o devido respeito ele é claro ao estabelecer que os direitos creditórios cedidos são aqueles constituídos a partir da data da sessão então qualquer direito que se verifique relativo a data anterior não será obviamente objeto da sessão então isso também é outro ponto que eu acho que seria interessante a questão de ordem é a seguinte isso o senhor está falando é o que nós estamos cobrando mas isso não está no texto da lei ele prevê que se eu não estou enganado ele prevê que fica autorizado a ceder os direitos creditórios constituídos entre a data não? não, não está o que fala o texto da lei é outra coisa isso não está no texto da lei e isso presidente é bom se destacar que fique registrado foi muito falado aqui em filigrama isso aqui é uma filigrama que pode ser uma filigrama de 5 bilhões de reais uma filigrama de 5 bi tudo bem nós podemos esclarecer mas aqui pelo texto original que eu estou aqui do site da assembleia senhoras deputadas vamos aguardar a conclusão do doutor Ricardo doutor Danilo pois bem eu estou lendo aqui o texto permitam-me ler o texto do projeto que está no site da assembleia o artigo 2º inciso 1 a cessão dos direitos creditórios autorizados nos termos dessa lei deverá inciso 1 limitar seus direitos creditórios de titularidade do estado de minas gerais oriundos da codemig que vierem a ser devidos ou de qualquer forma se materializarem entre a data de celebração dos instrumentos relativos à respectiva sessão de que trata o artigo 1º até 31 de 12 de 2032 então se forem direitos relativos a fatos anteriores pela própria leitura textual entendemos que não estão contemplados a exemplo da lavra igualitária que o Ricardo pode falar melhor a questão que está sendo debatida no âmbito da codemig que está sendo discutida bom então com isso havia também um questionamento sobre o entendimento do TCU em relação a essa cessão de direitos creditórios existe um procedimento aberto no TCU e não concluído o TCU ele entendeu por ouvir o Senado Federal e depois dessa oitiva salvo melhor salvo engano ele não concluiu esse procedimento em relação a cessão de dívida ativa e aí não estamos falando desse crédito e por que existe a dúvida do TCU em relação a dívida ativa lembrando que tanto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que cuida de sistematizar essa matéria no âmbito da União tanto o Senado Federal que é o órgão responsável por avaliar os limites das dívidas admitem a cessão de dívida ativa definitiva por que o TCU está abordando a questão e discutindo ainda sem uma posição definitiva porque no caso de cessão de dívida ativa como é que é o procedimento há uma cessão de parcelamentos então existem a dívida ativa normalmente existem os parcelamentos e cede-se o parcelamento e de modo geral existe uma obrigação colocada nos termos de cessão de substituição então quando um daqueles parcelamentos se frustra como é a cessão do fluxo há uma substituição daquele parcelamento por outro então com isso não se aperfeiçoaria o requisito exigido pelo Senado de que a cessão seja definitiva ela não é definitiva porque em todo momento havendo frustração de um determinado parcelamento eu seria obrigado a substituir aquele crédito por um outro que ainda tivesse enfim em que houvesse fluxo de recursos então sem prejuízo de maiores outros esclarecimentos que estamos à disposição para fazê-los eu gostaria de trazer essas considerações iniciais para colocar para tentar contribuir para o debate agradeço obrigado obrigado doutor Danilo na sequência concedo a palavra ao doutor Ricardo Wagner de Toledo representando o presidente da Codemig Dante de Matos Boa tarde a todos na pessoa do presidente cumprimento a todos os deputados e os convidados colegas aqui de mesa e pretendemos aqui trazer uma uma informação um pouco estruturada que deva esclarecer alguns pontos que foram aqui tocados mas antes de passar para essas informações eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade porque aqui foram apontados por alguns deputados pelo Ministério Público de Contas várias questões muito importantes e que se elas podem ser de alguma forma melhoradas no texto que está sob apreciação dessa casa isso será muito bem-vindo porque é o objetivo de todos nós temos aí uma segurança jurídica que ampare essa operação pretendida antes de mostrar ali o tipo de desenho em construção e o estágio que estamos hoje de evolução dessa proposta gostaria de dizer que nós de início temos alguns pontos que chamamos de condições de contorno da operação que são pontos que pretendemos que sejam refletidos no negócio efetivamente feito e nos documentos que ampararão essa operação porventura aprovada uma primeira observação é que a orientação sempre foi que se faça uma proposta de operação que não seja uma operação de crédito então uma operação financeira de captação de recursos para o Estado e que não fira a lei de responsabilidade fiscal seja uma operação que não é de crédito essa é uma das condições de contorno iniciais outra condição de contorno é que não se está em consideração a venda de nenhum tipo de ação seja as ações ordinárias que representam hoje o capital da companhia ou outro tipo de ação emitida não há venda de ação não há transferência de controle de nenhuma natureza em nenhuma das empresas envolvidas como a gente vai representar ali daqui a pouco outra condição de contorno é que tudo que se pretende captar de recursos lastreado nessa participação nesses dividendos que pretendemos ceder que fique muito bem segregado e isso foi dito aqui várias vezes por várias pessoas e é um ponto muito importante segregado de qualquer negociação que mude a relação Codemig e CBMM hoje existente então este é um ponto bastante claro nessas condições de contorno outro ponto importante é que se distanciando de um tipo de qualquer tipo de operação de crédito o Estado não pode de maneira alguma garantir renda mínima para o investidor então de novo afastando de qualquer tipo de operação o Estado em momento algum da operação é garantidor de um piso de operação então essas condições de contorno e outras menos importantes elas estão previstas na operação proposta antes de mostrar a operação proposta eu gostaria de passar um fluxo primeiro a gente para ficar claro a gente está falando da estrutura da securitização de um fluxo futuro de dividendos da Codemig via um FIDIC NP um FIDIC não padronizado nós vamos falar mais disso e depois disso a forma de colocação das cotas do FIDIC no mercado se dará através de um leilão público na Bolsa na B3 com garantia firme de liquidação do vencedor desse leilão que fará a distribuição dessas cotas então ali em vários momentos surgiram questionamentos sobre a estrutura da operação e a forma de levá-la ao mercado esse é o caminho que estamos hoje na construção dessa proposta financeira como funciona hoje a operação aquele fluxo representa de forma simplificada o que temos hoje na operação o estado de minas detém 100% das ações ordinárias da Codenji e detém 49% das ações ordinárias da Codemig e a Codenji detém os restantes 51% do capital da Codemig a Codemig por sua vez detém 51% das ações da Comipa que é a mineradora e a CBMM os restantes 49% e estou aqui arredondando o percentual de participação acionária como foi dito anteriormente a Comipa é uma empresa que explora o minério de pirocloro e vende a CBMM a custo mais 5% e esse é o arranjo empresarial estabelecido décadas atrás e que funciona com essa venda então ela é uma sociedade anônima com essa finalidade a Codemig é detentora de um direito minerário e a CBMM de outros direitos minerários juntos na mesma localidade há então a exploração conjunta dos direitos minerários do pirocloro e essa operação de mineração fornecendo a matéria-prima a CBMM a CBMM por sua vez é responsável na relação que tem através de uma sociedade de cotas de participação com a Codemig por todo o processo de distribuição mineral separação metalurgia produção das ligas de ferro nióbio comercialização e tudo isso e do resultado que ela leva a mercado essa operação 25% do resultado é repassado mensalmente para a Codemig aqui há que fazer uma observação que quando a CBMM vai ao mercado hoje existem três players do negócio de nióbio no mundo a CBMM com absoluta parcela majoritária do mercado mundial depois disso temos em partes mais ou menos iguais duas outras empresas a antiga naiobec canadense que hoje se chama magris com mais ou menos 7% do mercado mundial e a outra empresa também com 7,7 e meio do mercado é a China Molly a China Molly Bidênio que opera em Catalão em Goiás essas duas empresas tem mais ou menos o mesmo tamanho algo como 7% do mercado mundial e todo o restante é controlado pela CBMM muito bem a CBMM então quando vai ao mercado e vende as ligas de nióbio ela o faz em algumas moedas esse é um ponto que lá na frente quando falamos em valor justo ele tem que estar na mesa então a operação é em dólar em euros e também em reais então ali nós temos uma questão de câmbio de projeção de taxa futura de câmbio que vai impactar essa discussão sobre valor esse então é o desenho de como funciona há algum tempo tirando a Codenji que é uma novidade de pouco tempo atrás o processo da Codemig com CBMM e tal é o mesmo há algumas décadas muito bem a operação pretendida que é a venda daquela ponta lá em cima verdinha que sai da Codemig e entra direto no estado que representa 49% do dividendo que sai da Codemig então aqui a gente tem que pontuar uma coisa o que entra na Codemig é resultado de uma sociedade de cota de participação o que sobe para o estado é dividendo da Codemig são coisas claro como todos os senhores sabem diferentes o que é que temos dentro do balanço da Codemig a Codemig dentro do balanço ela tem dois imóveis e ela portanto arca com o custo de manutenção e impostos desses imóveis e ela tem as despesas de publicações legais e principalmente a principal conta o provisionamento do imposto de renda que é pago em torno de agosto de fevereiro março anualmente então isso o que entra de resultado da SPC na Codemig é muito diferente do que sai como dividendo para os acionistas Codenje e Estado porque nós temos o recolhimento a provisão para o recolhimento do imposto de renda que a alíquota está cheia de 34% mas há um recolhimento na origem de um percentual pequeno mas há um ajuste muito grande para fazer então quase a totalidade disso fica no provisão da Codemig para depois subir como dividendo esse é o status do que acontece assim qual é a operação pretendida então antecipar 13 anos do fluxo de dividendos que sobe da Codemig ao Estado ou seja 49% dos dividendos apurados na Codemig que sobem mensalmente e aqueles dois imóveis que tem dentro do balanço da Codemig eles lá estão para fazer reserva de valor no balanço e suportar a subida de dividendos intercalares mensalmente que é o que acontece na companhia para cedermos esse fluxo foram estudadas seis ou sete alternativas de operação operação de endividamento da Codemig operação vários tipos de desenho foram pensados emissão de bondes lastreado na garantia do fluxo de neóbio enfim várias operações foram pensadas e a operação que parece a mais adequada por não ser dívida por tentar capturar um valor de mercado mais importante para o Estado e enfim tem várias possibilidades a favor é a operação que mencionamos da antecipação ou da securitização do fluxo de dividendos futuros via um FDIC como quem é qual o ente que cederá os direitos creditórios o Estado de Minas essa é uma pergunta que foi colocada aqui então não é uma a Codemig essa não é uma operação dentro do balanço da Codemig ou da Codenge ela é uma operação fora do balanço ela é uma operação do acionista então o acionista Estado é que cederá essa é a proposta o fluxo os direitos creditórios para um FDIC o FDIC é uma uma comunhão de 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 interesses né que 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 comprará à vista os direitos creditórios do Estado e os levará à venda num leilão no mercado só para ficar claro é é essa operação ela vai ser feita pela Codemig vai ser antecipado os direitos creditórios que o Estado tem a receber da Codemig não da CBMM sim exatamente isso então por isso eu 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 fiquei tanto tempo na história do dividendo e do resultado é isso não está claro na lei quem vai fazer a operação ah muito bem aí um ganho importante do o debate então o que estamos pretendendo securitizar são os dividendos que saem da Codemig e vão para o caixa do Estado portanto o sedente do direito creditório é o Estado e essa é uma sessão definitiva sem direito de regresso ou seja uma venda definitiva exatamente para afastar a hipótese de operação de crédito há uma venda de um ativo financeiro no momento zero através de leilão público e feita essa venda os direitos creditórios referentes a isso e limitados a isso a 49% do dividendo não trazendo para essa conta outros ganhos que poderão adivir de negociações que ocorrem com o CBMM e tal isso está fora dessa questão o que está sendo colocado nas cotas do FDIC são 49% do resultado que sobe de dividendos para o Estado esse FDIC então que será alimentado com os direitos creditórios e levará ao leilão a operação ficará desenhada se aprovada e implementada desta maneira esse será o desenho futuro da operação não o FDIC a ser constituído especificamente com essa natureza e também aqui um ponto obrigado pela pergunta deputado Virgílio para ficar claro é um FDIC que a gente chama no mercado financeiro NP um FDIC não padronizado por quê? porque o valor é incerto o valor que vai para dentro ele é produto de um contrato aleatório não se sabe o valor que chegará a Codemig no mês que vem ele é produto de variáveis externas que a gente vai falar sobre elas aqui portanto como não há valor certo você não pode fazer um FDIC regular apenas uma ilustração para quem não lida com esse tipo de tema corriqueiramente se a gente fosse por exemplo trabalhar com um prédio de 10 andares com 20 apartamentos que cada um paga um aluguel de mil reais e fossem fazer um FDIC desses recebíveis ele seria um FDIC regular ele tem data certa valor certo então nós juntaríamos esses recebíveis e descontaríamos já se eu vou fazer um FDIC com os direitos creditórios de um restaurante representado pelos slips lá do cartão de crédito ele é aleatório eu não tenho como prever quanto no final daquele dia o restaurante vai colocar dentro do FDIC então esse é um FDIC não padronizado aqui é um FDIC não padronizado porque parte de um contrato aleatório que não se tem a previsão exata do valor não é uma renda fixa então poderia fazer uma operação dessa com uma renda fixa poderia desde que o estado pudesse garantir o piso poderia mas o estado não pode então não tem jeito operação de crédito então se eu digo como diz o mercado um caps and floor operação tem teto tem piso eu garantia o piso eu fiz crédito então não se pode andar por esse caminho porque ele lesaria feriria a lei de responsabilidade fiscal por exemplo então ali o FDIC ele é estruturado e um detalhe também do FDIC além dele ser um FDIC não padronizado ele só terá cotas sênior ele não terá cota subordinada exatamente para que o estado ou alguma empresa do estado seja garantidora para não configurar nenhum tipo de endividamento porque um FDIC pode ter cota sênior e cota subordinada a cota subordinada garante o ganho da cota sênior mas aí alguém está garantindo esse ganho da cota subordinada então para que isso para que afaste de vez do assunto crédito ou endividamento do estado apenas cotas sênior serão emitidas no FDIC e todas elas levadas a leilão na B3 na Bolsa de Valores um leilão público de Bolsa e vencendo a maior oferta outro ponto que foi tocado aqui de várias maneiras é na hora de operacionalizar o leilão será definido pelo estado o valor mínimo da operação e por que esse valor não existe hoje porque esse tipo de operação você calcula o valor que você pretende alcançar na operação o mais perto possível do leilão como hoje nós não temos nem a aprovação do projeto e nem a data firme para levar ao mercado não é hora de falar em valor mínimo estamos distante disso por que não nós com ela ela oferece um leque de oportunidades de como fazer o leilão e nós estamos trabalhando com a opção de um leilão próximo ao que é um leilão de privatização onde os interessados depois de pré-qualificados depositados garantias porque é um leilão de oferta firme não é um leilão especulativo quem ganhar tem que liquidar financeiramente então há que ter composição de garantias e há um envelope há entrega dos envelopes das propostas fechadas esse é o modelo que estamos fechando ainda não assinado com a B3 o envelope fechado com oferta se houver distância máxima entre o primeiro colocado ou seja quem mais ofertou sempre acima do piso mínimo que o estado vai estabelecer vai haver um piso mínimo público informado abaixo disso não tem oferta não tem negócio acima disso se a maior oferta não abrir mais que 10 pontos percentuais da segunda abre o Viva Voz a disputa o leilão ele é público para primeiro movimento envelopes fechados e a disputa aberta a gente chama de Viva Voz no mercado que é abriu e aí vai oferta hoje não se grita mais digita mas é oferta digital pública fazendo a disputa levar o preço para cima então a metodologia de leilão é essa no ambiente da bolsa portanto a bolsa é um braço da comissão de valores imobiliários com toda a referência legal e de funcionamento e credibilidade e de CVM de bolsa de valores de mercado público etc essa liquidação feita o recurso entra no FIDIC todas as cotas como é um leilão de lote único haverá um ganhador o que não quer dizer que esse ganhador não possa ser um consórcio de vários investidores isso é outro tema agora a oferta do leilão ela é um lote único então esse grupo vencedor liquidará financeiramente com o FIDIC que liquidará com o Estado que aí depois disso entregará os direitos creditórios quais os documentos serão produzidos ali que dão sustentação àquele desenho o primeiro documento e o mais importante é o contrato de cessão de direitos creditórios a ser firmado entre o proprietário do fluxo que é o Estado e o FIDIC então ali o Estado cede os direitos creditórios evidentemente após a liquidação financeira da operação e cede por 13 anos que é o prazo de vigência do contrato da sociedade de cotas de participação e o que ele está cedendo é a parte dos 49 do que sobe de dividendo para ele isso nada nada muda no recurso que chega para a CODENGE isso aqui foi muito bem pontuado pelas doutoras em certo momento dizendo mas há que lembrar que a CODENGE necessita do recurso para os projetos evidentemente e está preservado o recurso entra e sai aí feita essa operação rodada essa operação e recebido o valor cheio no começo o que resta mês a mês mês a mês toda aquela operação vai acontecer como acontece hoje o recurso que antigamente ia direto para a CODENIG como os senhores observaram nesse desenho aqui os 25% iam direto para a CODENIG ele agora vai para um banco custodiante que vai ter uma conta de custódia isso tudo acontece num dia só tudo no mesmo dia mas é como passo a passo é assim o recurso entra no banco a CODENIG e para ali a CODENIG calcula como faz todo mês exatamente igual todo mês ela vai calcular a provisão do imposto de renda a despesa que ela pode ter com uma publicação naquele mês porque a CODENIG não tem funcionário não tem outro tipo de despesa ela só tem custos de publicação IPTU dos dois imóveis e provisão de imposto de renda e a despesa com e a despesa de de auditores de auditores externos que fazem alguns trabalhos inclusive um que preocupa a doutora sobre a averiguação da exploração na mina isso tudo é mensalmente verificado por auditoria independente e tudo mais mas presidente isso foi uma das perguntas que eu fiz e eu gostaria eu acho que seria pertinente que fosse respondido há um entendimento hoje por parte da CODENIG de uma eventual possibilidade de diferença que foi tratada aqui durante seis meses pela comissão de minas e energia de uma demanda de uma litigância de uma diferença de 18% que no entendimento de pessoas da CODENIG que vieram aqui que estiveram o presidente da CODENIG que esteve aqui poderia chegar até a casa de cinco bi de reais há um entendimento a CODENIG mantém nesse momento o entendimento e por que que eu faço essa pergunta e ela é tão importante presidente gostaria até de dizer de maneira muito clara e respeitosa para o coronel santo para o sargento Rodrigues que sei que tem o melhor dos interesses quando eu falo da filigrama de cinco bi é isso aqui e que a casa pode corrigir sem causar nenhum embaraço à aprovação do projeto digo de maneira muito clara o texto com todo respeito ao advogado do estado o texto não diz isso a lei não diz isso vou repetir o que está na lei a cessão dos direitos creditórios autoriza nos termos da lei desta lei deverá um limitar-se aos direitos creditórios de titularidade oriundos da academia que vierem a ser devidos ou de qualquer outra forma se materializando entre a data da celebração do instrumento relativos e a respectiva sessão no que trata o artigo 1º ao dia 31 de dezembro de 2032 pode haver um entendimento judicial por exemplo de que aquilo que acontecer vamos dar um exemplo o estado ganha essa ação daqui a dois anos que isso é um direito creditório que chegou depois e que aí se faça por exemplo caso ganhe o mesmo grupo que hoje já incorpora a cbmm dizer o seguinte não a partir de agora eu reconheço eu sou o dono desse crédito e eu faço crédito e débito e numa brincadeira dessa aliviar 2 bi e meio de uma eventual dívida com o estado por isso estou sendo tão enfático nessa questão gostaria de saber se há um entendimento da codemig dessa questão nesse ponto que eu coloco aqui presidente pela ordem tem vossa excelência palavra pela ordem presidente eu serei muito breve eu sei até da da atenção que todos os parlamentares estão aguardando não iria fazer mas com a intervenção do colega eu preciso também fazer essa intervenção se as sugestões aqui colocadas pela comissão de minas e energia pela comissão de administração pública se as alterações propostas não trouxer nenhum prejuízo para o objeto principal do projeto que não é assegurar 4 ou 5 milhões é a possibilidade mínima mínima de assegurar porque pode ser muito mais porque o próprio representante da academia que colocou nós estamos tratando de um FDIC aleatório não padronizado não se sabe e se as informações que a procuradora a ilustríssima doutora Sara trouxe aqui e a ilustríssima doutora Cecília que há uma valorização vertiginosa isso é bom para o Estado isso é bom para a operação então significa dizer que nós podemos ter uma oferta muito melhor até porque o próprio colega deputado João Vito sabe tanto quanto eu que são hoje em torno de 40 empresas interessadas em fazer a oferta o que vai ainda possibilitar uma oferta bem melhor por fim presidente eu vou voltar a repetir se não houver nenhum prejuízo não há problema só que hoje em que pese a discussão aqui ser de mérito nós temos aqui ao final doutora Sara doutora Cecília decisão política e não pode arredar o pé disso nossa decisão aqui é política e sendo assim eu não vou perder de vista aqueles que estão amargando cinco anos sem reposição e quatro anos de parcelamento porque para mim e para a senhora não tem problema o salário da senhora e o meu estão sendo depositados em dia o 10 terceiro da senhora e o meu vão ser depositados em dia deputado e o restante então se não houver nenhum prejuízo presidente eu entendo que as sugestões são muito bem-vindas vamos terminar eu já ia concluir eu só queria deixar isso claro o que a gente não quer é que haja prejuízo da votação e não tenha tempo hábil que o governo faça a devida operação e a recade que é do lado de fora eles não estão agonizando não estão agonizando não é hoje não é cinco anos de agonia que os servidores estão vivendo eu queria pedir presidente se são importantes respostas para o formulário aparecer o tempo de vossa excelência está aqui reinscrito para fazer os questionamentos eu já fiz não foram respondidos sim mas pode fazer novamente e ele responde na sequência eu gostaria de aproveitar a oportunidade de responder ao deputado João Vitor diretamente a resposta é sim a sua pergunta e como isso é tratado hoje existe uma eu quero estou fugindo da palavra discussão existe um debate uma uma busca de entendimentos entre a CBMM e a Codemig buscando a solução dessa questão que foi tocada pela doutora Sara aqui na sua fala então existe e a Codemig defende isso aqui o ex-presidente da Codemig Marco Antônio Castelo Branco esteve nessa casa falando desse tema posteriormente o Dante Matos atual presidente da Codemig esteve aqui falando nessa casa então a tese defendida pela Codemig e ela é uma tese baseada muito bem documentada e muito bem estudada ela discute a questão da da lavra igualitária que a sociedade que a sociedade de cota de participação prevê e o teor de NIOB equivalente do que sai de um lado do que sai de outro então há aqui um trabalho em andamento é público os senhores tem domínio sobre isso e tem que ter o acompanhamento dessa questão e isso é um processo em evolução em negociação não conseguiria aqui prever uma data de finalização dessas negociações elas são complexas existem aí evidentemente muito assunto a ser tratado mas o que importa é que existe uma perspectiva objetiva de em algum momento chegarmos à conclusão que temos essa questão colocada e eu agravo sublinho e agravo o ponto que é o seguinte ao definir um desequilíbrio e chegar a um número eu quero aqui me afastar de dizer um número um número que chegamos à conclusão que é x por cento essa diferença ela fala ela diz respeito ao passado e ao futuro então o que foi dito aqui é absolutamente importante e relevante e não é só do passado pelo texto pode se perder o passado porque ao se acertar o passado se projeta o futuro diferente e melhor então isso naquelas condições de contorno que eu citei aqui que foram colocadas esses pontos estão lá ou seja aí é a atenção que o deputado chama para que a gente reflita isso de forma muito clara na lei mas o passado está nas condições de contorno nós temos um item claramente dizendo qualquer conclusão que se chega isso referente ao passado isso não entra nessa operação e condição de contorno é diferente de lei é a tensão que o deputado está chamando que não está claro condição de contorno é diferente de lei contratos mudam de governo para governo lei quem faz a casa legislativa aprovada e sancionada pelo governador essa é a importância do que estou dizendo condição de contorno é negociação contratual nós estamos falando e aprendi isso com o querido sargento Rodrigo lei tem peso de lei e é disso que eu estou falando constar na lei para garantir ao estado e digo mais isso essa casa caminhando nesse sentido e no futuro tendo aprovado o projeto de lei com esse tipo de observação isso em nada atrapalha a operação pretendida nada porque na verdade ela vai dar mais clareza e segurança ao investidor o que está se falando no mercado o que está escrito na minuta do contrato de sessão é isso mas como disse o deputado é um contrato não é ainda uma lei e o que eu disse é o seguinte quando o passado for devidamente negociado e chegado ao fim dessa negociação isso muda o futuro também porque a proporção do futuro pode ter nessa negociação um ganho para o estado isto também nas condições voltando as condições de contorno no contrato de sessão está protegido então ali nós falamos estrito senso dos 49% dos dividendos que sobem daquele 25% que chega do resultado também isso esse é o contorno que está nos documentos do contrato de sessão agora o deputado aponta para para a importância de trazermos isso o que essa casa melhore o projeto com esses esclarecimentos para mim muito bem-vindo eu como mineiro glória a Deus presidente aleluia então ali e como isso funcionará na prática vamos imaginar que no futuro se chega a uma conclusão que esse percentual que hoje sobe da operação da empresa do Nióbio para a Codemig que hoje é 25% do resultado seja o 25 mais X esse X não entra ali esse X não percorre aquele circuito esse X irá direto a Codemig e subirá como é feito nos moldes de hoje é assim que está no contrato de sessão nos documentos que pretendemos levar e o outro documento que será então esse é um documento na sessão de direito é um documento emitido pelo Estado pelo acionista e o outro documento é o regulamento do FIDIC as regras de operação do FIDIC que fala essas coisas que ele vai receber do banco que tem a custódia mandar e tal agora em algum momento da fala a doutora Sara se preocupou com o banco entrar na contabilidade da Codemig para arbitrar os números é ressalto que é o contrário doutora é a Codemig que examina os números e dá a ordem ao banco para disparar as duas TEDs uma para o fundo e uma para a Codemig então não há esse risco do banco entrar no domínio da Codemig é a Codemig que informa ele apenas o fluxo financeiro é que passa por ele e ele não é o banco da operação ele é um banco para fazer um serviço de custódia ele não é o banco dono do FIDIC ou o banco que fez o negócio é uma qualquer instituição financeira de gabarito que tenha custódia da operação o dinheiro o dinheiro o dinheiro financeiro ele vai para o banco custodiante para a conta garantia ou vai para a Codemig primeiro ele vai para o banco custodiante porque essa é uma condição de negócio que valoriza a operação para o investidor agora ele está de posse do banco mas o domínio está na Codemig é a Codemig que vai dizer ao banco que este mês os dividendos são tantos para o Estado tantos igual ela faz hoje e essa operação e esse passar pelo banco não deve causar muita estranheza porque a Codemig eu trabalho na Codemig desde 2015 quando lá cheguei havia uma operação de crédito de debêntures que era exatamente assim o recurso do Nióbio chegava em um banco em um banco de primeira linha esse banco no caso era uma dívida uma operação de debêntures ele servia e ele era um dos interessados um dos credores da debênture ele servia a dívida da debênture posteriormente liberava a Codemig e o valor líquido da operação se é uma operação corriqueira no mercado é assim que funciona o tempo todo não há no mercado financeiro nenhum receio desse tipo de coisa bom eu me alonguei presidente desculpe no tempo só mais uma uma dúvida a Codemig ela repassa para a Codemig 51% dos dividendos correto? a Codemig repassa 51% do dividendo para a Codemig 49% para o Estado mensalmente e como que por exemplo se o Estado fizer uma operação de antecipação de chegar aos cofres da Codemig 5 bilhões como que esses 5 bilhões chegam no caixa do governo? você está dizendo hoje ou no futuro? não vai fazer uma operação de antecipação 5 bilhões o dinheiro vai cair na conta da Codemig não, não, não no leilão não o leilão a Codemig não participa é o Estado cede para o FDIC o FDIC vende e paga o Estado mas quem vai fazer a operação de antecipação é o Estado ou a Codemig? o Estado mas no início eu perguntei a vossa excelência você me disse quem vai fazer a operação é a Codemig não, não a Codemig é a proprietária dos dividendos até repassá-lo para o Estado depois que ela repassa o dividendo é do Estado quem vai fazer a operação é o Estado que vai a operação pretendida é o Estado vender a antecipação desse fluxo então o dinheiro vai direto para o caixa do Estado correto sim, doutora Maria Cecília será que o senhor me permitiria só para a gente não perder essas informações que o representante da Codemig trouxe aqui para essa audiência pública vou pedir paciência aos deputados porque essa audiência é muito importante para a gente tirar todas as dúvidas então o que a gente puder explorar podemos ficar aqui até as 23h59 sem problema o Ministério Público gostaria de deixar registrado o Ministério Público de Contas gostaria de deixar registrado que foi pedido sigilo dessas informações que o representante da Codemig trouxe aqui nesta audiência pública ou seja algumas das informações que foram apresentadas aqui foram apresentadas ao Tribunal de Contas e foi requerido sigilo ou seja o requerimento de sigilo ele é indevido o Ministério Público de Contas já se manifestou nesse sentido e várias dessas informações que foram trazidas aqui não foram informadas ao Tribunal de Contas houve omissão de informação ao Tribunal de Contas por mais de duas vezes o Tribunal de Contas intimou o Estado e a Codemig eu gostaria de indagar por que essas informações não foram encaminhadas ao Tribunal de Contas gostaria de dizer aos senhores que não há sigilo mesmo nós já havíamos nos manifestado por escrito já que o sigilo que estava sendo alegado lá é o sigilo genérico das denúncias e representações só que essa legislação é anterior à lei de acesso à informação e por isso depois da lei de acesso à informação o Tribunal de Contas editou a resolução 03 de 2019 que revogou o seu regimento interno e trouxe não apenas um procedimento mas a regra geral é publicidade e a exceção é o sigilo desta forma no caso concreto nem o procedimento foi observado nem a hipótese material de sigilo não foi demonstrado por isso é que nós entendemos que não há sigilo nessa documentação e fizemos uma manifestação ao relator para que fosse reavaliado esse sigilo mas nós já entendemos já entendimos e reafirmamos aqui que não tem sigilo nessas informações então gostaria de deixar registrada a questão do sigilo a questão de omissão de informações do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais que é o detentor do poder dever constitucional de controle externo essas informações foram omitidas e gostaria de dizer também que no dia 14 de novembro o Estado informou para o Tribunal de Contas que ele não tinha decidido se essa operação que foi hoje demonstrada que essa operação que foi hoje demonstrada seria escolhida isso foi informado pelo Tribunal de Contas e o projeto de lei não garante que vai ser esse projeto e continuam não havendo as informações para calcular o valor justo conforme eu expus na minha apresentação então eu gostaria que o representante da Codermig respondesse por que não foram encaminhadas essas informações ao Tribunal de Contas pela ordem presidente queria só registrar da mesma forma as palavras da doutora Maria Cecília informações essas que foram requeridas em plenário e nessa comissão e negadas também pelo governo e pelo próprio Tribunal de Contas vamos ouvir a última convidada sim o professor tem a palavra por gentileza libera o microfone da doutora Sara obrigada presidente doutor Ricardo o senhor falou aqui em leilão público essa oferta será irrestrita quem quiser comprar o senhor falou porque eu fiquei preocupado com o seguinte o senhor falou em lote único então lote único há uma restrição da competitividade e aí eu pergunto esse leilão ele será a oferta quem quiser vai lá e compra ou serão escolhidos investidores qualificados vamos dizer assim presidente pela ordem só uma questão de ordem sim é só para auxiliar a vossa excelência como presídio comissão há cinco mandatos nessa casa as perguntas são dirigidas ao presidente da comissão o presidente permitiu pois é mas é bom que a gente lembre-se desse detalhe porque senão aí acaba fazendo as perguntas diretamente só me desculpa presidente eu autorizei doutor Ricardo por gentileza se puder responder acho que agora voltou vou tentar responder as duas doutoras na sequência a questão do sigilo como eu disse que essa é uma operação em construção em algum momento hoje mesmo nós estamos aqui dizendo o melhor desenho que temos neste momento não quer dizer como eu deixei claro aqui que amanhã eu não posso dizer olha o leilão tem essa característica que ela aquela hoje então é uma operação em construção ela não está pronta e acabada então em algum momento que é questionado o que está fazendo ou me dá essa informação às vezes ela não existe naquele momento porque existem opções como eu disse aqui nós iniciamos com seis ou sete opções e fomos evoluindo 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 nos estudos nas comparações nas contas e tudo mais e estamos afunilando para essa hoje a melhor resposta que nós podemos apresentar é essa mas se nós conseguimos uma evolução em algum desses itens amanhã nós temos que ter a liberdade de mudar para fazer a melhor operação então não há nenhuma intenção nem interesse de negar a informação é uma construção da informação esse afunilamento até coisa de uns dez dias atrás mais ou menos a consideração maior que a gente fazia na forma de levar a mercado era uma operação que nós chamamos de CVM 476 uma operação que restringe a investidores qualificados a uma quantidade dele uma oferta para algumas dezenas e um fechamento com quantidade limitada então essas alterações essas evoluções elas vão acontecendo hoje numa modalidade de leilão na B3 nós quebramos essa questão que a doutora Sarah apontou então a nossa intenção hoje a melhor resposta que temos neste momento é fazermos aberto para todo o sistema financeiro ser o ofertante da operação todos os bancos então isso não quer dizer que o investidor será um banco quer dizer que um banco é o garantidor da operação no leilão o banco pode estar consorciado e na prática é assim que funciona o mercado ele estará consorciado com seus investidores então o investidor final da operação muito provavelmente é assim que a praxe do mercado funciona não será o banco o banco é o rosto no leilão para fazer a oferta por que é importante um banco ser o rosto da oferta porque nós não temos condição nós não temos instrumentos para verificar a origem dos recursos de quem faz a oferta então se eu abro um leilão irrestrito pode vir quem quer pode aparecer um fundo de fundos de fundos de um paraíso fiscal como técnico eu não recomendo que o estado se exponha a esse tipo de coisa mas o banco é responsável pelo o que se chama na legislação do Banco Central de conheça seu cliente e garante a origem o banco tem instrumentos para verificar o banco tem condição de trazer investidores que ele analisou porque ele é obrigado pela legislação bancária a fazê-lo nós não então desejamos andar para uma oferta ampla para todo o sistema financeiro todos os bancos de investimento que operam no Brasil sem restrição a nenhum desde que compre as garantias porque ele vai ter que dar a garantia firme da operação é uma maneira de proteger de ter uma oferta o mais ampla possível e proteger de um de sabor que não conseguimos enxergar são regras são regras da CVM habilitação breve então não sei se consegui responder claramente mas é isso mas a questão doutora não há nenhuma necessidade nem intuito de omitir informação agora está em construção a gente vai aprimorando e como a gente aprimora avançando no desenho da operação avançando nos termos oferecidos por exemplo isso que foi dito hoje aqui pelos deputados de uma possibilidade de uma melhoria no projeto de lei isso vem para o data room da operação só para os investidores e a gente ouve o feedback de todo mundo dizendo olha isso é bom isso melhora cada resposta cada reação positiva a isso nos leva para outra questão que a senhora colocou quanto a economicidade qual é o valor da operação são essas coisas que fazem com o interesse pela operação você vai mitigando o risco e trazendo mais interesse do mercado como um todo e em algum momento o presidente queria me alongar aqui para falar um ponto da economicidade que é como forma esse recurso que chega no caixa da Codemic nós estamos em cima de quatro ou cinco variáveis exógenas todas elas externas estão ali a senhora bem listou alguns pontos importantes para se enxergar um valor justo mas nós temos o volume de produção dos produtos de Niobe outra variável é o volume vendido porque o volume produzido não necessariamente é o volume vendido são coisas diferentes claro outra coisa o preço futuro do mercado dos produtos no mercado outra coisa a taxa de câmbio das moedas envolvidas todas essas variáveis em conjunto impactando uma na outra fazem com que o valor não seja previsível nós não temos condição e essa é uma pergunta recorrente quanto você vai receber esse ano essa é uma resposta que não existe você pode fazer olhar essas variáveis e fazer uma projeção e é isso é exatamente isso que o mercado fará exatamente igual a conta que nós fazemos ela é igual a que o mercado faz ele olha para as mesmas variáveis os dados são públicos é uma operação pública não tem nenhum dado nenhum domínio que nós temos que o mercado não tem o dado é público o dado de produção o dado é igual e nós não temos acesso nós somos o sócio participante numa numa SCP e a nossa o nosso acesso a informação é limitado então e isso prejudica a visão sim mas essa é a realidade nós temos o que se chama no mercado de um desconto de holding porque estamos distante da origem da geração de receita é um fato esse é o desenho da operação ele não está sendo feito assim ele é assim então qual o melhor desenho de uma operação financeira dado essas condições existentes nós não conseguimos mudar essas condições existentes é dado as condições existentes qual o melhor desenho que conseguimos fazer esse é o esforço essa é a evolução pretendida não sei se toquei em vários pontos que foram aqui levantados mas é assim que que está sendo construída o desenho da operação que se pretende aprovada na casa obrigado doutor Wagner conceda a palavra senhor presidente posso fazer só uma última consideração a respeito da informação desses dados eu gostaria de reiterar o que eu disse na apresentação o estado informou que não tem acesso a essas informações essas informações que foram faladas aqui e outras o estado disse ele deveria ter sim mas ele disse que não tem acesso é só a cbmm que tem acesso a essas informações obrigado posso explicar ninguém tem acesso ao câmbio futuro nem a cbmm nem nós nem o banco central americano ninguém sabe a taxa de câmbio em 2030 essa informação ela não existe o que se faz é cada um faz a melhor estimativa não tem como imaginar taxa de câmbio no longo prazo não tem como imaginar ou afirmar preço de material no longo prazo essas informações não cada um tem que imaginar a sua projeção quando alguém no governo diz eu não tenho essa informação é fato ela não existe como é que ele vai ter ele pode ter uma projeção cada um tem uma projeção senhor presidente mas volume de produção e volume vendido essas informações eles tem que ter essas informações aqui não tem como aceitar essa alegação obrigado com a palavra senhora Maria Lúcia Fatorelli coordenadora da auditoria cidadã da dívida tem vossa excelência a palavra boa tarde quase boa noite agradeço o convite inicialmente feito pelo deputado Ulisses Gomes e agradeço senhor presidente pela oportunidade que está sendo dada para para essa fala que vem da sociedade civil é diferente diferente das demais autoridades que já falaram aqui meu lugar de fala é a sociedade civil eu creio que essa apresentação pode ajudar a elucidar alguma das dúvidas questões foram colocadas aqui sobre o modelo de negócios porque nós temos analisado operações de securitização de créditos não só de créditos tributários como também securitização de ativos como o caso dos royalties do petróleo e participações especiais do pré-sal que foram feitas pelo fundo Rio Previdência através da empresa Rio Petróleo S.A. que acabaram chegando a Rio Oil uma empresa em Delaware paraíso fiscal nos Estados Unidos tirando completamente a possibilidade de acesso a informação porque a operação termina num paraíso fiscal e esse projeto que está submetido aqui à Assembleia Legislativa não protege isso não tem nenhuma salvaguarda o modelo de todas as operações que nós já analisamos na Europa envolvendo a crise que teve a Grécia como vitrine as operações que envolveram a MGI participações do Estado de Minas Gerais que envolveram a PBH Ativos S.A. que envolveram a Rio Petróleo a Rio Oil em Delaware e que provavelmente será o modelo aqui pelo que foi dito principalmente pelo representante da da Codemig que tem mais informações do que todo mundo dentro de todas as autoridades é esse aqui em vez de recursos pagos por contribuintes que esse diagrama aqui é de um caso de direito tributário vai ser o recurso advindo dos dividendos do juros sobre capital próprio de todas as receitas da Codemig essas receitas não mais chegarão nos cofres públicos elas vão ser desviadas durante o percurso pela rede bancária para o investidor que adquirir as debêntures sejam essas debêntures vendidas por um fundo ou por uma SPE por uma empresa quem vai receber a partir da operação o valor de todas as receitas da Codemig que hoje chegam aos cofres públicos será o investidor privilegiado essa transferência se dá por fora do orçamento essa questão não foi analisada pela CCJ dessa Assembleia a CCJ não analisou o fato de que essa sessão caracteriza um desvio de recursos públicos que será destinado por fora do orçamento isso fere toda a legislação de finanças do país isso fere a lei de responsabilidade fiscal e isso não foi analisado pela CCJ dessa casa esse outro diagrama mostra o seguinte a empresa estatal pessoa jurídica de direito privado ou FIDIC vai emitir debêntures e essas debêntures segundo o representante da Codemig serão vendidas em bloco para um único comprador que eu estou chamando ali no diagrama de investidor privilegiado porque não é qualquer um que tem 5 bilhões para julgar e fazer uma compra à vista esse investidor paga uma parte pequena do dinheiro chega ao FIDIC para ele pagar o SP para ela sustentar os gestores privilegiados e o restante do recurso chega ao Estado esse é o desenho e aí respondendo a pergunta de uma das procuradoras uma das senhoras perguntaram como que o dinheiro chega no Estado é assim que chega é assim que chegou no caso analisado na Europa é assim que chegou na PBH ativos na MGI no Rio Oi o Rio Previdência em todos os casos esse é o modelo de negócio vende o investidor compra o FIDIC ou estatal recebe uma parte do dinheiro e o restante chega no cofre público esse dinheiro que chega no cofre público é uma operação de crédito o FIDIC ou a SPE foram meras fachadas para o Estado obter esse recurso no mercado como que esse dinheiro esses 5 bilhões chegaram poderão chegar ao Estado através de uma operação de crédito venda de debênture que usa um SPE ou uma empresa estatal não dependente sociedade propósito específico ou um FIDIC como intermediário como fachada mas é operação de crédito e como que essa operação de crédito é paga é operação de crédito paga por fora dos controles orçamentários paga daí para frente com a entrega dos recursos que deveriam chegar aos cofres do Estado e não mais chegarão conforme está aqui serão desviados diretamente ao investidor privilegiado e nem serão computados no orçamento então servidores públicos que estão iludidos achando que essa operação vai ser benéfica eu digo aqui servidores vocês estão sendo usados porque essa operação só interessa ao mercado o recurso não chegará ao orçamento prejudicará os percentuais para a saúde para a educação para a previdência e como as procuradoras colocaram aqui a partir da operação é zero o recurso que vai chegar no cofre público a realização da operação de crédito ilegal corresponde ao adiantamento inicial iniciado na mídia todas as fases da operação de crédito estão aqui o ingresso o empréstimo está caracterizado pelo adiantamento de 5 bilhões o pagamento da operação de crédito está caracterizado pela cessão dos recursos que em vez de chegar aos cofres públicos passarão a transitar por fora do orçamento diretamente para o pagamento do empréstimo ilegal caracterizado pelo adiantamento de 5 bilhões o mais grave aqui é que o valor do pagamento não está divulgado ninguém sabe então o estado está fazendo uma dívida de 5 bilhões está recebendo 5 bilhões adiantado para pagar quanto pode ser 50 pode ser 100 bilhões pode ser meio trilhão pode ser um trilhão pode ser a mina inteira ninguém sabe ninguém que falou aqui antes respondeu quanto será pago pelos 5 bilhões nós estamos diante de um processo fraudulento que pega 5 bilhões adiantado e não diz quanto pagará em troca desses 5 bilhões vai entregar todo recurso que conseguirem explorar vai entregar todos os dividendos da Codemig daqui para frente todos os juros sobre capital próprio e qualquer outra qualquer outro direito econômico que qualquer outro direito econômico é esse a exploração total da mina ninguém responde isso nós estamos diante de um de uma entrega de patrimônio brutal com crescentes prejuízos aos cofres públicos as gerações atuais e futuras nenhum desses itens que eu estou dizendo aqui foram analisados nem pela CCJ dessa casa nem pela comissão de finanças dessa casa nenhum desses itens aqui foram analisados esse PL 1205 2019 visa recepcionar na ordem legal e jurídica do estado de minas práticas flagrantemente inconstitucionais de desvio de recurso que sequer alcançarão os cofres públicos semelhantes às adotadas em alguns entes federais por exemplo da PBH Tivos S.A. que foi objeto de uma CPI da Câmara Municipal que comprovou um imenso dano ao erário eu inclusive sou autora de uma ação popular para que seja devolvido ao município de Belo Horizonte 70 milhões de reais de uma operação de apenas 200 milhões entrega do fluxo dos royalties do petróleo e participações especiais do pré-sal no caso do Rio Previdência que também é objeto de CPI da Alerje e agora esse caso do Nióbio alguém tem dúvida que isso será objeto de CPI ou de processo judicial eu não tenho em Goiás a estruturação de operação semelhante custaria mais de 325 milhões só para ser estruturada num valor muito inferior a 5 bilhões qual é o custo dessa estruturação aqui? não está dito é tudo cheque em branco em Belo Horizonte em troca de 200 milhões o município se comprometeu a entregar 880 milhões mais IPCA mais 1% ao mês que dá mais de 12% ao ano e aqui em troca dos 5 bilhões quanto é que a Assembleia Legislativa está autorizando o Estado a entregar o que quiser porque não tem nada dito no processo no projeto o projeto é um cheque em branco e isso vai dar problema no Rio de Janeiro a aposentadoria dos cariocas está em risco é um projeto de sessão de ativo muito semelhante a esse aqui o que está acontecendo lá houve variação do preço do petróleo os investidores partiram para cima do Rio Previdência o Rio Previdência está tendo que indenizar porque quando eles compraram aquelas debêntures a expectativa deles era de que o preço era X e o preço do petróleo caiu então quando fala aqui no projeto que não haverá risco como não haverá risco é claro que haverá risco não haverá risco na venda talvez ou em alguma coisa mas depois para a Assembleia aprovar esse projeto todos esses contratos que o representante da Codemig falou aqui que estão em construção tem que virar público porque é lá naquelas cláusulas que nós já vimos o que se fala aqui no projeto que é operação definitiva sabe o que que fala lá no contrato presidente que trata-se de uma entrega irretratável irrevogável com renúncia a todos os direitos de um ente estatal é isso que está nas cláusulas de todos os contratos desse tipo que nós analisamos então não é possível que essa Assembleia Legislativa terra de Tiradentes que morreu para lutar pela independência vai entregar de bandeja pelo preço que quiserem o maior patrimônio do Estado de Minas Gerais e ainda por cima usando servidores públicos as vítimas aqui estão sendo usadas como se fossem os beneficiários desse rombo que absurdo estão fazendo aqui esse projeto atende exclusivamente aos interesses da especulação financeira com grave lesão ao interesse público esse projeto contraria todos os princípios da publicidade e transparência abrindo portas para a corrupção desenfreada esse projeto significa perda de controle sobre receita da arrecadação de recursos públicos cujo fluxo é cedido com grave ofensa a normas de finanças públicas e lesão aos cofres públicos esse projeto promove antecipação de receita de forma onerosa ilegal gerando perdas financeiras vultosas irreparáveis além de comprometimento por tempo indefinido de todas as gerações futuras porque o negócio é impagável não vai terminar em 2032 não essa conta não fecha a auditoria cidadã está aqui cumprindo a sua obrigação garantindo que vossas excelências tomem conhecimento dos estudos anteriores que fizemos porque o termo onerosamente que está lá no projeto é um cheque em branco ele vai acobertar todo e qualquer ônus decorrentes da engenharia financeira denominada securitização de crédito público a criação de empresa estatal ofidic para esse fim implica evidente intuito de finalidade esse artigo 173 da constituição que também não foi analisado pela ccj dessa casa ele diz que empresa pública só pode ser criada para interesse público e segurança nacional uma empresa que está sendo criada para entregar pelo preço que o mercado quiser o patrimônio público não atende o artigo 173 sob o signo essa estatal não dependente foge da lei de responsabilidade fiscal é um mecanismo de geração de dívida pública explícito todas as fases da operação de crédito estão comprovadas o ingresso do recurso adiantamento que é pago por fora com a entrega do fluxo de recursos devidos ao estado de Minas Gerais esse tipo de garantia ao mesmo tempo que o projeto fala que não tem garantia real a modalidade desse negócio no jargão do mercado é com retenção de riscos o que é retenção de riscos toda essa variação do preço de nióbio variação de todas essas variáveis exógenas que foram citadas aqui recairão sobre o estado como estão recaindo sobre o Rio Previdência lá no Rio de Janeiro na entrega dos royalties do petróleo eu vou saltar essa parte aqui a perda de controle da arrecadação se dá em contrato de cessão fiduciária dos créditos esse é um dos contratos que devem estar em construção o que é cessão fiduciária dos créditos o estado vai entregar a propriedade de tudo que ele tem direito de receber da Codemig daqui pra frente ele entrega em troca daquele adiantamento que ele recebeu e dessa forma todos esses créditos por causa dessa cessão fiduciária de crédito passam a ser propriedade do investidor que pagar os 5 bilas que fizeram que na realidade fez o empréstimo fez o empréstimo 5 bi vai receber o empréstimo como por essa entrega transferência da propriedade de todos os créditos devidos a partir daqui devidos ao estado de Minas Gerais pela Codemig em caráter irrevogável e incondicional aquele termo caráter definitivo que está lá no texto do projeto depois ampara isso aqui caráter irrevogável e incondicional flagrantemente inconstitucional a cabal desobediência a todas as exigências constitucionais da nossa legislação de finanças desde a constituição federal lei de responsabilidade fiscal lei 4.320 lei orçamentária porque com a cessão fiduciária dos créditos esses créditos são cedidos por fora do orçamento eles param de transitar no orçamento prejudicando os percentuais para a educação para a saúde para a previdência tudo e o que que diz a legislação de finanças no Brasil nossa legislação de finanças é estruturada com base no orçamento único todas as receitas tem que chegar no orçamento e só pode sair dele com base na loa votada no parlamento com essa medida o recurso que deveria vir para o estado vaza por fora do orçamento para diretamente para o investidor privilegiado que fez o empréstimo de 5 bilhões vaza por fora do orçamento toda legislação de finanças está sendo burlada e o próprio parlamento está sendo desrespeitado porque a principal prerrogativa do parlamento seja em âmbito federal estadual distrital ou municipal é votar a loa é votar a lei orçamentária e acompanhar a sua execução essa é a principal função do parlamento o que que acontece com o recurso vazado nem vai chegar no orçamento será uma palhaçada a partir daí o orçamento porque isso virando moda recurso da codemig já não chega no orçamento e aí faz outro outra sessão de crédito também não chega no orçamento e aí que loa os senhores e senhoras estarão votando o que sobrou que percentuais irão para a saúde para a educação e demais destinações vinculadas o que sobrou então se hoje está sendo prometido para servidores para usar a força deles para aprovar esse projeto amanhã vai faltar para o próprio salário para concluir existem alternativas eu não poderei encerrar encerrar presidente sem apresentar alternativas estados possuem 549 bilhões em créditos da lei candir o estado de minas possui mais de 100 bilhões segundo dados oficiais tá 100,7 bilhões segundo dados oficiais do da própria do próprio confas mais de 100 bilhões a dívida do estado de minas gerais refinanciada pela união já foi paga 3 vezes o estado devia 14,9 bilhões pagou 43,8 e ainda deve 82 essa dívida já foi paga são mecanismos financeiros que estão promovendo essa multiplicação não é possível que a própria união faça isso com o estado de minas gerais o governo federal diz que não tem dinheiro para lei candir ou para isentar o estado do pagamento de uma dívida que já foi paga 3 vezes mentira a união tem mais de 4 trilhões em caixa está ali o link que leva para a tabela do banco central mas esse dinheiro só está sendo gasto com o pagamento da dívida federal que também nunca foi objeto de auditoria não há necessidade de legalizar esquema da chamada securitização de créditos que eu chamo de esquema mesmo é um desenho para criar uma operação de crédito ilegal fraudulenta para lesar o orçamento público para desviar recurso público por fora do orçamento beneficiando única e exclusivamente o mercado financeiro para que o estado obtenha apenas 5 bilhões de adiantamento e em troca entregue o que o mercado quiser arrancar da Codemig daí para frente finalizo agradecendo por essa oportunidade fico à disposição e estamos elaborando um documento por escrito para ser entregue a todos os líderes dessa casa muito grato obrigado senhora nós agradecemos a todos os convidados pelas informações prestadas e vamos agora ouvir os deputados pela ordem de inscrição vamos ouvir primeiro os presidentes da comissão de administração pública e comissão de minas e energia e os vice-presidentes na sequência os líderes e os vice-líderes e demais deputados pela ordem concedo a palavra o presidente da comissão de minas e energia deputado Rafael repórter Rafael obrigado presidente pelo adiantar da hora não irei me alongar aqui na minha da minha fala mas eu quero parabenizar os membros das comissões de minas e energia parabenizar também os membros da comissão de administração pública pela riqueza do debate nós estamos aqui nesta casa exclusivamente para o debate nós somos eleitos para isso estamos aqui cumprindo essas prerrogativas do debate da fiscalização da cobrança que cabe a nós os deputados me estranha muito senhor presidente algum colega fazer aqui a afirmação de que logo após tramitado o projeto na comissão de constituição e justiça nós não tenhamos a necessidade de debatê-lo nas outras comissões ora então nós podemos aqui deputado João Vitor encerrar as atividades das comissões não há motivo de se ter uma comissão de minas e energia não precisamos da comissão de administração pública porque o projeto já foi aprovado na comissão de constituição e justiça que é composta por sete membros então nós podemos ter uma assembleia apenas composta por sete deputados não haveria necessidade de termos 77 então na vontade de se acelerar os processos na vontade de se aprovar um projeto de lei nós não podemos desconsiderar o trabalho de todos os outros deputados das consultorias e das nossas assessorias que são muito importantes e aqui dito até pelo representante da Codemig ele em sua fala disse que a observação ele disse que a observação apresentada aqui pelo deputado João Vitor dará mais clareza ao projeto ou seja se você tem uma afirmação do governo de que o projeto precisa de observações para ter mais clareza esse projeto não está claro e nós estamos aqui perdendo uma grande oportunidade de aprimorar um projeto deputado Guilherme não existe projeto tão perfeito que não precise ser aprimorado e nem projeto tão ruim que precise morrer no ninho nós temos que analisar e avaliar todos os projetos com o mesmo respeito com o mesmo interesse quando nós avaliamos projetos que são do nosso interesse nós estamos tratando aqui e aqui eu faço coro a fala da Maria Lúcia coordenadora da auditoria cidadã que ela disse aqui com relação a preocupação de se ter o recurso para continuar com salário em dia pagando os próximos décimos terceiros porque muito bem dito aqui pelas procuradoras a barriga nós costumamos dizer isso no interior não é deputado Virgílio a barriga não dói uma vez só nós não queremos o salário em dia apenas num dois ou três meses nós não queremos apenas o décimo terceiro de 2019 e sinceramente a conotação apelativa e aí no melhor sentido que a palavra possa ter essa conotação apelativa dada a um projeto mal amarrado chega a ser praticamente uma covardia você coloca e eu ouvi colegas dizendo aqui que nós não poderíamos discutir o projeto deputado André porque nós estaríamos contra 650 mil Rafael você não sabe o que é ter 650 mil pessoas contra você eu cheguei a ouvir isso de colega ora isso é covardia você criar uma estratégia e eu até parabenizo o estrategista do governo que ele tem ele teve o ano inteiro para poder pensar esse projeto teve o ano inteiro para poder apresentar esse projeto na Assembleia ele apresentou faltando poucos dias para o décimo terceiro é estratégico é estratégico eu duvido que em sã consciência qualquer um de nós aqui parlamentares iremos nos manifestar contra eu sou filho de professora do Estado eu sou sobrinho de professor do Estado eu tenho parentes policiais militares eu conheço a dificuldade quisera eu que a minha mãe tivesse o salário parcelado porque ela não ganha nem 3 mil reais trabalhou a vida inteira no Estado quisera eu que ela tivesse o salário parcelado eu conheço muito bem a realidade dos servidores do Estado agora você utilizar disso para pressionar os deputados e o pior obrigar os deputados a fugir do debate isso aí gente e os colegas aqui deputados de primeiro mandato e eu gostaria deixa eu só concluir doutora nós deputados de primeiro mandato eu não tenho compromisso com o que foi discutido da gestão anterior para trás eu não tenho esse compromisso eu estou chegando agora então se deputados outrora por conveniência eram a favor deputados outrora por conveniência eram contra eu não tenho compromisso com isso eu estou construindo a minha história daqui para frente não tenho compromisso com o partido A com o partido B tenho compromisso com a responsabilidade pela qual eu fui eleito eu tenho compromisso porque a mim foi autorgado o direito está aqui então gente esse é um espaço aqui de discussão como é que vai ficar depois o que é que nós vamos explicar quem vai dormir com esse peso na consciência quem vai dormir com esse peso na consciência o advogado geral adjunto ele leu ali um parecer de cinco anos atrás deputado um parecer de cinco anos atrás e eu fiz aqui a anotação aqui diz que nesse parecer e aí no comentário do próprio advogado do doutor doutor danilo tudo pode acontecer é um parecer que diz que tudo pode acontecer o estado pode estar entregando um patrimônio como esse e aí como disse Maria Lúcia nós estamos recebendo cinco bilhões e uma conta que amanhã pode render a quem adquirir esses créditos pode render trilhões nós não sabemos pode exaurir a nossa jazida de nióbio e aí como é que nós vamos pagar qual vai ser o próximo passo aí nós vamos ter que descobrir uma outra empresa aí nós vamos ter porque não adianta vestir um santo e desvestir o outro não dá para você vestir um santo e desvestir o outro santo aí nós já começamos a pensar qual vai ser a próxima estratégia do governo qual vai ser o próximo patrimônio a ser entregue porque ninguém aqui soube responder isso ninguém soube responder o parâmetro o parâmetro aqui apresentado é assustador eu sinceramente estou assustado com o que foi apresentado aqui os números que foram trazidos concedo a palavra à procuradora doutora Sara presidente o senhor falou com relação ao uso dos recursos que seriam obtidos para pagamento desse terceiro o doutor Ricardo falou aqui que a operação será realizada em bolsa aberta não foi isso doutor Ricardo a CVM existe registro para isso e os prazos mínimos são 120 dias se a operação é aberta tal qual ele falou pelo menos esse prazo de 120 dias tem que ser observado não é isso doutor Ricardo se eu puder esclarecer você falou que é aberto não é isso sim mas na modalidade do leilão da B3 que está sendo buscado não é necessário o registro do fundo na CVM não existe a obrigação de prazo na CVM na modalidade porque existem várias modalidades essa modalidade é leilão é público mas ele não requer o registro do FDIC lá existe a modalidade que exige mas a que está sendo trabalhada não exige eu peço ao senhor que o senhor encaminhe isso para a gente porque eu desconheço isso que o senhor está falando a informação que a gente tem é que os leilões abertos tem que ser registrados na CVM se for aberto se for para investidor qualificado aqueles acima de 10 milhões não mas se for de fato aberto tem que ser registrado e eu peço aqui que o senhor encaminhe essas informações para o Tribunal de Contas porque as informações que a gente tem é que vocês não teriam nada e o senhor veio aqui hoje apresentou todas essas informações porque se for de fato aberto como ele falou tem que esperar esse prazo 120 dias pois é mais uma informação desencontrada que por falta de informação e vamos levando a toque de caixa nós temos que aprovar afinal de contas o que é vendido para a imprensa e o que é passado para o senso comum para a opinião pública é de que está nas nossas mãos o 13º salário dos servidores esse projeto deveria ter vindo antes deveria ter sido discutido anteriormente e não foi discutido veio discutindo aos 45 do segundo tempo e eu vou seguir defendendo me parece que é uma modalidade do governo não gostar e não ser afeito à discussão porque querem tirar aqui não é assunto agora deputado João Vitor mas querem tirar da Assembleia ou tirar da população o direito de escolher sobre vendas de estatais acabar com o referendo isso para mim é cercear o debate com a sociedade querer retirar isso é um gesto claro de que a discussão não é muito o perfil desse governo lamentavelmente é o que a gente percebe disso e eu queria aqui até fazer justiça ao deputado Ulisses que seis meses atrás trouxe para essa comissão essa podemos chamar de denúncia desse desequilíbrio da extração do nióbio que o Estado estaria sendo prejudicado há décadas fazer justiça aqui com o deputado Ulisses que trouxe essa discussão há seis meses nós discutimos isso aqui infelizmente com a participação bem pequena dos deputados uma participação bem reduzida de deputados poderíamos ter mais participando dessa discussão mas há seis meses nós já discutimos essa verdadeira caixa preta porque isso pelo que nós discutimos é uma caixa preta a relação da CBMM com o Estado de Minas Gerais então há seis meses nós discutimos isso e chegamos agora às vésperas de uma votação importante e repito e reitero aqui o nosso posicionamento ninguém aqui é contrário ao pagamento do décimo terceiro a regularização do salário dos servidores nós somos todos favoráveis mas nós precisamos entender qual será a herança deixada num gesto que nós faremos aqui na Assembleia para as próximas gestões que virão depois do governo Zema seja de quatro anos seja de oito mas nós temos que ter responsabilidade com o que nós iremos escolher lá na frente e nós não queremos aqui carregar o ônus de hoje acertar os salários e de de alguma forma por fim a essa agonia de quatro cinco anos dos servidores e daqui seis meses nós teremos tenhamos aqui de volta o parcelamento e os atrasos infelizmente isso é uma realidade que pode acontecer então agradeço a todos espero que o projeto possa ser aprimorado sem nenhum prejuízo acho que dá para a gente ainda aprimorar esse projeto para que não tenha esse prejuízo mas eu peço se puder pedir alguma coisa aos colegas muito juízo nesse relatório final e eu sei que o relatório está nas melhores mãos do deputado João Vitor Xavier que conduzirá esse processo com o brilhantismo e com a capacidade técnica que ele e a equipe dele tem tá bom muito obrigado a todos pela hora de inscrição eu vou ter que me ausentar pediria a vossa senhora que retirasse obviamente minha inscrição eu tenho um compromisso agora às 19 horas na nossa paróquia Bom Jesus do Vale e eu não posso me atrasar nem por um minuto estou preocupado com o trânsito então não vou poder me alongar aqui deputado Guilherme fará algumas ponderações que eu havia anotado para fazê-las mas quero parabenizar as duas comissões pela oportunidade de discutirmos o projeto as convidadas pela oportunidade de debatermos os convidados também pela oportunidade de debatermos a vossa silêncio pela condução mas deixando claro que só uma questão que tem me incomodado muito a questão dos quatro bilhões e meio cinco bilhões de reais advindos desta operação desta venda antecipada dos dividendos o governo nunca falou que esse é o valor a ser recebido o governo tem dito reiteradas vezes através de seus secretários em especial de secretário de planejamento este é o valor mínimo que o Estado precisa para conseguir colocar em dia o salário de servidores e o pagamento integral do décimo terceiro isto nunca foi saiu da boca do secretário que este é o valor que será recebido com esta operação é apenas uma consideração do valor mínimo que o Estado precisa para colocar em dia aquilo que todos nós deputados e deputadas julgamos importante que é a questão dos servidores no mais o deputado Guilherme fará as demais considerações eu peço perdão mas é uma questão pessoal familiar de um sobrinho que me pediu para que não tem por que não falar ele já é meu afilhado será afilhado de novo agora de Crisma e a Crisma está marcada para as 19 horas e eu me comprometi a estar lá às 19 para entrar com ele estou preocupado com o horário então por esta razão não ficarei mais tempo aqui mas o deputado Guilherme fará algumas considerações e muito obrigado e parabéns às duas comissões pelo trabalho pela hora de inscrição o senhor presidente o senhor presidente sim será que eu poderia fazer uso da palavra para sim é questionamento pode deixar para o final um esclarecimento a respeito do que o deputado falou e a respeito do que o doutor o representante da Codemig isso da Codemig fala deputado Gustavo essa pergunta deputado que nós fizemos que eu fiz no início da apresentação isso foi divulgado na imprensa eu vou ler para o senhor Levi também afirmou que são necessários 12 anos de antecipação dos recursos do Nióbio para se chegar aos 4 bilhões e meio pretendidos então na verdade mínimo pretendido que o estado pretende receber no mínimo pois é mas não é isso que está dito na imprensa e o tribunal de contas solicitou essas informações e essas informações não nos foram apresentadas mas não foi apresentada doutora porque o estado não tem condições de lhe passar quanto vai arrecadar não mas ele tem informações mínimas depois da operação eu tenho certeza que isso chegará em números gigantescos às senhoras e a nós também agora antes disso só com a bola de cristal não é bola de cristal não nós temos informações objetivas estratégicas que precisam ser respondidas como planejamento o estado planeja um valor mínimo que é o mínimo necessário para resolver essas pendências só isso eu discordo do senhor porque depois que a galinha dos ovos de ouro já tiver conceda a palavra ao presidente da comissão se for cortar a palavra eu vou desligar o microfone e deixar vocês bater papo é até um pela ordem senhor presidente da gente tentar ter um pouco mais de foco no procedimento aqui inúmeras falas estão sendo de alguma maneira atalhados até pelos próprios convidados do MP eu entendo a importância de obter as informações mas o Ministério Público de Contas tem seus próprios procedimentos para solicitar essas informações éramos aqui no início desse debate senhor presidente mais de 20 deputados e a gente está indo embora aos poucos porque o horário vai se adiantando e seria eu acho muito importante que a gente desse a oportunidade para os deputados questionarem também e a gente tem e largo tempo tem sido demandado infelizmente pelos constantes questionamentos adicionais que o Ministério Público apresenta sendo que ele próprio tem um procedimento que ele pode demandar as informações do Estado então para a gente ter um pouco mais agora eu acho atenção na palavra e saco os deputados para os deputados fazerem seus questionamentos e respeitar um pouco mais isso ela só fez a intervenção porque o deputado Gustavo está vindo embora foi a intervenção que ela fez em respeito ao pedido dela com a palavra vice-presidente da Comissão de Administração Pública deputado Oswaldo Lopes Boa tarde a todos e a todas bom é simplesmente estarrecedor o que foi dito aqui pela doutora Maria Lúcia Fatorelli no qual parabenizo ela nos trouxe informações que até o prezado momento eram desconhecidos pelos nobres parlamentares fica uma pergunta antes de fazer o meu questionamento se essa audiência pública ela estivesse agora nesse exato momento sendo transmitida pela TV Globo ao invés da TV Assembleia que infelizmente ela não tem o alcance que a TV Globo tem eu tenho certeza que os 650 mil servidores eles deixariam de invadir as nossas redes sociais nos cobrando para que votemos a favor da antecipação do Nióbio porque isso aí gente é um suicídio e eu acho que eu não vou fazer parte desse suicídio coletivo e eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Ricardo Wagner Higui de Toledo representando o diante de Matos diretor-presidente da Codemig gostaria que você me respondesse escutando tudo que foi dito doutor Ricardo e também avaliando o que foi entregue para nós aqui nesse relatório aqui do Ministério Público de Contas olha o Estado está levando em conta na antecipação desses valores recebíveis em relação à exploração do Nióbio estudos precisos acerca da expansão ou retração do mercado do Nióbio no mundo e eventual impacto dessas alterações nas perdas que o Estado poderia ter nessa negociação deputado como eu disse naquele momento falando das variáveis que são fora de controle que são externas nós temos a melhor informação possível que buscamos ter para a formação do que imaginamos ser o valor que será levado como valor mínimo da operação para que depois uma disputa de mercado isso seja o maior possível então haverá uma definição próxima do momento de ir a mercado de um valor mínimo para a operação o que se considera para calcular esse valor mínimo todas as informações que temos disponíveis sobre os volumes potenciais de produção ou os volumes de capacidade de produção que são discutidos que foram apresentados aqui pelas procuradoras em certo momento os números os números que nós trabalhamos com eles são próximos desse não há uma divergência muito grande ali depois as projeções de preço que você tem alguns relatórios que apontam preço temos as projeções de taxas de câmbio então todas essas variáveis é que são consideradas para formação do que se estima como valor e esse é exatamente o mesmo procedimento que também do outro lado o investidor usa e fará para estimar o que seja na opinião dele na perspectiva dele uma oportunidade de negócio se todo mundo estiver relativamente acertando as suas previsões os números não podem ficar muito longe um do outro eles tem que convergir a uma há uma lógica nesse tipo de coisa então respondendo objetivamente ao senhor todos os elementos que temos nós estamos usando para fazer essas simulações e tentarmos antever o que seria o valor que o mercado pagaria por esse ativo e portanto definir o valor mínimo que a gente levaria a leilão essa é a metodologia agora ninguém nem nós nem os investidores tem a garantia das variáveis no tempo isso é impossível não se conhece nenhum de nós aqui nessa sala é capaz de dizer qual a taxa de câmbio de amanhã então como é que eu vou dizer a taxa de câmbio de daqui 13 anos isso existem projeções metodologias aceitas no mercado tecnicamente justificadas mas ninguém pode garantir que a taxa será aquela ninguém pode garantir que o preço futuro do produto será aquele qualquer produto não é só uniópia qualquer produto então expectativa de formação de preço é diferente de garantia de preço no futuro e outra garantia também outra certeza é que o passado não projeta o futuro passado é uma referência então são todas as referências que compõem uma probabilidade de cálculo e várias metodologias para poder chegar no melhor quanto possível é isso que o mercado faz para qualquer ativo esse aqui é um caso não é diferente de nenhum ativo de nenhuma de nenhuma projeção é diferente aqui é o dono que não é privado mas o mercado funciona o tempo todo com essas expectativas e essas previsões entendi doutor Ricardo o que nos preocupa principalmente a mim é essa transferência de responsabilidade do pagamento ou não pagamento do 13º aos servidores públicos ou seja se esse projeto não avança aqui na assembleia não seja aprovado a responsabilidade o governo está colocando nas nossas costas ou seja os deputados não votaram antecipação do Nióbio e por isso vocês não terão o 13º este ano veja bem a preocupação que isso que isso nos leva a pensar poxa é justo isso será que esse projeto se ele não avançar na assembleia será que realmente o governo não vai pagar esse 13º com os servidores públicos e vai jogar conta nas nossas costas então é a pergunta que não quer calar agradeço a resposta do senhor e vamos seguir presidente obrigado vice-presidente prorroga a presente sessão até as 22 horas e 7 minutos hoje não tem jogo do garo não o que é mais importante sim vamos dar a palavra a excelência senhor presidente eu gostaria 18, 19, 20 são 4 são 2 horas 20 horas e 7 minutos eu gostaria apenas de fazer um esclarecimento porque o representante da Codemig tocou num ponto que foi objeto da minha exposição então eu gostaria de deixar consignado o seguinte pelo que eu entendi o representante da Codemig afirmou que as informações estratégicas que eu elenquei na apresentação tais como plano de venda de produtos do NIOB plano de produção de produtos do NIOB plano de lavra projeto de desenvolvimento de novos produtos e tecnologias preço futuro dos produtos de NIOB plano de ampliação da planta ele afirmou que essas informações estratégicas a Codemig e o Estado não detém só que com base na lei das estatais como eu apresentei o Estado deveria ter acesso a essas informações sim e aí eu gostaria de perguntar eu não estou falando do preço aqui deputado e essas informações eu gostaria de que o senhor perguntasse para o representante eu vou solicitar a senhora que a senhora destaque aí as informações que a senhora necessita resiste a reclamação dos deputados aí dessa paralisação vamos continuar ouvindo os parlamentares ao final concedo a palavra a vossa excelência e o vice-presidente da Codemig eu só conclui essa questão vai estar garantido pode ficar tranquilo obrigado concedo a palavra pela hora de inscrição ao vice-presidente da comissão de minas e energia deputado João Vítor Xavier presidente quero agradecer e parabenizar a vossa excelência pela condução também o presidente da comissão deputado Rafael Martins acho que tem muita coisa importante a se destacar dessa audiência pública primeiro o fato de que ela era de fato necessária porque o tanto de informações que aqui foram trazidas o tanto de erros que ainda podem ser corrigidos isso é extremamente importante para a segurança jurídica de qualquer processo seja aprovado ou não o projeto isso quem vai definir é o plenário da casa posteriormente mas em caso de ser aprovado que seja aprovado com segurança jurídica o máximo possível pelo menos num caso desse quero reforçar presidente a importância e aí acho que é muito importante tanto a comissão de minas e energia quanto a comissão de administração pública que agirão na sequência desse processo que a gente possa se desdobrar em cima de cada ponto que foi discutido aqui nessa audiência pública quero aqui dizer que nosso parecer cumprirá o prazo que foi estabelecido e pactuado entre o presidente da casa o governo do estado o colégio de líderes da assembleia não será por falta de parecer ou por por uso de prazo regimental que a comissão de minas e energia não colaborará para o andamento desse processo seja qual for o parecer seja qual for o resultado dele seja qual for a análise de mérito que venhamos a fazer ela será feita até a terça-feira como foi pactuado entre os deputados entre os líderes dessa casa agora até terça-feira nós precisamos do tempo para amadurecer uma série de questões com o competentíssimo corpo jurídico que essa casa tem que já está nos dando um amparo muito grande nesse processo nos últimos dias que estamos trabalhando e quero até reforçar ao vice-líder de governo que aqui está deputado Guilherme a importância e a riqueza desse processo porque sobre texto jurídico não pode pairar dúvida a main legis tem que ser clara a gente tem que saber o que quer o legislador nesse caso aqui o legislador original é o governo do estado e há dúvidas muito sérias aqui discutir ali com vossa excelência debatimos termos discussão parece que havia oposição de ideias sobre por exemplo o artigo primeiro sobre o artigo terceiro acho que o governo no afã sobre o artigo segundo obrigado acho que o governo do estado no afã de ter a maior liberdade possível para a operação deixou o leque aberto demais de uma maneira que pode ser prejudicial para o próprio governo do estado no futuro para o próprio governo do estado isso pode gerar insegurança jurídica inclusive para a operação e para os possíveis interessados o que pode por sua vez impactar até no valor da operação porque quando há insegurança jurídica o capital interessado em investir ele fica preocupado se aquilo ali que está sendo vendido vai ser entregue acho muito aberto que todo o processo seja construído em cima do que o mercado chama do contorno ou que seria do contrato acho que tem muita coisa que precisa ser resguardada por lei como garantia legal do estado como garantia de onde é que vem para onde vai como é que vai ser usado de que forma vai ser usado como é que isso vai ser fiscalizado acho que uma outra discussão que tem que ser feita nessa casa de maneira ainda mais aprofundada porque o deputado Rafael Martins tem razão quando ele diz é muito fácil alguns deputados chegarem aqui e falarem o seguinte olha a comissão de Minas Energia porque que não apontaram algumas coisas antes tem meses que a comissão está debruçada em cima desse processo da Codemig e da CBMM deputado Ulisses Gomes já fez audiência pública deputado Rafael Martins eu deputado Guilherme quem mais que é membro da comissão conosco deputado Leonidio todos nós já tivemos inúmeras audiências discutindo isso é preciso que esse processo da CBMN e da Codemig que esse casamento que ele seja mais claro mais transparente para o cidadão mineiro sobre esses recursos sobre o modelo de parceria sobre o modelo de negócio independentemente se esse projeto vai ser aprovado ou não a parceria continua num molde ou no outro a parceria continua para frente e essa parceria precisa ser mais transparente para o grande dono desse negócio que é o povo mineiro quero reforçar que é muito ruim quando se leva um debate dessa gravidade para um atlético e cruzeiro como está sendo levado quem discute o projeto está contra o pagamento do teste décimo terceiro quem quer que passe de qualquer jeito está afim de que passe o décimo terceiro quero lembrar para as pessoas em 2020 tem décimo terceiro em 2022 2023 2024 2030 2050 vamos ter décimo terceiro talvez não estejamos mais aqui mas vai ou pelo menos né Virgílio espera-se que tenhamos o décimo terceiro então nós não podemos tomar atitudes nessa casa que resolvam o almoço de hoje como foi dito por alguém aqui e que esqueça o almoço e a janta do resto do ano do interior de onde eu venho tem um ditado que fala o seguinte que as vezes a gente tem que vender o almoço para pagar a janta se a gente vender o almoço de hoje para pagar a janta durante muito tempo ok agora dura a gente vender o almoço de hoje só pagar a janta de hoje mesmo amanhã a gente morrer de fome então é preciso e é isso que a Assembleia está buscando fazer dar o máximo de segurança jurídica possível a esse processo para que não seja judicializado como foi no passado recente e eu falo isso aqui como quem não judicializou no passado falo isso aqui como quem votou contra a apropriação que na minha opinião era ilegal de recursos privados no judiciário eu votei contra eu não sou do tipo que se coloca a favor ou contra projeto de acordo com o governo eu fui contra um monte de coisa do governo PT que eu continuo contra agora e eu fui a favor de coisas no passado que eu continuo a favor agora o que vale para mim é o que eu acredito não é o governo A, B, C, D, Y, Z de Zema ou P de Pimentel então é muito fácil vir aqui atirando pedra nas pessoas que estão buscando o bem do Estado disse aqui algumas vezes há uma dúvida e com todo o respeito que tem o advogado do Estado que aqui representa eu entrego aqui parecer de pelo menos uns cinco juristas contrários à opinião de vossa excelência com todo o respeito e se há a dúvida já não serve para o texto legal e é esse o papel dessa casa se paira dúvida num texto ele já não serve para ser aprovado aqui dessa maneira já tem que ser corrigido porque a dúvida que há entre a opinião da advocacia geral do Estado e de outros pareceristas que já foram ouvidos pode haver amanhã entre um juiz de primeira instância e o Tribunal de Justiça do Estado na definição de um direito do Estado de um direito do povo de Minas Gerais então isso tem que ser corrigido falar que isso é obstruir projeto isso beira canalice isso aqui é discutir o interesse do povo de Minas só nessa brincadeira aqui gente nós estamos falando de aproximadamente 5 bilhões de reais e não me digam que essa comissão não trabalhou nisso porque isso surgiu foi aqui através da audiência que foi pedida pelo deputado Ulisses e da liderança do deputado Rafael que trouxe esse assunto e abrigou aqui é a metade seriam 49 que é a outra dúvida que há porque nós estamos falando dessa distribuição de percentual também no contorno do processo mas não está no texto da lei e acho que seria importante isso está no texto da lei será segurado no texto da lei para que amanhã não haja por exemplo uma mudança de governo e que faça como fez também contra a minha vontade e a minha opinião pessoal no governo Pimentel que através de decreto mudou a relação desse casamento entre Codemig que criou a Codenji isso já foi feito num passado recente então quando a gente fala ah mas o governo eu ouvi de colegas nesse processo pelo amor de Deus não faço aqui uma acusação até de maneira muito respeitosa ao deputado Ulisses que foi do governo PT não é um termo meu ah mas porque o governo passado era um governo bandido e esse governo agora está com boas intenções quem garante que o próximo que entrar vai ter boas intenções não faço juízo de valor viu deputado Ulisses o que passou não é meu objetivo uso os termos que foram usados para ser literal quem garante que daqui a três anos o Zema não perde eleição e que entre gente de má fé e que mude essa relação contratual e que expõe a segurança jurídica de um direito do Estado e estou falando isso não é mudar o contrato ou o contorno que está a se apresentar agora estou dizendo mudar por exemplo a participação ou a relação entre as duas partes Codenji e Codemig que pode ser mudado por um simples decreto do governador como já foi no passado participação societária então nós vamos permitir que isso seja apenas amarrado num contorno de contrato ou nós vamos colocar isso no texto da lei porque hoje muitos deputados que aqui estão acreditam no atual governo e na boa fé dele mas aí sim eu digo da bola de cristal precisa ter bola de cristal para saber quem vai assumir esse Estado no futuro com certeza parte desse contrato não será no governo Zema então coloquemos que todo mundo do governo Zema seja honesto decente bem intencionado que queira o melhor para o Estado pelo menos cinco anos já serão fora do governo Zema vamos ter a boa vontade que ele vai terminar o governo que ele vai ser reeleito e que fique os oito anos cinco anos já não serão no governo dele quem garante que quem vier depois vai ter boa fé vai ter boa intenção de boa intenção já diria o ditado popular que o inferno está cheio nós temos que botar na lei o que resguarda direito é lei é texto legal e esse é um dever e uma obrigação dessa casa então convidarei a direção da Codemig para ouvi-la sobre algumas necessidades que enxergamos nesse processo quero ouvir também o Ministério Público de Contas tive a oportunidade já de ouvir a representante da Auditoria Pública da Dívida e acho que nós podemos melhorar muito o que está aí sem ferir prazo sem ferir tempo resguardando os interesses do Estado para que na pior das hipóteses um negócio que eu já antecipo não considero bom mas caso seja a vontade o interesse do Estado de fazê-lo que ele seja feito pelo menos de maneira a resguardar mais os interesses do Estado para o futuro nós não estamos falando aqui de filigrama nós não estamos falando aqui de pínotes como diriam os americanos nós estamos falando do maior patrimônio do Estado de Minas Gerais e de alguns bilhões de reais de dinheiro público de dinheiro meu seu do meu filho do seu filho do meu neto de todo mundo então vamos devagar com a dor porque ninguém aqui quer atrasar pagamento de 13º mas é covarde querer colocar esse defunto no colo dessa Assembleia esse defunto não é nosso o governo levou 10 meses para apresentar esse projeto aqui e nós temos que ter responsabilidade com o dinheiro público e nós temos a obrigação de tirar as dúvidas legais para que isso no futuro não vire uma dor de cabeça e um prejuízo que eu já acredito que o negócio será bom para alguém não sei se para o Estado de Minas Gerais mas para que pelo menos se ele for bom demais para alguém ele não seja ainda mais desastroso para o Estado no futuro é o que eu gostaria de deixar aqui registrado para o futuro só num parágrafo aqui tem a possibilidade de uma discussão de 5 bi que na pior das hipóteses 51% seria do Estado mas 49% poderiam ser perdidos então vamos colocar aqui arredondando a conta 2 bi e meio eu não acho que 2 bi e meio é filigrama 2 bi e meio já seria a metade do que se diz que é o valor piso para essa operação então nós não estamos falando de trocado gente e a gente não pode brincar assim com o dinheiro público obrigado presidente concedo a palavra ao líder Sávio Souza Cruz se for rapidamente tem vossa excelência a palavra muito graça boa noite a todos eu estou participando aqui da audiência desde o seu início e de forma disciplinada esperando a minha vez de falar e eu observei aqui durante o correr das falas das manifestações primeiro o grande acerto das duas comissões e do deputado Ulisses Gomes deputado João Magalhães deputado repórter Rafael João Vitor em convocar essa audiência eu acho que as contribuições de todos os convidados sem exceção de qualquer um deles foi suficientemente rica para justificar a realização dessa audiência a ambiência em que tramita esse projeto é a pior possível primeiro um jogo uma construção de um contexto de um conceito equivocado de que o importante é votar rápido votar bem preservar os interesses do Estado do povo de Minas dos donos desses direitos que estão sendo antecipadamente vendidos isso é de menor importância o importante é votar rápido essa ambiência que foi construída não é a melhor possível isso se soma a outros aspectos da ambiência que torna essa tramitação ainda mais tumultuada primeiro a discussão da questão da paridade das duas minas a mina do Estado 18% mais rica em minério do que a mina da CBMM e essa questão em discussão sem estar sequer clareado no texto da lei se esses direitos estarão assegurados caso o Estado faça cumprir o seu ponto de vista e a gente gostaria de ver a Codemig com mais empenho na defesa dessa linha que foi levantada ainda no final da administração passada da empresa eu acredito que é absolutamente improvável que o Estado não ganhe porque eu fiz tive a oportunidade de falar aqui nessa mesma sala se eu não me engano numa audiência pública que tratava da matéria que se a gente leva ao absurdo se achar que o que vale é o RON o RON of Mind que isso é que faz cumprir o que está no decreto nós vamos chegar a situação absurda que você pode pegar metade em massa de estéreo sem nenhum porcento sem zero de teor e pega aqui mistura e estaria sendo cumprido obviamente não está qualquer enorme comezinha de exegésico e qualquer interpretação que conduz ao absurdo deve ser rejeitada então essa interpretação necessariamente precisa ser rejeitada a assembleia precisa ter toda a sensibilidade com os servidores públicos eu inclusive um deles de uma categoria da área de ciência e tecnologia muito mais esquecida que a área de segurança por exemplo onde os salários médios são bem mais baixos que os da área de segurança pesquisadores com mestrado doutorado que estão há 15 anos sem reajuste mas isso não me autoriza em nome do meu interesse próprio passar por cima do interesse de 22 milhões de mineiros incluindo aí os 600 milhões de servidores públicos que são os donos dos direitos que nós podemos autorizar sejam vendidos ou não então essa audiência ela terá o condão pelo menos de assegurar dispositivos acautelatórios que assegurem o cumprimento do interesse do povo de Minas que é o dono dos direitos e incisos que nós estamos sendo vendidos cumprimento sem exceção todos os convidados os representantes do Ministério Público de Contas da Auditoria Cidadã da Dívida que trouxe pontos importantíssimos Danilo que eu já conhecia há tanto tempo doutor Ricardo dizer que o doutor Ricardo trouxe pontos esclarecimentos muito importantes mas eu não posso deixar de registrar que obviamente ninguém quer informação do CAMI 2030 mas o que se precisa que a Codemig e o Estado apresentem são as premissas que estão sendo usadas para precificar a antecipação dos recebíveis um dos fatores que define a atratividade para o poder público da securitização é a taxa de desconto ou a taxa de risco a Codemig e o Estado tem obrigação de apresentar qual a premissa que está usando para tal qual o volume de venda e o preço do nióbio é a divulgação dessas informações o que assegura que o jogo está sendo julgado de forma limpa pois permite não apenas a quem tem acesso ao data-on mas ao parlamento e aos órgãos de controle validar e criticar isso acho que o Estado nós não poderíamos não podemos deixar de analisar ainda na linha da nossa representante da Auditoria Cidadã da Dívida e ela falou aqui sobre lei Candir eu tenho sido um dos mais insistentes e quem sabe delirantes lutadores para que o Estado faça valer seus direitos me causa assim uma espécie me causa até um asco ver o projeto de emenda à Constituição que o governo federal mandou ao Congresso Nacional que supostamente trata do Pacto Federativo ora para quem não sabe a Constituição de 88 trouxe para a União alguns direitos sobre rodo de petróleo sobre minério sobre energia hidrelétrica energia elétrica de maneira geral e assegurou a repartição para os outros entes federados ou seja o que que o nosso glorioso ministro Paulo Guedes manda agora para o Congresso Nacional o mesmo critério de repartição que já é prejudicial a Minas que já é prejudicial a Minas mas condiciona os estados que para receberem essas migalhas tenham que abrir mão de qualquer questionamento referente à lei Candir referente a Royals etc. e a gente lamentavelmente de forma triste não vê uma manifestação sequer das lideranças políticas do estado começar pelo governador Romeu Zema pelos representantes de Minas no Congresso Nacional em defesa de direitos muito maiores e que se nós tivéssemos já assegurado dificilmente nós estaríamos discutindo uma matéria dessa natureza para assegurar um pagamento de 13º para os servidores públicos. Tem outras questões que eu acho que nós precisamos nos acautelar na estudo na votação da lei uma já mencionei assegurar que se Minas for vitoriosa se o estado for vitorioso na disputa da paridade da Lavra que isso seja resguardado para o estado mas por exemplo como é que ficaria a possibilidade de no futuro ser feito um acordo de acionistas aumentando a distribuição de dividendos em desfavor de Minas em favor de quem vier adquirir esses direitos antecipadamente. Nós lembramos aqui que isso foi feito na de triste memória no caso da CEMIG no governo Eduardo Azeredo em que um sócio estratégico sempre um glorioso da iniciativa privada ele foi incorporado com direito a veto nas ações da CEMIG na sua atuação e simultaneamente foi feito um acordo de acionista elevando a distribuição de dividendos para um mínimo de 50% o que asseguraria que apenas a distribuição de dividendos permitiria a esse sócio estratégico entre aspas sempre pagar o dinheiro que ele já tinha recorrido do próprio BNDES ou seja ele ficou dono de um terço da CEMIG tendo direito de mando sem aportar um centavo sequer um centavo sequer então como é que nós vamos discutir como é que nós vamos salvaguardar que nós não tenhamos outros acordos de acionistas lesivos ao interesse dos titulares desses direitos minerais que são o povo de Minas Gerais nessa ambiência para completar mais a turbulência da ambiência que cerca a tramitação desse projeto nós temos a questão Codemig Codenge do Dr. Danilo trouxe alguma informação de uma certa forma tranquiliza mas eu assustei muito quando o Estado abriu mão da sua posição de defesa da legalidade da existência da Codenge porque como é que vai acontecer se a Codenge deixar de existir se o Estado desistiu dela isso é uma questão que fica meio em aberto e outra dúvida que eu tenho é como que será caracterizado o aporte desses recursos para a área previdenciária para não descumprir mandamentos legais Minas não tem mais o Fumpeng o Fumpeng já foi extinto ainda em 2013 e arrapou o tacho então como é que se vai julgar no Tesouro para pagar despesas previdenciárias como é que vai caracterizar que esse recurso foi usado para a Previdência vão carimbar as notas como é que vai ser feito isso isso não está claro para mim acho que isso precisa ficar claro então são todas essas medidas que se juntam ainda num cenário que nós temos hoje no governo uma pessoas que parece que tem uma devoção religiosa à iniciativa privada tem uma rejeição também religiosa como o império do mal nas coisas públicas tem a iniciativa privada tem o monopólio da virtude da correção da honestidade da competência da capacidade de gestão e a área pública tem tudo o contrário disso isso tudo levanta uma dúvida sobre o que aonde nós estamos levando esses direitos do povo de Minas Gerais com que instrumentos nós vamos garantir que não sejam apenas beneficiados como disse o deputado João Vitor a outra ponta do negócio como nós vamos resguardar o interesse do povo de Minas e eu acho que essa audiência em que pese algumas manifestações em sentido contrário ela por si só pela qualidade das manifestações pelas questões que foram levantadas ela por si só insisto ela garantiu o acerto da convocação dessa audiência o acerto da insistência do deputado Ulisses Gomes para que ela existisse o presidente das comissões os presidentes deputado repórter Rafael deputado João Magalhães que permitiram trazer a contribuição insisto de todos os convidados aqui que foram igualmente relevantes importantes e que vão contribuir muito para caso esse projeto prospere seja aprovado mas ele seja aprovado com a inclusão de medidas de instrumentos que sejam asseguradores da preservação dos interesses do povo de Minas que são os titulares desses direitos minerários e desses direitos recebíveis futuros que se pretende antecipar a venda muito obrigado agradeço o presidente pela concessão da palavra concedo a palavra ao líder deputado André Quinton bem presidente deputado João Magalhães deputada deputados convidados e convidadas eu também assim como deputado Sávio queria primeiro fazer uma consideração sobre a importância dessa audiência muitas vezes o legislativo é o maior responsável por criar situações de desgaste muitas vezes quando o legislativo tem condição de mostrar mais se mostrar mais revigorado mais fiscalizador mais atento às questões jurídicas e políticas ele cria situações onde para si traz responsabilidades que não deveriam ser atribuídas do ponto de vista por exemplo de uma tramitação mais rápida ou mais lenta esse projeto chegou no final do ano com o objetivo maior de quitar o décimo terceiro e qualquer ação o que o deputado Sávio chamou de ambiência qualquer situação de exercício de massa crítica por parte do legislativo foi colocado para opinião pública de maneira deliberada ou não como uma estratégia de protelação ou seja quando o legislativo faz o que deveria sempre fazer isso se torna um valor negativo por uma construção política e talvez a minha indignação expressa nos últimos dias é exatamente por não concordar porque eu entendo isso como um ataque ao poder legislativo e essa audiência mostrou a importância de nós exercitarmos de fato essa massa crítica porque seja a favor ou contra o projeto o esplenário vai definir aqui eu estou falando como deputado o bloco vai tomar no caso nosso a decisão até lá mas o tipo de projeto que chegará no segundo turno com certeza será muito melhor que o do primeiro turno então a realização dessa audiência em nenhum momento significou obstrução e só não fizemos antes por questões de agenda e aliás demos até um voto assim de extrema confiança ao votarmos em em primeiro turno até para até para olha o que nós tivemos que fazer até para não demonstrar que realizar audiência apresentar emendas e sugestões não era uma estratégia de inviabilizar o projeto então o deputado João Magalhães repórter Rafael Martins Ulisses que batalhou muito por essa audiência eu acho que essa audiência está sendo importante eu fiquei quietinho aqui desde o início atento então vou ser breve presidente primeiro nós poderíamos aqui levantar questões conceituais e políticas a Maria Lúcia falou muito disso sobre a estratégia de securitização de ativos que é o impasse hoje do papel das receitas extraordinárias no enfrentamento da crise fiscal que é estrutural aí de fato tem uma questão de fundo não se enfrenta crise fiscal estrutural com receita extraordinária esse é um debate a questão da lei Candir o deputado Sávio reforçou isso é uma discussão de receita permanente eu não estou falando nem do passivo não eu estou falando olha se nós fizermos revisão de renúncia fiscal mais perdas da lei Candir anual não há déficit anual no orçamento de Minas é 6 mais 6 12 bi então eu acho que esse é um debate que a gente tem que fazer mas hoje por essa ambiência esse projeto está sendo colocado como a tábua de salvação para regularizar pagamento e pagar o décimo terceiro poderíamos levantar aqui questões jurídicas e aí o Ministério Público de Contas apresentou aqui várias tem uma duas aqui que são importantíssimas o deputado João Vitor mencionou tem esse impasse da relação das duas minas da CBMM e do governo nós temos o passivo estimado em 5 bi mas nós temos uma expectativa de receita futura isso eu não vi aqui também sendo muito tratado porque quando você coloca lá um piso mínimo qual será esse piso mínimo com a diferença reconhecida ou não porque se você põe um piso mínimo da situação atual e daqui a um ano constrói-se um entendimento de que o Estado terá 18% de dividendos a mais o Estado estará sendo lesado porque esse 18% a mais estará sendo regiamente atribuído a quem lá participou e ganhou o leilão essa é uma questão em tese nós temos ou cerca isso ou teria que esperar essa pendência mas aqui não podemos esperar a pendência porque senão nós somos inimigos número um ainda que o Estado perca 18% vão imaginar de um bilhão por ano ainda que abra mão de 180 milhões ou metade de 90 milhões ano nós vamos ter que cercar isso os relatores até a chegada ou mesmo essa questão da Codenja e Codemig que aí porque se unifica incorpora eu também não vi no projeto se não tem Codenja Codemig é uma só tudo que vai para Codemig aqueles 51% que iriam para Codenja vão todos como dividendo para o Estado essa é uma coisa eu queria que alguém me respondesse isso para me ter também segurança ou que a gente deixe isso mais claro vocês estão entendendo olha bem estou falando de 51% para complicar mais a ambiência como eu disse para complicar mais a ambiência tramita junto com esse projeto a privatização da Codemig a privatização e em sendo privatizada a Codemig a Codemig sobreviverá de que? pergunta-se de que ela viverá também não consta no projeto a privatização exatamente e a terceira questão a questão econômica aí o Virgílio é professor nosso aqui mas eu vou dar aqui alguns palpitos Virgílio essa questão da precificação dos créditos o valor justo o piso mínimo isso é fundamental para o Estado não ser lesado aqueles gráficos ali foram foram perfeitos dependendo do critério que se adota você pode lesar o Estado e muito e o projeto é um cheque em branco nesse sentido ah o governo é bem intencionado aí não é uma questão de crença que as pessoas bem intencionadas às vezes escolhem critérios inadequados mesmo com boa vontade ou boa fé o nosso papel aqui não é de acreditar mais ou menos num governo um e outro é criar um padrão que preserve o interesse do cidadão e aí me parece eu vi aqui os critérios volume de produção conióbio volume vendido preço do produto taxa de câmbio tem questões que vocês levantaram as promotoras procuradoras que são relevantes do Estado ainda não sequer não se apropriar do que deveria de informações mas a dificuldade destes critérios que compõem uma projeção de preço mínimo de valor mínimo talvez recomendasse no mínimo a diminuição do prazo de antecipação porque se você projeta um prazo muito longo e se essas variáveis se alteram muito no longo prazo e me parece que no caso do NIOB me parece pouco provável que seja para pior e sim para melhor vendo a curva ali a gente sabe muita coisa muda tecnologia outras mas na curva ali a curva é que a arrecadação é crescente me parece também que o risco do Estado deixar de arrecadar sem entrar na questão que o deputado sabe também alguém levantou do desconto do valor e tal mas sem entrar nisso se o NIOB se supervaloriza ao longo dos anos quanto mais longo o nível de erro na projeção do piso mínimo é maior e não vou entrar nem aqui na questão da capacidade de exploração das reservas na mina quanto menor o tempo menor a chance ainda mais se for o mesmo ganhador ou participar de quem hoje quem explora a mina dele superexplorar a mina num prazo mais curto se for no médio e longo prazo ele fica tranquilo que ele tem uma projeção de exploração da mina que o permite até 2032 ele liquidar a parada se o prazo for menor aí ele teria dificuldades operacionais inclusive o virgílio conhece bem essa área pode falar melhor agora a gente não pode discutir isso porque não é quatro e meio para pagar o décimo terceiro ainda que isso signifique um prejuízo de bilhões então eu queria levantar aqui essas teria outras aqui mas o tempo passa reiterar não há nenhuma tentativa nossa de obstrução nenhuma nenhuma e eu acho que essa ambiência de tentar nós estamos querendo proteger o patrimônio público proteger o patrimônio e eu acho que a assembleia vai ter que ter um trabalho intensivo sem prejuízo das ações que poderão vir de outros órgãos de controle sobre o processo mas no que tange a assembleia nós vamos ter capacidade em poucos dias de cercar todas essas questões e lembrando eu não vou falar em deputados porque não falo de quem não está presente mas lembrando que foi reconhecido pelo próprio representante da Codemig que auxiliou muito aqui também fazer o registro dessa audiência que esse debate a segurança jurídica o aperfeiçoamento na lei faz com que a chance de arrecadar mais vai aumentar vai aumentar a chance de arrecadar mais com a audiência pública com o trabalho da assembleia com os apontamentos pode ser mais recurso ainda a ser destinado para o servidor público eu acho que esse debate também a gente vai fazer porque o risco de judicialização aí sim inviabiliza qualquer tentativa de utilizar uma receita extraordinária nesse ano para fazer o pagamento então são essas observações mais presente mas foi muito importante aqui o material distribuído pelo ministério público de contas as explicações que a gente não tinha doutor ricardo não tinha eu dei 200 mil entrevistas vocês que não estão obstruindo não nós estamos querendo saber qual o valor mínimo qual o tipo de operação qual o modelagem como que essa questão jurídica de codemica é isso é o que nós apontamos aqui nessa audiência então acho que as comissões estão de parabéns estamos fazendo o nosso papel e eu espero que esse material deputado Ulisses inclusive vá para todos os deputados deputados eu acho que a gente deve fazer deputado Sávio uma reunião específica do colégio de líderes inclusive para 10 retornos essas questões que foram aqui apresentar porque a nossa responsabilidade é muito grande os números são assustadores acho que isso é muito importante eu saio daqui inclusive com um nível de responsabilidade como líder do bloco maior nós vamos ter que aprofundar essa situação essa questão dos próximos dias muito obrigado deputado Oswaldo só para despedir que ele tem um compromisso com licença só para despedir agradecer a oportunidade de participar dessa audiência que foi muito rica eu acho que o que o André disse ali agora é totalmente notório não é André que nós temos que discutir mais esse assunto aqui na Assembleia e fica um questionamento se essa negociação fosse com uma empresa privada poderia ser um péssimo negócio caso desse errado mas como é público e quem assumirá os possíveis prejuízos são o povo mineiro então esse é o ponto que eu quero deixar nítido a todos e a todas e agradecer pela participação uma boa noite boa noite concedo a palavra ao líder deputado Ulisses Gomes obrigado presidente até mais Oswaldo uma pena obrigado aí a presença boa viagem não tem jeito de eu começar a fala aqui você mistura sentimentos eu compartilhei com o meu presidente da comissão aqui o Rafael a foto da minha pequenininha que está indo para a escola tem apresentação daqui a meia hora eu vou perder mas eu não poderia deixar de participar de toda a audiência aqui que ela eu falo sentimento porque o jogo é pesado toda a movimentação que a gente fez ao longo dos meses e essa comissão aprofundar o debate do Nióbio a gente aos poucos foi conquistando espaço na comissão de Minas e Energia e como a gente falava no começo Rafael da audiência a gente está colhendo resultados desse debate aprofundamento muito grande mas essa articulação imagem narrativa que se construiu colocando o servidor e a opinião pública a favor de um de quase um nada se assim me permite dizer um projeto de quatro artigos que traz hoje aqui tantas dúvidas dúvidas essas que a gente vem paulatinamente questionando colocando e todo o enfrentamento na lógica política e muito bem o deputado João João Vítio Xavier tinha colocado na lógica de cruzeiro atlético no radicalismo não permitia a muitos dos companheiros e companheiras deputadas e deputadas a percepção da gravidade daquilo que nós estávamos debatendo e quando ousamos apresentar um requerimento à mesa diretora para que a comissão de Minas e Energia fosse ouvida todo o embate o jogo de alguns deputados é verdade mas obviamente com orientação da estratégia do governo e com o espaço da mídia foi de fazer o enfrentamento eu sofri um ataque no plenário durante mais de três horas por conta desse requerimento direto claro sem perdão nenhum mas se eu fosse trazer isso pela narrativa teológica e cristã eu resumiria isso em Cairós não é Leninha? Cairós é o tempo de Deus então o tempo de Deus está mas nós não estamos falando aqui em religião nós estamos falando aqui da política a política é a oportunidade e a oportunidade não é que ela é oportunidade mas oferece oportunidades e a oportunidade da audiência fez com que a casa como um todo e aí com todo respeito deputado Guilherme se não é propriamente uma orientação de governo mas boa base do governo em nenhum momento o deputado Ulisses como deputado como líder da bancada nossa de minoria ou com o nosso bloco sobretudo em absolutamente nenhum momento fizemos algum movimento de obstrução absolutamente nenhum fomos provando isso ao longo do tempo alguns deputados que fizeram esse enfrentamento chegaram a pedir desculpa publicamente mas o jogo é sujo porque nas redes sociais o que se corre é exatamente o inverso e obviamente a gente sofre com isso porque a opinião pública vai sendo construída a partir dessa lógica prova disso que os deputados não sustentaram a presença o tempo todo aqui pelo nível de argumento e de qualidade técnica e a responsabilidade que todos aqui independente de opinião tanto do governo quanto da sociedade civil quanto dos deputados quanto do Ministério Público estão no nível de aprofundamento e responsabilidade que a gente está buscando a todos os momentos e aí quero registrar para ficar nos anais da casa nós tivemos eu participei da comissão de Constituição e Justiça não votamos contra não obstruímos não pedi vista não fizemos emenda porque garantimos o compromisso de na lógica da agilidade daquela que o governo pedia o compromisso de fazer o aprofundamento do debate o aprofundamento este que foi prejudicado eu gostaria tinha a intenção sim de que ele fosse feito no primeiro turno o debate o discurso que nós fizemos em plenário durante toda uma hora que o encaminhamento permitia mostrou também que durante aquele período todos os demais deputados que ali tinham interesse ocuparam daquele espaço o que ao inverso disso poderiam cada um ocupar mais tempo e nenhum momento do nosso encaminhamento foi enfrentamento foi uma discussão política ela foi técnica questionadora com a responsabilidade que este tema nos envolve aí é muito fácil para fugir desse dessa lógica ah mas no governo passado fazia isso mesmo deputado que fala isso né entrou com a ação judicial né falou que era firula que era esquema que era jogo do governo passado entrou na justiça o processo não aconteceu era diferente deste mas a preocupação nossa ela permanece e aí na lógica dos sentimentos eu quero agradecer o comprometimento parabenizar os mais de 20 deputados aqui que passaram de forma muito particular especial todos e todas que aqui permaneceram esse tempo todo que mostra não só o comprometimento de cada um mas a importância deste tema porque a própria audiência foi colocada para fora teve jornalista da Itatiaia que gastou um bom tempo no programa dele para me criticar esse deputado de minoria está atrapalhando o processo está isso está aquilo então assim ninguém e eu falava no plenário se alguém respondesse algum daqueles questionamentos em plenário que nem o governo estava respondendo nem o tribunal e o tribunal este de contas que não nos respondeu nada a não ser o ofício que chegou hoje justificando que não poderia haver porque o documento está todo sob sigilo um órgão que é de apoio auxiliar a Assembleia Legislativa do deputado Virgílio não nos forneceu nenhuma nenhuma e olha o meu apreço amizade e respeito pelo conselheiro doutor Viana muito mesmo não tem problema de dizer aqui não toda a relação que eu tenho mas é lógico por orientação técnica ou política não sei mas é lamentável você no órgão de controle e de apoio ao poder legislativo não nos fornecer absolutamente nenhuma informação que pudéssemos que nos ajudasse e pudesse vir a contribuir para aquilo que a gente quer na essência que é garantir um modelo ou um projeto formatado com o maior nível de garantia possível garantia esta que diante de tudo que nós estamos vendo aqui nós não temos a vossa excelência as procuradoras doutora Maria Cecília e a doutora Sara meu agradecimento quero registrar aqui a oportunidade em conhecer mais a fundo a seriedade e o trabalho de vossa excelência que nos compromete ainda mais enfim dado esses comentários presidente me desculpe que a gente vai passando por todos esses enfrentamentos e na oportunidade de um espaço tão sério como esse ao menos o registro e a partilha eu não poderia me furtar apesar de estar muito contemplado com todas as perguntas e compartilhamento aqui mas gostaria de registrar doutor Ricardo alguns comentários a vossa excelência e algumas perguntas que a vossa excelência aqui puder tirar essa dúvida para a gente como o deputado sabe muito bem disso não vou plagiar mais um pouco na linha dele que eu acredito que ninguém está aqui pedindo informação obviamente do câmbio de 2030 que nós não vamos ter essa projeção mas o que a gente quer na verdade e espera que se quer desse negócio que a academia e o Estado apresentem no mínimo as premissas que está sendo usada para a gente poder de fato precificar essa antecipação de recebíveis porque está numa lógica muito subjetiva e não tem jeito de não ter outra se não na linha da imaginação não ter outra para não usar nenhum termo afirmativo de que só interessa ao mercado um jogo desse e sem dúvida nessa lógica um dos fatores que define essa atratividade para que o poder público para que aconteça essa securitização é a taxa de desconto ou a taxa de risco a Codemig e o Estado tem a obrigação de apresentar qual a premissa que ele está usando para tal como o volume de venda e o preço do Niobe nós fizemos aqui na Assembleia no primeiro semestre três grandes debates além de reuniões com o Ministério Público do Estado além de reuniões com o TCE no Ministério Público de Contas para aprofundar o problema das denúncias que foram levantadas no início do ano encaminhadas ao Governo do Estado à AGE ao Ministério Público tivemos com o Procurador-Geral sobre a questão do contrato da Codemig no que se refere à paridade da extração e foi detectado a disparidade ou seja uma extração maior na amenda do Estado confirmada pela atual gestão da Codemig e que o estudo além de mostrar a maior extração o que difere do contrato da paridade percebeu-se detectou-se através de estudo técnico uma maior concentração de Niobe na faixa de 18% como vários aqui disseram e vossa excelência afirmou e todo esse período mostrou a importância e a qualidade e a responsabilidade da Comissão de Minas e Energia em buscar mais do que nunca respostas solução para isso e que isso consequentemente levasse a algo que é fundamental para o Estado ao resolver esse problema desse passivo recurso nos cofres públicos na ordem a gente entende de um cálculo daqueles dados que a gente tem porque a submissão da Codemic e mesmo da Comipa que deveria ter o controle da informação mas essa submissão a CBMN é vexatório ao Estado não tem outra palavra é vergonhoso a gente aceitar um processo desse falo isso enquanto membro de governo que passou por isso e de outros governos que deixaram passar mas registro também que ao detectar ninguém mediu esforços e mesmo este governo do qual eu quero também registrar os parabéns o governo passado deixou passar isso e ao final ao perceber fez a denúncia eu quero registrar e o atual ao reconhecer não mediu esforço também para tocar esse processo agora me assusta a forma como isso está tocando ao final nós ficamos seis meses debatendo isso e tudo isso culminou parou num num acordo no bom sentido da palavra entre entre a CBMN e a Codemig da contratação de um estudo para a recomposição da mina ao longo desse tempo todo de extração para que essa dúvida seja tirada então nós estamos aguardando essas informações para que por isso também isso pode ser se não uma solução uma excelente alternativa para isso que nós estamos tratando aqui esse valor pode ser até maior e pode resolver o problema do salário desse terceiro sem vender sem que o Estado perca o controle quando propunhamos lá atrás a venda da Codemig era aliás está autorizado o governo desde o começo do ano poderia não precisa passar na Assembleia o governo está autorizado a vender 49% da Codemig já poderia ter feito isso mas com algo objetivo por que 49% para que o Estado não perca o controle acionário daquilo que muitos aqui disseram e registraram da joia da coroa do Estado de Minas Gerais um patrimônio fundamental e da forma como está a gente corre esse risco enorme e a divulgação dessas informações todas do passado e sobretudo desse processo que a gente não tem doutor Ricardo é que sem dúvida nenhuma assegura que o jogo está sendo jogado de forma limpa e aí não é colocar ficar dizendo quem é culpado colocar dúvida no governo do Estado pode ter a melhor das intenções mas não está claro deputado Guilherme o jogo não está sendo jogado de forma limpa na palavra não é de prejudicar pejorativamente transparente não está eu apresentei foi aprovado nesta comissão requerimentos ao secretário de governo fiz formalmente e o fiz também no debate que teve no Assembleia Fiscaliza a resposta inicial ela é da mais amigável possível vamos responder vamos fazer não se tem nenhuma resposta o próprio Tribunal de Contas teve uma dificuldade enorme em tê-las e quando as teve sobre sigilo onde ninguém consegue ter acesso nós tivemos acesso a apenas um documento a semana passada depois desse já teve três andamentos ou seja deve ter três outras respostas que a gente não sabe a quantidade o aprofundamento e que respostas são essas que eu faça isso com o Ministério Público para averiguar se tem qual é de sigiloso qual não é sigiloso e por que a Assembleia não pode nem com o colégio de líderes nem com o presidente da casa nem com a comissão responsável com alguém não pode uma operação dessa dimensão um projeto com essa magnitude nós estamos falando de algo de bilhões de reais onde o Estado de tudo que nós vimos aqui o Estado pode ao final disso não ter nada depois de 12 anos porque está aberto o projeto de lei não prevê ah, mas a nossa intenção não é essa ótimo que a intenção não é essa mas vamos colocar essa intenção na lei porque aquele que vencer poderá sim extrair tudo sem limite ou no limite em que o período de 12, 13 anos for capaz de de extrair aí eu pergunto a V. Exª se o suposto modelo doutor Ricardo que V. Exª comentou que deve acontecer não precisa do registro na CVM e consequentemente não precisa do prazo de 120 dias qual é o prazo então que você se estima para essa operação o secretário Otto falou inicialmente desde que apresentou depois da reunião com os líderes vários anúncios vários na mídia que precisavam de 15 dias depois a coisa foi apertando foi apertando mudou tudo o governador desmentiu falou que leva mais tempo então esse tempo hoje é subjetivo para todo mundo se não é o 120 então que até então quando entrou aqui nós acreditávamos as promotoras procuradoras até afirmaram isso é o tempo que a gente acreditava por um modelo tudo bem é um outro modelo nós estamos descobrindo aqui que é um outro mas então qual é esse prazo de fato que se precisa para que a operação seja realizada aí tanto para a V. Exª o doutor Danilo também não Danilo e o Ricardo desculpa o Estado pode garantir no caso do advogado do Estado representando o advogado geral comentou e a gente está vendo essa possibilidade o Estado pode garantir em lei um limitador máximo de dividendos ele pode garantir nesse sentido ele pode garantir o teto o senhor acha que pode acontecer isso na linha que V. Exª trouxe também o Estado pode movimentar as empresas ele pode no caso sozinho alterar o capital da Codemig de 99% do Estado para 1% da Codeng ele pode fazer essa alteração então essas perguntas V. Exª independente tem um direcionado a Codemig mas o advogado do Estado também puder afirmar para a gente responder para a gente essas questões e para encerrar presidente eu quero a título de registro mesmo afirmar mais uma vez aqui aquilo que as procuradoras deixaram como dúvidas mas no sentido de sugestões e exemplos para a gente modelar remodelar ou apresentar um substitutivo que é que a gente possa ter um plano de venda de produtos de nióbio que o governo possa apresentar isso para a gente o plano de produção de produtos de nióbio um plano de lavra projetos de desenvolvimento dos novos produtos preço futuro dos produtos de nióbio o plano de ampliação da planta esses estudos todos para que na formatação de mudanças e com certeza a Codemig deve ter isso nos forneça para que a gente possa aprimorar ainda mais esse projeto sem prejuízo algum aí encerrando conforme eu comecei sem prejuízo algum ao prazo que foi muito bem volto a dizer no bom sentido da palavra acordada entre todos aqui que a gente possa votar na próxima quarta-feira o melhor o projeto mais aprimorado possível não haverá da nossa parte obstrução nesse sentido podemos mudar a posição conforme a forma como o projeto chegar ou se chegar dois substitutivos se assim ele tiver alteração mas nós não vamos atrasar esse processo agora só não seremos coniventes da forma como está doutor Danilo respondendo ao deputado Ulisses Gomes e até antes disso reiterando que de fato a nossa percepção particularmente da advocacia geral do estado é realmente muito interessante a gente fazer propiciar esse debate trazer essas discussões trazer esses elementos para contribuir na avaliação do poder legislativo que é o órgão legítimo que nós sustentamos desde o início das discussões para apreciar a operação e autorizá-la na forma como foi proposta e respondendo a primeira questão sobre a reorganização societária abstraindo-se dessa operação que está colocada no projeto de lei entendemos que sim que o estado pode sim reorganizar na nossa ótica seria uma reorganização societária ele pode fazer isso com as suas empresas e no caso específico da Codemig entendemos também que isso estaria contemplado naquela lei autorizativa tanto é que em todas as oportunidades que o poder judiciário se pronunciou sobre a cisão da Codemig e a criação da Codenge em todas elas sem exceção o poder judiciário referendou essa medida entendeu que ela é legal que ela é constitucional e o estado só não poderia fazer uma alteração em que houvesse perda do controle acionário então eu disse isso abstraindo é certo que uma vez realizada a operação ela vai se estabelecer nos contornos do contrato de sessão a partir da lei autorizativa e dentro das balizas que essa lei estabelecer o estado celebrará um contrato de sessão cedendo esses direitos creditórios para o FIDIC e aí obviamente a partir desse momento o estado não pode adotar uma medida que venha frustrar esse negócio que ele mesmo celebrou porque aí geraria uma discussão em relação aos eventuais adquirentes enfim então o estado não poderia ele não vai garantir o estado não tem não 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 garante nenhuma participação nenhuma receita não garante o montante dos direitos creditórios que serão que serão cedidos ele vai fazer a sessão desses direitos e o adquirente vai assumir o risco com relação a existência e a quantidade desses direitos e o estado não vai garantir no entanto o estado também não pode adotar uma medida que frustre por exemplo ele reduzia a participação societária dele aumentada a codenge de modo como ele está cedendo os direitos dele isso diminuiria os direitos que seriam objeto da sessão então isso aí nesse caso não poderia fazer como seria o inverso não também não também não porque o que acontece quando for celebrado esse contrato de sessão o contrato de sessão dos direitos creditórios ele vai estabelecer todos esses critérios dentre esses critérios inclusive um que estava colocado e aí entendendo o legislativo de incorporar isso na lei o Ricardo até mencionou que não haveria nenhum prejuízo dentre esses critérios um era esse relacionado a lágrima igualitária mas não especificamente a lágrima igualitária qualquer direito que fosse reconhecido relativo a eventos pretéritos inclusive suas repercussões futuras seriam excluídos da sessão então o contrato de sessão já enfim ainda não está enfim ainda não está estabelecido até porque ele depende dos parâmetros que a lei vai definir mas os contornos como foi colocado aqui anteriormente para esse contrato de sessão já tinha já tinha em vista essa exclusão então haveria também não haveria obviamente também qualquer possibilidade de ele ampliar a participação e fazer uma sessão maior isso aí também não extrapolaria completamente o próprio contrato de sessão e já adentrando a outra questão que foi colocada então esses parâmetros todos constariam poderia constar pode constar uma cláusula negocial no contrato de sessão limitando poderia haver sim uma limitação no contrato aí eu já não já não sei qual que seria a repercussão econômica mas do ponto de vista jurídico poderia haver estabelecimento não pode estabelecer um piso porque se estabelecer um piso porque se estabelecer um piso o estado estaria garantindo e aí sim poderia haver discussão sobre caracterização de operação de crédito agora o teto é uma questão negocial o estado pode estabelecer que olha a perspectiva se superar 30% da expectativa enfim ou 40% enfim não sei quanto mas uma questão negocial que seria definida no momento da celebração do contrato de sessão dos direitos creditórios aí se o Ricardo quiser complementar alguma coisa o deputado Ulisses fez um arrasoado com várias várias questões dentro de de uma pergunta final mas então vamos tentar enfrentar várias questões aqui uma pergunta absolutamente pertinente que surgiu em vários momentos aqui com vários dos senhores e senhoras colocaram sobre essa limitação do que é objeto da operação que é essa referência que nós fazemos do 49% do 25% isso como eu peguei o final da fala do doutor Danilo está aqui dizendo isso está previsto nos documentos que nós estamos tratando só que nós até essa oportunidade de hoje tratamos isso como um item de contrato aqui se diz podemos melhorar isso e esse item de contrato que é tão importante para preservar os direitos do Estado e também para garantir o investidor também não há aí contradição nessa questão os senhores deputados estão dizendo olha a gente pode pegar esse item de contrato torná-lo mais forte trazendo para dentro da lei então mas a pergunta direta que o senhor fez é existe um limite sim o limite dos 25% então há aí um controle tudo que tiver se vier e nós como mineiros esperamos que venha rapidamente em volumes expressivos de aumento sobre isso tratando do passado e como doutor Danilo endereçou também para o futuro está fora disso então o limite é estabelecido é do 25% assim está na minuta de contrato que estamos finalizando a construção se isso é transportado enriquecido para um um documento legal isso fica mais robusto mais protegido e sinceramente a não ser que alguém vá perceber uma desvantagem para a operação e tudo eu de pronto não vejo que isso vá fragilizar nada pelo contrário me parece bastante porque fica absolutamente claro em termos de contrato de documento entre partes minha opinião é que da forma que está redigido está bem claro isso mas é um contrato não é uma lei então que é o que está ao nosso alcance é o contrato então eu digo isso para dizer então existe uma preocupação e está preparado um limite para isso sim desta maneira nesse instrumento que é o contrato outra pergunta que foi colocada uma sobre o tempo essa difícil resposta e aí digo o seguinte quando conversava com a procuradora sobre a questão da exigibilidade de registro a nossa opção pelo modelo de lote único é porque o lote único dispensa o registro essa é a questão então quando a gente endereça para o formato de leilão da bolsa de valores com o lote único é exatamente para não incorrer no prazo de registro da CVM é um método agora se optar por fazer com registro terá então esse tempo adicional mas na tentativa nossa aqui muito se falou corretamente do esforço do legislativo na questão do tempo que é uma obviedade nesse caso do nosso lado também estamos fazendo esse esforço esse é um deles ir para o modelo de lote único para sair dessa exigência de prazo legal não ia falar adicional não é adicional mas que o outro formato requer mas não há perda fazer o lote único também isso é fazer essa opção por esse modelo não estamos abrindo mão de nada relevante do ponto de vista de segurança da operação nem nada então hoje o modelo mais próximo do que imaginamos adequado é exatamente o lote o leilão de lote único e a expressão é redundante mas é assim que se fala no mercado de lote único indivisível se é único é indivisível mas a expressão usada é essa lote único indivisível e aí não se requer o prazo de decorrer esse prazo longo de CVM o que encurtaria agora a pergunta objetiva que o deputado colocou ela é um pouco diferente disso ela é bom após em se obtendo autorização legislativa após isso o prazo necessário para fazer é uma resposta que eu não tenho porque eu não tenho o mercado agora nesse chegando ao final de ano a gente tem vários problemas de agenda de mercado com as festas com a virada de ano então tudo isso tem que tudo isso entra na ponderação mas sem querer comprometer a vossa excelência a título talvez de olhar otimista ou mesmo de experiências próximas desse modelo de mercado quais os prazos que se chegou eu acho que seria uma coisa bem razoável aquela solicitou há pouco tempo a fala do governador em relação a essa questão é uma expectativa realista que o governador sinalizou 15 dias não não o senhor disse que isso teria sido dito pelo secretariado depois reformado pelo governador não o governador não então não o governador não deu prazo não ele falou que ia perguntar para os bancos ele me deixou me deixou na situação de dizer o prazo mas realmente é porque realmente não tem essa coisa assim firme olha tantos dias após isso que está pronto a gente consegue realizar infelizmente hoje a gente não consegue dizer isso talvez mandar um pouco mais aí do contrato nosso com a B3 porque a gente não assinou com a B3 porque estávamos nessa discussão de modalidade não está assinado então quando assinarmos com a B3 eu estarei lá sexta-feira agora próxima muito provavelmente a gente consiga fechar o termo de sessão e esses prazos eu prometo rapidamente voltar com essa informação porque não nos interessa em nada reter essa informação ela não não serve para nada então segunda-feira a gente marca um café se eu tiver informação eu vou trabalhar bastante eu garanto para ter essa essa coisa definida mas realmente não posso prometer agora quanto o senhor falou também mais um aperto eu vou dizer assim vossa excelência então nesse sem dar prazo trabalham para que aconteça esse ano assim pode dizer ou seja no que depender do trabalho aconteceria nós o esforço é total para fazermos o mais curto prazo possível na verdade o nosso prazo é o mais curto prazo possível esse é o empenho mas sem poder comprometer com isso outra coisa que o deputado colocou são a questão das premissas das variáveis para que se chegue a uma expectativa de valor então o que que temos quais são as bases para calcular uma informação que nós trabalharemos com ela e também os investidores e foi a esta informação que eu me referi no material do tribunal de contas aqui que é o que se costuma chamar do ramp-up de produção ou seja os níveis de produção potencial que estão informados pela CBMM então a CBMM hoje tem um nível de produção e ela já anunciou um crescimento investimentos realizados e tudo mais para elevar esse nível de produção em alguns degraus é a produção dela gira em torno de 90 mil anual e ela tem é mas porque aí tem aquela coisa que a gente falou um certo momento aqui no que produziu em relação ao que vende às vezes não é exatamente tudo que produziu vendeu pode ter um estoque regulador que vem então mas nós não temos nenhum acesso a uma informação adicional em relação àquela empresa nós como sócios participantes na SCP temos uma informação assegurada limitada com a informação que temos agora esse dado de investimentos que a empresa fez e de volume de capacidade de produção que ela terá ela informou ao mercado então nós também conhecemos como o mercado conhece ela tem uma programação de aumento de produção o que não necessariamente quer dizer a empresa não diz isso e não temos como saber se toda essa capacidade será usada para produzir e toda a produção será vendida essa é uma informação que teremos que estimar outra informação que teremos que estimar é em relação ao preço dos produtos esse tipo de produto não é um produto igual outros existem que tem uma bolsa futura que tem uma relação de preço projetado os produtos de nióbio não funcionam assim então existem algumas informações de preço futuro que são estudos de economistas e casas diferentes tudo mais olhamos para todas essas como o mercado também vai olhar para todas essas e escolher alternativas outra coisa que temos que observar também é o seguinte o mercado não é infinito para o negócio de nióbio o nióbio tem concorrência então o preço de nióbio como de tudo mais ele tem uma barreira de resistência que é o vanadium se o preço do nióbio subir indefinidamente ele vai cair para a entrada do vanadium ele vai viabilizar os negócios com outro material que vai fazer a ação semelhante a ele no mundo do aço então há uma resistência não há uma coisa indefinida de crescimento a outra questão são os volumes os volumes que o mercado internacional nacional e muito internacional vão absorver o volume que o mercado irá absorver ele apostamos que ele será crescente mas ele também tem as suas limitações tem perspectiva desse novo negócio de baterias por exemplo que abre uma perspectiva de negócio claro importante linha nova de negócio inovadora e importante e várias outras coisas por exemplo um dado quer dizer não um dado uma expectativa interessante o nióbio confere qualidade ao aço existe uma correlação direta no uso dos volumes de nióbio com o volume de aço o volume do aço tem uma correlação direta com o crescimento econômico então você faz essas leituras todas elas para imaginar o que acontece mas por exemplo aqui criando um raciocínio sobre volumes no futuro os aços então enriquecidos com o nióbio são mais nobres mais caros mais importantes se a gente tiver por exemplo um crescimento da utilização de nióbio nos aços chineses você tem uma demanda internacional importante então é uma referência são várias referências o deputado perguntou assim quais premissas estão olhando então um leque de premissas que são consideradas para se imaginar porque aí é um exercício de projeção uma projeção para dizer olha este negócio consideradas todas essas variáveis ele projeta esse tipo de volume de perspectiva então eu não sei se consegui responder objetivamente ao questionamento mas quando se pergunta que as variáveis vocês estão olhando são todas essas e com alguma limitação porque nós não temos acesso a tudo então nós temos por exemplo acesso ao volume que foi produzido na mina pela Comipa nós como controladores como sócios na Comipa enxergamos isso mas nós não enxergamos o plano futuro lá isso é outra informação então tem coisa que nós enxergamos tem coisa que nós não enxergamos e aí não é não há que dizer que nós estamos negando a informação é porque nós não detemos a informação então não há como houve uma melhora enorme na governança dessas estruturas nos anos recentes e atualmente como o próprio deputado Frizzot então num passado mais distante alguns anos atrás tínhamos um distanciamento maior uma fragilidade maior há uma ação que vem lá do período do governo anterior de um esforço grande de chegar às informações melhores dentro da Comipa e isso segue fortemente no governo do Zema e há um esforço enorme para chegar agora nós não temos os a força contratual que nos permite obter tudo que gostaríamos isso nós não temos não adianta e isso é uma construção de décadas nós estamos falando aqui de uma construção de décadas e que há um esforço grande de melhoria de governança de poucos anos para cá então não me cabe avaliar porque que décadas atrás foi diferente não 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 teria nenhuma condição de dizer sobre isso só digo do enorme esforço que testemunha que vem de alguns anos para cá para chegar nisso inclusive isso é que nos traz a essa condição de Minas Gerais poder pleitear esses ajustes sobre os quais falamos é exatamente essa busca de melhorar na governança essa busca de informação foi que nos coloca nessa situação de poder estar hoje negociando uma condição melhor para Minas Gerais agora se o que foi conseguido até aqui ainda é deficiente para o que se sonha seguimos no trabalho mas isso não é simples de conseguir se eu lhe garanto então o esforço é muito forte e o trabalho é intenso e as conquistas são importantes o nível de governança que conseguimos hoje ele é infinitamente superior ao que tínhamos por exemplo cinco anos atrás infinitamente superior e vem numa crescente desde alguns anos atrás três anos atrás no mínimo de esforço diário e crescente e são conquistas do dia a dia conquistas que vão se acumulando ao longo do tempo por exemplo hoje nós temos indicado por nós executivos da Comipa então isso não era uma realidade cinco anos atrás isso acontece há dois anos que vem então sim são ganhos de eficiência ao longo do tempo que vão num crescente e espero eu que o estado de Minas através da Codemig e Codenji consiga avanços maiores e consistentes esse é o trabalho mas não há como prometer saltos porque isso só se tivéssemos amparados em contratos que nos permitissem o que não é o fato com relação a taxa de risco e desconto a taxa de risco eu vou vou me distanciar desta operação vamos falar de forma genérica depois podemos aproximar da operação em si quando o investidor vai olhar para qualquer oportunidade como essa para fazer uma oferta uma cotação ele vai considerar várias coisas para chegar a um valor um preço que ele imagina adequado na perspectiva dele primeiro ele vai ter em mente quanto ele imagina ganhar para aquele risco a taxa de retorno é função de risco de crédito de risco de risco de performance ou seja essas coisas andam juntas sempre associadas então quando ele vai olhar para aquilo ele vai olhar risco Brasil risco Minas Gerais dentro do risco Brasil e na hora de analisar o risco Minas Gerais ele vai olhar a situação fiscal enfim tudo isso que estamos olhando depois ele vai olhar a segurança jurídica da operação tema importante demais que perpassamos aqui por ele esse tempo todo aqui e os deputados de forma geral com um empenho enorme aqui querem melhorar esse aspecto então a melhora desse aspecto melhora a taxa da operação melhora no sentido de diminuir porque quanto menor melhor para quem está vendendo então o risco jurídico que envolve tudo isso quais são os aspectos que podem ser interferir nisso outra questão é nós estamos falando de uma securitização de dividendos então nós estamos distantes da origem do recurso seria diferente por exemplo e não há uma comparação direta se estivéssemos falando aqui de uma ação da empresa que domina a operação como foi feito com a CEDAI existe um risco de holding como o mercado chama porque nós para esta operação estamos distantes como uma holding entre nós e a origem do recurso existe estruturas de governança então todos esses aspectos eles entram na conta do risco e na percepção do investidor e na nossa porque a conta é o vendedor faz a mesma conta que o comprador a diferença está no preço de venda o preço de compra a metodologia os aspectos considerados são rigorosamente os mesmos a questão é que um está vendendo o outro está comprando vai ser uma diferença de valor e preço precificar a operação é uma coisa o valor dela o mercado que dá não adianta eu imaginar que o meu aparelho vale mil reais se o mercado me paga é oitocentos o valor dele no mercado é oitocentos não adianta eu ficar lutando contra essa realidade eu posso não vender aí é outra coisa eu posso estabelecer um preço mínimo menos que 900 eu não vendo isso eu tenho domínio agora o domínio sobre a formação de preço do mercado esse eu não tenho eu posso gerar a expectativa no mercado com as informações corretas e documentadas de que ele pode fazer a operação que é boa por isso eu disse se a lei diz isso pode melhora para o investidor a percepção dele melhora a percepção de risco melhora porque tem um documento legal que está afirmando aquilo então por exemplo o projeto de lei sobre essa operação o projeto eu não estou nem discutindo a melhora do projeto autorização legislativa melhora a operação na hora que o investidor está analisando ele diz a operação tem uma lei específica a assembleia o executivo está de acordo encaminhou o legislativo está de acordo aprovou independente da lei ter uma lei se a lei é melhor ainda ela resguarda direitos e clareia a operação tirando afastando riscos jurídicos melhor a formação de preço então somando tudo isso o custo de oportunidade dos investimentos e o preço do dinheiro tudo isso entra na nossa conta cada investidor vai ter um preço para cotar por isso o leilão é um mecanismo importante porque não é exatamente o mesmo valor para cada um os valores é claro que eles convergem mas eles não é exatamente a mesma coisa que vale para um investidor e para outro investidor então o exercício do dono do ativo no caso o governo será calcular um preço mínimo que seja o mais agressivo possível mas que não inviabilize o negócio e atrair o máximo possível de potenciais investidores para que disputem o ativo e paguem o máximo possível por ele essa é a lógica da oferta vamos imaginar uma 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 coisa só teórica onde se errasse a mão para mais fizesse um preço mínimo que o mercado entende excessivo não tem negócio simplesmente ninguém vai colocar a proposta e o contrário se colocar um preço mínimo absurdamente baixo onde o mercado poderia pagar mais e vai pagar até menos que poderia no final então por isso a gente evita o tempo todo de falar que taxa achamos adequada e que montante achamos adequado até a última hora porque essa é a questão então simulações estão sendo feitas não vamos achar que não claro que estamos fazendo simulações mas chegar a uma conclusão definitiva para dizer este valor é o valor que acreditamos o melhor que podemos levar ele realmente vai ser vai ser vai ser vai chegar a ele muito perto da oportunidade real de levar então há aí uma distância para andar ainda taxa de câmbio influencia por exemplo um dólar na altura que está favorece o investidor que foi estrangeiro um investidor porque nessa coisa tem investidor brasileiro tem estrangeiro um investidor que o capital é em moeda estrangeira numa taxa de câmbio de euro e dólar como está favorece porque é mais barato para ele entrar no Brasil a conversão da moeda dele em reais faz favorável a ele então agora isso pode mudar em uma semana então ele é um dos influenciadores da taxa é um dos influenciadores então quanto mais perto tiver é melhor é melhor para preservar o valor e aí é um momento que eu sei que eu não estou dizendo matematicamente o que os senhores gostariam de ouvir mas tem um momento nisso que é mais arte que ciência é a percepção do interesse dos investidores e a oportunidade de colocar a operação por isso muita operação é tirada do mercado existe a operação de IPO operação de lançamento de bonds às vezes monta a operação faz hold show testa o mercado está tudo pronto na hora de ir não vai porque na hora no último minuto tira a operação porque os bancos de investimento na operação dizem o mercado mudou o humor aí volta aí não vai porque se for vai frustrar então não vai isso é comum acontece o dia inteiro nas operações então há que realmente ter aí uma paciência adicional com essa com essa questão do valor mínimo agora uma coisa certa antes de formalizar o valor mínimo será divulgado porque ele tem que ser divulgado isso é ele será divulgado ele vai ser ele vai ser mostrado na hora de levar e como chegamos e tudo mais então o leilão requer o valor mínimo mas dizer o estado de minas aceita vender essa operação do lote único no leilão com esse formato por no mínimo esse valor pode ninguém cotar a operação se frustrou podemos ter várias pessoas e disputar a operação e subir o valor que é o nosso intuito todo o desenho toda a forma de levar a forma de escolher os canais a forma de falar o tempo todo com os investidores ela é essa construção para chegar a gente monitora para vocês terem uma ideia a leitura do data room isso é informação relevante para isso então todo mundo que é habilitado no data room é credenciado que assinou que está contratado você tem o panorama de quem leu o que esse é um indicativo de interesse você tem uma informação dentre várias informações que compõem a formação dessa coisa são várias muitas variáveis na mesa me alonguei muito mas a pergunta é muito importante é por isso aí só registrar mesmo que como o senhor disse não é exatamente o que a gente queria ouvir mas são informações que vão servir para a gente se posicionar nas propostas de acerto e emendas ao projeto de lei e aí encerrando mesmo presidente só o que faltou ao doutor Danilo como com relação ao contrato social a gente sabe que o governo pode fazer agora e o senhor afirmou que não poderá fazer a partir do contrato e pós aprovação antes do contrato nesse meio termo entre lei aprovada e contrato essa alteração pode ser feita é em tese enfim ele poderia reestruturar mas eu acho que não haveria nem tempo hábil para fazer uma reestruturação dessa ordem e se eventualmente uma alteração dessa também teria como o Ricardo falou teria um impacto muito grande na própria avaliação que os eventuais interessados teriam e em termos até de risco de negócio então assim eu não vejo margem praticamente nenhuma para uma para um início de uma de uma modificação dessa natureza com certa palavra o vice-líder do governo do deputado Guilherme da Cunha muito obrigado seu presidente boa noite aos senhores presidentes a gente tem aqui tanto o presidente da comissão de administração pública quanto o presidente da comissão de minas e energia da qual tenho a alegria de participar agradeço aos dois mais uma vez pela disponibilidade de marcar essa audiência conjunta para que a gente tivesse essa oportunidade de amplo debate e agradeço a todos que estão presentes aos convidados também fazendo uma pequena ressalva apenas que eu pedi pela ordem até um pouco impaciente e a gente sempre lembrar o objetivo dessa reunião o objetivo dessa reunião é subsidiar a nós deputados para que tomemos uma importantíssima decisão sobre qual que vai ser o texto final de um projeto de lei e se esse texto final vai ou não vai ser aprovado pela assembleia pelos representantes do povo de Minas Gerais esse é o grande objetivo da reunião é óbvio que toda a sociedade civil outros poderes outros órgãos órgãos auxiliares à própria assembleia legislativa são muito bem vindos a esse debate porque não subsidiam de informação mas eu peço desculpas às doutoras pela impaciência porque me pareceu em alguns momentos que buscavam mais as senhoras obterem as informações por alguma dificuldade no Ministério Público de Contas em obter essas informações diretamente do que propriamente em nos subsidiar com informações e aqui o objetivo é que a gente consiga ter o nosso debate aperfeiçoar um projeto e ter uma decisão boa para tomar em relação a sua aprovação ou não e esse debate é muito bem vindo esse debate colega Ulisses é desejado em verdade a gente está diante de importantes decisões para Minas Gerais e eu lamento que em algum momento tenha ficado para a vossa excelência a percepção de que o governo estaria tentando articular de alguma maneira uma rotulagem de que a sua conduta seria obstrutiva não é eu sei que não é em momento nenhum esse governo tentou dizer que seria não partiu sequer do bloco de governo dizer que era uma obstrução e desde o primeiro momento desde o dia que o senhor subiu à tribuna fez o pronunciamento avisou que estava trazendo o projeto para a Comissão de Minas e Energia para discussão já conversei contigo falei tranquilo vamos debater lá porque é o que a gente tem feito desde o início do ano desde o início do ano a gente vem tendo essa discussão sobre o Niob desde o início do ano a gente participou de várias audiências públicas desde o início do ano a gente desenvolveu esse debate sempre com muito respeito com a confiança na boa fé do outro e não seria nesse momento que seria diferente lamento também que eventualmente alguém tenha ficado com a impressão de que haveria uma covardia do governo na maneira de conduzir esse debate ou dizendo uma covardia do governo e não permitir debate esse governo é tudo menos covarde esse é um governo que enfrentou talvez as situações mais injustas de um começo de governo e que teve a dignidade de encarar obstáculo por obstáculo covardia foi ter legado para o seu sucessor um décimo terceiro em aberto covardia foi ter legado para o seu sucessor uma folha de dezembro sem previsão de caixa para pagar covardia foi ter legado ao sucessor dívidas com diversos bancos de empréstimo consignado descontado do servidor e que não haviam sido pagas várias covardias esse governo recebeu no teu colo e todas elas ele assumiu a responsabilidade em nome do estado de Minas Gerais e buscou soluções em nome do estado de Minas Gerais efetuou o pagamento décimo terceiro da gestão passada a duras penas parcelado até outubro efetuou o pagamento da folha de dezembro da gestão passada logo em janeiro também parcelado retomou repasses constitucionais aos municípios e se comprometeu a efetuar o pagamento da dívida deixada pela gestão anterior uma série de decisões difíceis decisões que comprometeram talvez a possibilidade desse governo ter caixa hoje para poder efetuar em dezembro na data correta o pagamento do décimo terceiro o pagamento da folha dos servidores sem parcelamento mas tudo bem o importante é que a gente chegou até aqui e a gente tem soluções a apresentar para Minas Gerais o importante é que a gente chegou até aqui e a gente tem como juntamente com a Assembleia trabalhar uma solução que vai permitir o pagamento desses servidores tanto no décimo terceiro quanto no seu salário e a gente quer debater essa decisão a gente quer debater essa solução como a gente deputado Rafael Martins debateu todas as outras soluções que foram encaminhadas a casa é sempre importante a gente lembrar o que é uma conduta histórica para que a gente veja o que é uma conduta presente e futura para poder interpretar bem isso também reforma administrativa enviada pelo governo na Assembleia talvez o seu maior projeto já votado até agora sofreu aproximadamente 80 emendas e está ok está ok a gente sabe que o projeto final foi um projeto melhor do que o projeto inicialmente apresentado foi um projeto aperfeiçoado foi um projeto debatido esse governo ele não foge do debate ele abraça o debate porque ele sabe que aqui na Assembleia existe experiência existe pluralidade de visões existe muito conhecimento que permite que a gente saia com projetos melhores do que chegaram eu acho que vai ser o caso desse eu acho que vai ser o caso do 12.05 e aqui eu quero voltar no que são talvez os pontos principais de dúvida que a gente tinha expostos pelo relator deputado João Vitor Xavier no início da sua fala antes mesmo que os convidados pudessem se manifestar tratando basicamente algumas preocupações a primeira delas eu diria a preocupação da adequação com a lei de responsabilidade fiscal e se isso consistiria ou não em uma operação de crédito nesse momento me parece bastante claro que a operação que está sendo realizada ela não é uma operação de crédito ela é uma sessão de um ativo do Estado uma venda de um ativo do Estado ainda que por prazo determinado porque esse ativo é um intangível é um direito e isso faz com que a gente superado esse primeiro obstáculo ainda ajude a trabalhar um segundo questionamento que é qual é a garantia que esse recurso vai realmente para pagamento do 13º vai realmente para colocar os salários em dia porque não consta no projeto de lei essa destinação específica e aqui novamente é pela adequação do texto à lei de responsabilidade fiscal porque não pode constar mesmo porque há uma vedação expressa na lei de responsabilidade fiscal para que exista essa vinculação na venda de ativos para pagamento dessa modalidade de despesa e aqui talvez seja o único ponto o único ponto em todo o projeto em que esse governo está pedindo um voto de confiança porque ele não pode constar na lei essa vinculação específica se assim o fizer torna-se inconstitucional tribunal derruba toda a operação esse é o único momento em que esse governo pede um voto de confiança dizendo já coloquei no papel na mensagem de encaminhamento que a finalidade é essa já assumi as buchas da gestão passada e fiz o compromisso de efetuar os pagamentos dos municípios efetuei os pagamentos dos servidores que estavam com o empréstimo consignado em nome no Serasa efetuamos os pagamentos do 13º que havia sido deixado em aberto pela gestão passada o tempo inteiro sem nos escondermos atrás de desculpas de dizer isso é problema lá do Pimentel o tempo inteiro sabendo que a gente tinha um Estado para governar e o tempo inteiro sabendo que 20 milhões de pessoas dependem disso então esse é o único ponto em que é pedido o voto de confiança e eu acho que o governo já se fez digno dessa confiança quanto as demais questões que a gente tem aqui levantadas a gente tem uma primeira preocupação quanto a possibilidade de exaurimento da jazida uma preocupação válida uma preocupação quanto ao exaurimento da jazida no sentido de que o eventual adquirente poderia na tentativa de maximizar os seus lucros pelo prazo estipulado para a operação basicamente cavar todo o nióbio existente em Araxá mas aqui é importante que a gente lembre o que exatamente que está sendo objeto da operação é a primeira pergunta feita pelo Ministério Público de Contas qual será realmente o objeto da operação me surpreende doutoras que essa pergunta sequer tenha sido feita porque ela está cristalina no texto da lei cristalino mas tudo bem a operação é apenas os direitos creditórios decorrentes das ações do Estado na Codemig apenas os direitos creditórios o Estado permanece através da Codemig sócio em 51% da Comipa e a Comipa é a empresa que faz a extração e a lava do nióbio o Estado continua majoritário lá e ele continua retendo seus direitos de voz e voto dentro da Comipa porque a única parte de todo o arcabouço de direitos que está sendo alienada o que a gente está buscando aqui autorização para alienar são os direitos creditórios então o Estado continua da mesma maneira que hoje participando como participa hoje das decisões que levaram ou não ao exaurimento da jazida ou a sua exploração regular isso é importante que a gente perceba é importante que a gente definindo qual que é o objeto da operação primeiro questionamento a gente perceba que a única parte que está sendo objeto de cessão são os direitos creditórios então a preocupação contra o exaurimento da jazida me parece adequadamente superada através dessa constatação e aí entra uma terceira questão que é a questão dos teores uma questão que foi muito enfatizada pelo deputado João Vitor uma questão que tem sido objeto dos nossos debates na comissão desde que a gente começou o ano uma questão importantíssima para o estado de Minas Gerais porque disso pode surgir um crédito cujo valor ainda não é conhecido mas que vá sim poder ser agregado ao patrimônio do estado mas quando a gente fala dos teores é importante a gente perceber de onde vem pela operação bem a gente não está com o gráfico ali por toda aquela operação societária de onde que vem a remuneração da Codemig e através da sua remuneração Codemig de onde que vem os dividendos para o estado e essa remuneração da Codemig tem zero a ver com teores zero porque a Codemig ela é remunerada nos termos do contrato não pelo minério que é extraído de sua jazida a Codemig nos termos do contrato é remunerada em 25% do lucro da CBMM na operação final de venda dos produtos acabados industrializados de nióbio então essa questão dos teores ela é sim relevante porque ela pode levar a uma mudança no plano de Lavra uma mudança que reequilibre o quanto foi tirado de cada uma das jazidas pode determinar por exemplo que vai retirar mais no futuro da jazida da CBMM até que em teores se iguale o que foi retirado em cada uma ou na impossibilidade disso isso pode determinar que ao invés de fazer uma mudança na velocidade de exploração de cada jazida seja feita uma indenização ao Estado detentor da jazida pelo tanto que foi minerado a mais do que o contrato ali mas isso não é a forma de apuração de haveres da Codemig a Codemig recebe pelo lucro da CBMM 25% desse lucro e nessa história toda de onde vem essa relevância do teor a Comipa faz a extração vende para a CBMM a preço de custo mais quantos por cento? mais 5% essa é a parte em que os teores são relevantes na parte de onde vai extrair do quanto vende da Comipa para a CBMM todo o resto que acontece depois o processo de industrialização e beneficiamento a prospecção de mercados a própria operação de venda do Nióbio tudo isso vai agregar depois um lucro da CBMM e é daí que vem a renda da Codemig então nesse ponto também é importante a gente perceber que toda a discussão dos teores é importante para o Estado mas não é importante para essa operação a discussão dos teores pode mudar o plano de lavra da Comipa a discussão de teores não pode mudar quanto a CBMM lucra porque a CBMM lucra igualmente com o minério que vem dela ou com o minério que vem dela eu digo da jazida pertencente a ela ou com o minério que vem da jazida pertencente ao Estado porque o minério proveniente de qualquer uma dessas duas jazidas é vendido a ela pela Comipa por preço de custo mais 5% então para a fonte de renda da Codemig lucro da CBMM é irrelevante a discussão de teores e isso é importante que a gente perceba vamos avançar na discussão vamos aperfeiçoar o projeto no que for cabível nesse sentido para que tenhamos todos mais segurança mais conforto com o que vier a ser decidido mas vamos lembrar para fins desta operação essa discussão é irrelevante não vamos abandonar a discussão porque ela é importante para o Estado mas para essa operação é irrelevante e aí entra uma quarta preocupação que por sinal não era ainda conhecida por mim e agradeço as doutoras por trazerem isso à luz que é a questão da participação a possibilidade de mudança de participação societária do Estado na Codemig e eu acho relevante que a gente aperfeiçoe o projeto nesse sentido eu acho relevante que a gente mergulhe numa discussão maior nesse sentido para os dois lados porque me parece improvável e até ilegal se o Estado tentar aumentar a participação da bem a participação dele na Codemig para alienar uma parte maior a posteriori para um eventual investidor porque aí ele faria uma mudança no comando da Codeng perdão da Codemig ele faria uma mudança no comando da Codemig e se não estou equivocado posso estar não é uma área que eu tenho o hábito de trabalhar muito frequentemente na minha trajetória jurídica para a mudança de comando de empresas controladas pelo Estado é necessária a autorização legislativa então me parece que o Estado poderia sim sem a autorização legislativa diminuir a parcela dele na Codemig ampliando a parcela da Codeng e aí ele estaria dando uma pernada no eventual investidor e a gente aqui tem que se preocupar sim com o Estado mas o Estado de um sentido mais amplo e mais lato eu acho o Estado não apenas como governo mas o Estado como sociedade e a gente não deseja que exista sequer sombra de dúvida da possibilidade de uma pernada de governos futuros ou mesmo desse em relação aos investidores acho relevante a gente tratar dessa questão da participação não tão preocupado com a possibilidade do Estado vir a ser lesado no futuro ampliando a participação dele na Codemig dando portanto uma parcela maior dos lucros para o investidor porque aí haveria uma mudança de comando da companhia sem autorização legislativa mas principalmente pela possibilidade de redução dessa participação e disso resultar uma pernada no eventual investidor e por fim a gente entra na questão do preço muito debatida a questão do preço e ficou bastante claro pela última explicação do doutor Ricardo a maneira muito séria que isso está sendo feito mas eu gostaria também de dizer que em certa medida a gente tentar fixar qual que é o preço mínimo ou tentar acertar na maior precisão possível o preço mínimo isso é de fato relevante para a quantidade de gente que a gente vai atrair para o leilão porque o preço que cada um vai oferecer não tem a ver com o que a gente chamar de mínimo o preço que cada um vai oferecer tem a ver com a avaliação que cada investidor fizer sobre as perspectivas do mercado de Nióbio sobre a perspectiva de câmbio sobre as perspectivas de inovação tecnológica não apenas no Nióbio bateria de Nióbio mas também nos outros mercados que concorrem com ele uma tecnologia revolucionária na extração de vanádio pode jogar o preço do Nióbio para o chão mas esse é um risco do investidor não é nosso o importante é que cada investidor vai assumir esse risco cada investidor vai ter que precificar esse risco e cada investidor vai apresentar a sua proposta quanto mais competidores obviamente melhor principalmente se as propostas ficarem próximas umas das outras e a gente for para o leilão em viva voz porque aí o céu é o limite aí a gente vai realmente testar qual que é o máximo que cada um está disposto a pagar nesse sentido até que faz racionalidade a gente ter um valor mínimo mais acessível para atrair mais competidores tendo obviamente a cautela de que esse valor mínimo não acabe de alguma maneira ancorando os competidores para jogar o preço para baixo mas por fim eu gostaria aqui de fazer quase um pedido ou talvez uma crítica ou um alerta para as doutoras me surpreendeu bastante logo de início de audiência logo no início da fala a doutora informar que faço minhas as suas palavras para uma deputada daqui da casa do PSOL que havia feito apenas manifestações de digamos visão de mundo e quando a doutora faz dela aliás faz suas as palavras dela significa um compartilhamento de visão de mundo que é uma visão de mundo refratária ao mercado e quando mais à frente a doutora indica que eu espero que essa assembleia não aprove demonstrando um desejo é também muito delicado por que que isso é muito delicado é delicado porque na precificação que qualquer investidor vier a fazer existe a segurança jurídica da operação e quando o investidor vê esse tipo de manifestação uma manifestação que é muito mais carregada de ideologia do que propriamente de um alerta técnico dizendo essa operação viola o artigo tal da lei tal não foi isso foi um espero que não seja aprovado essa manifestação sinaliza para um potencial investidor que a operação pode ser judicializada a qualquer momento que a operação pode tentar ser objeto de reversão pelo Ministério Público em momento futuro e isso joga o preço para baixo isso desvaloriza um ativo de Minas Gerais então o pedido que faço é que eventuais desejos que eles sirvam de substrato para a atuação mas que seja falado nos autos para que isso seja feito na forma de um pedido técnico para um julgador e não junto a imprensa junto a audiências públicas porque infelizmente o mercado é sensível a toda informação e isso vai ser precificado uma fala como essa infelizmente tem o risco de jogar o preço para baixo prejudicando nós 21 milhões de mineiros então o pedido que faço é essas questões do que ele move ideologicamente de com qual deputado concorda ou de qual deputado discorda que isso seja uma questão ou de foro íntimo ou dita nos autos mas que isso não seja de nenhuma maneira endossado em uma audiência de uma maneira pública porque o prejudicado é o povo mineiro que pode ver seu patrimônio ser minimamente que seja mas pode ver seu patrimônio ser prejudicado por isso senhor presidente eu creio que a audiência foi riquíssima porque a gente teve a oportunidade de ter várias informações ainda está sendo tem razão que essa audiência está sendo riquíssima porque a gente tem que ter oportunidade de várias informações que são sim importantes para o aperfeiçoamento do projeto e tudo que a gente quer é aperfeiçoar esse projeto na minha visão que eu falo esse projeto está perfeito retiro o que disse vi aqui um questionamento que é importante da gente aprimorar na questão da mudança de participação as demais preocupações dos colegas entendo que não são relevantes para o caso mas eu entendo se eles também quiserem transformar isso em aprimoramentos transformarem isso em mudanças e a gente está aberto a todas elas para que cada um fique confortável com o texto final para que cada um fique confortável de eu chegar no plenário aprovar com tranquilidade para que a gente dê uma solução não apenas para o problema dos servidores mas para que a gente dê uma solução que leve adiante Minas Gerais como tem sido o esforço contínuo desse governo de forma corajosa de forma aberta ao diálogo e de forma transparente desde o seu início muito obrigado concedo a palavra ao deputado e meu professor Virgílio Guimarães que é isso obrigado senhor presidente senhor líder eu até gostaria muito de discutir vim preparado para discutir o assunto que nos preocupa aqui que é o texto que nós estamos debruçados sobre o projeto de lei mas eu não tenho como mesmo que rapidamente Guilherme deputado Guilherme da Cunha e os outros em três pontos que eu faço questão de fugir do meu propósito inicial o primeiro redundante só para registro aqui eu sou da comissão vice-presidente da comissão de aqui é chamado de fiscalização não sei porquê financeira orçamentária e de tributação aqui a comissão essa comissão aqui nós discutimos na comissão de serviço público e de minas e energia só discutimos uma operação financeira foi 99% o tema foi esse a nossa comissão não foi nem convidada para vir aqui eu vim como eu acho que está muito bem entregue por sinal a nossa comissão ela está assinando o atestado de óbito dela só não é o atestado de óbito da comissão porque ela que ela já assinou hoje que ela não é e não quer ser comissão sequer de fiscalização ou de interferência financeira já fez isso em relação a tributação espero que ela não tenha que ser pedida de solução dela porque espero que no orçamento na elaboração por isso que eu estou usando a palavra deputado Guilherme e deputado João Magalhães eu vou fazer questão se não nós temos uma atitude aqui eu ou no orçamento ela se digna a mexer no orçamento orçamento tem receita e tem despesa tem diretrizes orçamentárias em seguidas porque isso não pode ficar desse jeito eu me senti caroneado quem quiser abra o dicionário para saber o que é isso não é da carona não está no dicionário eu me senti caroneado porque deixei de apresentar não lê alto não que pega mal eu tinha emenda integral resolvendo uma série de assuntos sobre isso não apresentei a pedido contando que voltaria a comissão que era adequada para isso e o mesmo em relação a o outro assunto era um projeto de lei exclusivamente sobre ICMS exclusivamente sobre um tributo não um tributo qualquer o mais importante do estado também ocorreu mesmo então eu estou falando isso aqui não é desabafo não deputado não tem direito de reclamar não tem direito de reclamar de governo nem de ninguém deputado tem que ter atitude tem que ter atitude de corrigir aquilo que ele não concorda e é o que eu estou deixando claro que vou fazer com afinco com afinco porque eu acho que o que está acontecendo aqui eu sei que é uma autoimolação em primeiro lugar mas em segundo lugar eu também não vim aqui para fazer debate sobre o governo sobre isso ou aquilo mas eu não poderia deixar que concordei viu deputado Guilherme com e ainda bem que você usou a palavra para colocar os pingos nos ídios numa série de questões relativas a funcionamento de mercado funcionamento de bolsa funcionamento dos acordos que são feitos foi ótimo concordei com tudo mas no começo e no final da sua fala quando você fugiu do tema eu não posso deixar de cair na armadilha e contraditar primeiro o governo passado não está em avaliação aqui mas a herança do governo passado ela foi além da dívida eu sobretudo trabalhei no final do governo junto infelizmente não foi levada em conta para viabilizar a operação com o nióbio se tivesse sido feito e não vou discutir o que eu propunha era uma coisa mais de curto prazo mais imediata teria recebido sem os atrasos de pagamento e sem o nióbio para fazer nada o governo tinha saído para isso recebeu com o nióbio para a gente discutir aqui o que fazer com ele e recebeu também com a prorrogação da liminar que está em curso ainda nós vamos atravessar o ano 2019 com a liminar que foi requerida depois o resultado de segundo turno e o governo derrotado poderia muito bem ter deixado cair porque ele não precisava sequer ter requerido a permanência então isso também faz parte da herança e como bem me foi lembrado também o parcelamento das anistias estão sendo recebidas reforçando o caixa então eu não poderia deixar disso dizer isso aqui só um registro não quero fazer debate com o governo eu quero olhar para frente até porque eu já passei da idade para ficar discutindo meu 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 horizonte vital é cada vez menor tem que ter soluções mais rápidas né eu também não poderia registrar o entendimento que tive da fala das nossas convidadas aqui é no sentido de espero que não passe do jeito que está não vi ou seja é um alerta de alguém que tem a responsabilidade até profissional até funcional de contestar algo que fere que na visão dela ou seja é um alerta que talvez não por manifestação ideológica por antecipar o atitude ou seja do jeito que esse projeto está transformado em lei espero que eu não seja obrigado pela minha função de ter que contestá-lo para que ele não seja aplicado visto isso eu quero esses três pontos vão entrar no mérito da coisa eu acho que nós eu aí eu serei até mais mais parceiro viu Guilherme do que você pensa comparando com o que eu falei até agora a grande decisão é se vamos fazer ou não essa operação está entregue ao nosso doutor Ricardo Wagner que é um especialista conheço bem ele conhece tudo do mercado está conduzindo da melhor maneira nós temos que saber é se queremos ou não eu pessoalmente tenho essa discordância aqui com o Sávio até porque eu fui participante intenso dessa questão de tributar ou não as exportações tenho dito aqui na questão de exportação existe o importo de exportação ele é próprio para isso se a gente quisesse fazer caixa com não tem nada a ver com ICMS que é um imposto impróprio o imposto de exportação se você quiser começar amanhã pode até 30% pode não tem que ter nem anterioridade tem que ter os 90 dias não acima de 30% tem que ter 90 dias até 30 é na veia você vê a briga do Trump com a China ninguém perde prazo não um faz uma coisa de tarde no dia seguinte são impostos rápidos e no caso eu até nunca citei nióbio porque pelas razões que o nosso colega deputado Guilherme da Cunha levantou aqui ficar discutindo tributar o nióbio é derrubar mercado mas que para quem tem 80% do mercado mundial com um produto de pequeno peso ponderal na formação de custo é claro que a forma é ótima a forma é ótima para fazer recurso de curto prazo com o câmbio do jeito que está a 40 dólares o quilo a 40 dólares o quilo com o câmbio a 4,30 4,20 4,30 4,50 há pouco tempo aguenta fácil fácil os 13% que o pessoal que eu ponho em SEM aguenta fácil 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 com 13 dá 2 bi fácil a elasticidade permite sem dúvida nenhuma não vou ficar trombeteando isso aí porque isso também faz parte de interesse do mercado o doutor Ricardo Wagner com toda a sabedoria dele ele sabe que não é fácil montar essas estruturas não é já o acompanhei de perto numa montagem tão complexa quanto essa importante para o estado e que depois caiu por ação judicial por questão jurídica caiu caiu foi desfeita as pessoas chegaram a concluir e tiveram que devolver não vou discutir isso aqui senão desvio o assunto mas não é fácil não daí porque não é só a questão do longo prazo ter dificuldades de longo prazo vou fazer eu acho que num prazo mais curto a insegurança jurídica diminui a insegurança jurídica diminui se for no horizonte de três anos ela acaba não sei se resolve a questão de liquidez do governo a questão do fluxo de caixa mas aí essa questão se a operação de crédito na operação de crédito no horizonte de quatro anos desaparece desaparece porque pouco importa se a operação de crédito ou não se é vendo que faz parte das possibilidades do governo então uma vez que nós estamos dedicados a isso essa opção foi feita a opção que eu frequentemente sugiro que é a questão do imposto de exportação isso serve para o minério eventualmente pode servir para o café pode não servir para o café pode servir para o soja você põe em dinheiro a hora que quiser é para isso que existe a compensação da lei candia é para pagar os créditos os créditos micados não é para pôr dinheiro em caixa de governo estadual nenhum isso não existe é pelo menos a intenção dos legisladores do que existiu até porque eu fiz parte a ideia era essa fazer a desoneração das exportações e deixar livre o imposto de exportação não depende nem de decreto de executivo nenhum é uma resolução do do conselho monetário nacional para onde que ele vai para criar rigidez macroeconômica financeira aonde o conselho que diz é rigidez para o para o o regime o regime próprio dos servidores públicos de Minas Gerais ok rigidez ele tem desequilíbrio ok está previsto na lei já está se vender vai para onde onde manda a lei de responsabilidade fiscal o regime próprio até o destino é exatamente o mesmo é exatamente o mesmo e já está na lei se alguém tiver o trabalho de pegar a lei está lá então mas isso essa discussão não se coloca isso aqui é uma pregação que eu faço voltarei a esse a esse tema quando nós formos discutir o equilíbrio fiscal eu acho que um amplo espaço para isso estou trabalhando com o deputado João Magalhães para fazer uma modernização importante na questão do ICMS das comunicações eletrônicas e produtos eletrônicos que o mundo inteiro está discutindo isso foram vários seminários internacionais nós temos como avançar nisso aqui para ajudar de uma maneira saudável até porque nesse caso haveria uma tributação de difícil transferência para os nacionais recaindo sobre empresas de fora mas esse é outro assunto não está aqui mas eu quero dizer que nós temos praticamente de fazer o que está indicado aqui deputado João Magalhães a opção foi essa de fazer essa alienação até agora eu não vi ninguém falando que não é esse o caminho então o caminho sendo esse Ricardo é organizar um jeito do mercado reagir da melhor maneira possível ou então seguir os conselhos da doutora Maria Lúcia não faz pronto como não é o caso eu acho que nós temos que colocar e aí viu o deputado Guilherme da Cunha concordando com você no finalzinho vamos colocar alguns pingos luzes algumas questões essa questão de prazos é uma questão que me preocupa se vale a pena um alongamento não é por questão que se fosse um mercado mais palpável você pega um HP 12C meu está resolvido é numa treca tem ela no bolso aqui é o produto eletrônico melhor que já foi inventado tem 38 anos o único eletrônico que durou de 38 anos e até hoje vende por quê? que eu ponho os dados aqui quanto é é presente verão não mudaram nem a língua PV tecla técnico PV sai quanto que dá simples assim o problema é que esse grau de incerteza todo a longo prazo eu aumento a insegurança jurídica aumento as incertezas do mercado vale a pena? é a pergunta que tem que ser feita dentro do substitutivo que eu tinha preparado Guilherme não tive a oportunidade de apresentar inclusive a seu pedido não estou reclamando eu tenho que dentro do método que foi colocado aqui com o deputado João Magalhães deputado é Ulisses quem o relator? João Vitor deputado João Vitor é esse eu não tenho que reclamar eu tenho que dar sugestões que eu tiver que dar mas eu acho que se o caminho é esse nós temos é que procurar ter o melhor retorno e o melhor retorno é com a maior segurança levando em conta com atenção não para polemizar mas para recolher aquilo que o Ministério Público possa entender que vai sanar as questões para que não tenha ações do Ministério Público em cima disso que não tenha ações ações contra o processo como um todo como de alguma maneira ouvimos aqui talvez sejam inevitáveis mas isso acho que não assusta mercado nenhum mas o cuidado isso doutor Ricardo Wagner que sabe que é preciso é preciso porque isso é essa questão de confiança de mercado é tudo numa operação desse tipo o mercado ele se cuida então nós temos que saber que as regras são essas nesse finalmente aí deputado Guilherme concordo com vossa excelência viu temos que colocar os pontos aí para ver aonde essa questão toda que protege o mercado que protege as reservas um prazo mais curto inclusive abrevia discussões tipo essa exaura e mercado os investimentos em mineração são de maturação muito muito lentas fazer grandes estoques você aumenta o seu opex que aumenta o opex acabou vale a pena fazer um 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 pirâmide aí sei lá de de reservas o custo enfim gigantesco apostando em que então eu 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 acho que a questão toda é fácil ou não se a opção foi essa tem que fazer da melhor maneira possível querer também misturar isso com questão de décimo terceiro décimo terceiro o seguinte o governo tem que ter segurança que vai que vai ter o retorno para poder fazer adiantamento é isso que eu tenho que fazer se der seis meses se der seis meses ele não pode falar porque está lá dentro eu posso se der seis meses entre a mensagem chegar aqui e o recurso ainda no caixa sinceramente eu vou ficar agradavelmente surpreso para quem não sabe foi no início de outubro não sei o dia certo mas foi no início de outubro três meses de 2019 três meses de 2020 se tudo corria muito bem então é isso que eu quero acrescentar aqui e agradecendo aqui a paciência daqueles que me escutaram até aqui eu estava um pouco de olho aqui também no relógio e vai dar para eu estar 21 horas onde que eu preciso estar último orador escrito deputado Bosco da terra do Nióbio boa noite senhor presidente boa noite a todos deputados convidados público presente todos aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia gostaria eu presidente caros convidados e convidadas ter participado de 100% desse debate mas como nós temos participação em outra comissão não foi possível a gente permanecer aqui por todo o tempo mas gostaria de dizer e registrar presidente que o bom seria se nós não tivéssemos aqui discutindo a questão de sessão onerosa de venda de parte da Codemig mas lamentavelmente a realidade do nosso estado nos trouxe até aqui fez com que o governo pudesse buscar uma saída econômica para o nosso estado nós sabemos que todos os governos que antecederam o atual governo tiveram muitas dificuldades enfrentaram muitas crises econômicas de ordem financeira para poder bancar os compromissos do estado porém nesses governos que antecederam o atual governo existia outras fontes de reservas existiam outros caminhos outras fontes e eu que estou aqui no terceiro mandato consecutivo eu mesmo tive a oportunidade de no primeiro mandato no segundo mandato votar projetos aqui favoráveis ao governo para que ele pudesse buscar alternativas para poder fazer com que a máquina estatal pudesse funcionar e o estado pudesse realmente cumprir com o seu papel porém a realidade hoje é outra o governo está digamos assim meio que sem saída mediante toda essa crise e a solução então foi buscada ou pelo menos está sendo tentada através da Codemig eu acredito que ouvi aqui um pouco desse debate aqui com relação a questão de vir algum outro produto que possa substituir o nióbio eu não acredito eu acredito que o nióbio vai continuar imperando e através do desenvolvimento de novas tecnologias tendo outras aplicações interessantes no Brasil e pelo mundo afora não tenho dúvida disso isto claramente demonstra que nós teremos uma supervalorização cada vez mais do nióbio não tenho dúvida quanto a isso acredito que a vida útil da mina existente na nossa cidade de Araxá que hoje tem aí uma previsibilidade de mais ou menos 100 anos eu acho que vai até muito mais além porque o que foi possível mensurar ali não sou técnico não sou da área mas pelas informações que nós temos até onde foi mensurada ali a vida útil existe ainda abaixo da superfície mais nióbio mais reserva de nióbio então eu acredito que nós teremos aí uma vida útil extremamente interessante da questão da mina de Araxá então portanto eu acredito que nós vamos ter doutor Ricardo um interesse muito grande de investidores nesta negociação nesta operação não só brasileiros mas sobretudo os estrangeiros e por isso realmente esta reunião esse debate da comissão ele é extremamente importante salutar porque todos que estão aqui todos que ponderaram colocaram estudaram as doutoras aqui eu gostei foram profundas estudaram colocaram aqui contrapontos importantes importantes para fazer a gente pensar refletir e analisar porque nós não estamos aqui aprovando e não vamos aprovar que é uma operação de um governo do nosso governador meu Zema nós vamos aprovar que é uma operação de negócio de estado por oito anos pode ser que não estejamos aqui no próximo mandato mas o que nós estamos autorizando aqui vai prevalecer então é preciso que haja realmente sabe Guilherme esse cuidado todo mesmo de proteger o patrimônio do nosso estado que é o nosso e óbvio de dar o devido valor de agora e das perspectivas do futuro conforme foi apresentado aqui então realmente tem que ser uma operação bastante cautelosa que haja segurança jurídica sim para os empreendedores para os possíveis empreendedores mas que haja segurança jurídica também para o estado para que nós não tenhamos prejuízo para o futuro então eu acredito que esse debate aqui conforme Guilherme colocou foi extremamente importante e necessário num momento muito oportuno por isso que o nosso regimento prevê primeiro turno e segundo turno porque se cometer uma falha no primeiro há tempo ainda de se corrigir para o segundo turno isso é constante aqui na casa em outros projetos até menos importantes como este então acho que o debate ele vai contribuir muito para o aprimoramento deste projeto dessa possível operação e a gente espera que realmente o nosso governo possa fazer um dos melhores negócios como foi feito lá no início de toda essa parceria entre o Estado e a Codemig porque eu já ouvi desde criança eu já ouvia lá em Araxá que este negócio do Estado através da Codemig que já teve vários outros nomes anteriormente junto com a CBMM foi um dos melhores negócios da história de Minas Gerais de Minas Gerais então nós precisamos de valorizar tudo isso e ter essa garantia para o futuro de Minas Gerais então caro presidente eu não poderia aqui deixar também de fazer uma colocação tem uma outra questão que eu acho que não foi colocada aqui por eu ser araxaense já por 53 anos eu tive a oportunidade de conhecer a estrutura da empresa CBMM nessa parceria com a Codemig toda a sua fábrica o seu processo o seu processamento desde a lavra da rocha até o beneficiamento lá do Nióbio e eu posso dizer com toda tranquilidade aqui dificilmente existe uma indústria de mineração tão bem estruturada tão bem instalada a exemplo da da mineradora em Araxá uma mineradora que tem um reaproveitamento de toda a água que é utilizada no sistema de 100% de 100% e aí vai então até esta questão com certeza não deixa de ser um atrativo para os investidores porque você vê o parque industrial de uma CBMM dentro dessa parceria com a Codemig é de encher os olhos de tudo que ali existe desde a mina até o processamento então esse também é um atrativo que eu acredito que vai soltar aos olhos dos investidores também porque é importante você ter uma estrutura de uma usina de em operação de altíssima qualidade que não vai ter falhas que vai ter um funcionamento contínuo garantindo uma produção equilibrada mas devo ressaltar aqui também presidente doutor Ricardo que mineradora mineração normalmente é de uma safra só isso quer seja o nióbio quer seja a rocha fosfática quer seja qualquer outro tipo de metal é uma safra só e normalmente onde a mineradora atua onde ela explora essas riquezas no término de tudo isso fica ali uma terra não da forma que estava anteriormente então é preciso e isso eu não defendo Suarachá eu defendo todas as cidades que tem mineradoras que elas sejam compensadas sejam compensadas porque a exemplo de Araxá hoje praticamente a nossa economia gira em torno da mineração nós temos lá a mosaica antiga vale antiga era fértil que explora lá a rocha fosfática que subtrai dali a matéria-prima para o fertilizante e nós temos a CBMM então hoje a economia de Araxá ela gira muito mas muito em torno da CBMM e graças a Deus nós temos uma empresa que tem uma preocupação social muito grande com a cidade com o desenvolvimento com o crescimento da cidade então a CBMM hoje em Araxá ela participa doutora praticamente do desenvolvimento todo o desenvolvimento de Araxá apoiando financiando projetos na área da saúde na área da educação em várias áreas e a Codemig tem uma participação muito tímida muito tímida sempre cobramos cobramos e cobramos em outros governos conseguimos alguns investimentos da Codemig para para Araxá mas sempre muito aquém mas muito aquém daquilo que a Codemig deveria fazer por Araxá nesse governo está se fazendo alguns investimentos lá no complexo do Barreiro na Vila do Artesanato como contrapartida está aprimorando uma obra que foi realizada no governo passado que não ficou acontento está sendo aprimorada agora como a revitalização e recuperação do Lago Norte então eu queria sabe Guilherme aqui em nome de Araxá embora a mina de Nióbio ora em discussão ela pertence a Minas Gerais ela pertence a todos os mineiros mas o fato dela estar em Araxá o fato da extração ser em Araxá é preciso que Araxá tenha uma compensação com relação também a essas operações futuras da Codemig porque a partir do momento que houver a operação o empreendedor não vai ter uma relação direta com a nossa cidade não vamos ter condições de como temos hoje lá na Codemig conversar com o presidente e e poder ali buscar algum recurso buscar algum investimento para a cidade então é preciso que a gente possa vislumbrar alguma forma de compensação Araxá e não digo aqui uma compensação doutor Ricardo financeira não nós temos muitos investimentos a serem feitos na área da educação na área social que poderão ser feitos através de ações do governo lá a título até de compensação então essa questão que eu queria colocar eu acho que se depender do governador porque ele é araxaense se ele for falar olha eu vou fazer em Araxá a título de compensação certamente as outras cidades não vão ver isso com bons olhos mas eu na condição de deputado estadual de Araxá e da região é preciso que eu coloque isso aqui é preciso que eu faça essa reivindicação em nome de Araxá independentemente do nosso governador ser araxaense Araxá precisa ser recompensada para que no futuro depois que terminar ali exaurei a mina terminar a mineração ali olha nós tivemos aqui uma das maiores minas de nióbio do mundo nós tivemos aqui já uma das maiores reservas de rocha fosfática acabou mas porém temos aqui um legado fruto da mineração aqui na nossa cidade na área da educação do desenvolvimento econômico nas outras áreas então portanto eu faço aqui essa colocação e essa defesa também em nome de Araxá muito obrigado senhor presidente sim deputado bem rápido a questão do vanádio eu acho também não é bom ficar a ameaça do vanádio também desvaloriza é uma ameaça muito longínqua talvez até por causa disso seria um prazo mais curto o vencedor o vanádio é menos eficiente e 50% mais caro isso pode alterar pode em horizonte quanto tempo então não acho também não sei se é um bom tema ficar quem tem nióbio querendo vender nióbio fazendo propaganda da ameaça do vanádio que é uma ameaça não sei não sou especialista nisso mas me parece bastante e temporalmente um horizonte muito longo vigília meu querido senhor presidente sim vigília meu caro não é propaganda da ameaça do vanádio não é só mencionando como que o mercado precifica as coisas e precifica risco é só esse a ponderação do vanádio foi só sobre isso o mercado o mercado o mercado que tem muito mais informação do que todos nós aqui sobre o futuro da tecnologia da prospecção do vanádio certamente poderia precificar isso melhor eu concedo a palavra para concluir os seus questionamentos ao doutor Ricardo Wagner a procuradora Maria Cecília obrigado presidente eu só gostaria de fazer dois três apontamentos bem rápidos dado o adiantado da hora é que primeiro na verdade ao advogado do estado que com devido respeito ele disse aqui que o a decisão do tribunal de justiça é lampar a existência da codenje e o nosso entendimento com devido respeito não é esse já que o mandato de segurança foi extinto então não há decisão definitiva nem ação civil pública nem ação popular portanto o que prevalece é a decisão do tribunal de contas e sim a insegurança jurídica ela existe e a cesão ela pode ser desfeita então não sei se eu entendi bem mas esse registro precisa ser feito a segunda questão é que a codemig o representante da codemig ele afirmou que que o estado não tem acesso ao plano de lavra e o tribunal de contas pediu por mais de uma vez ao estado e o estado também disse que não tem acesso então essa não só essa como as outras informações o estado tem sim a codemig tem sim que ter acesso por força legal não só da legislação que rege essa parceria quanto a lei das estatais como eu já mencionei e a indagação que eu gostaria de fazer ao representante da codemig é porque que a codemig solicitou sigilo ao tribunal de contas e apresentou aqui na assembleia informações inclusive mais amplas essa é a indagação que eu deixo para o representante da codemig e no mais deputado gostaria de dizer que todos os questionamentos e as conclusões que nós tiramos estão no estudo e podem ser retomados por vossas excelências para os devidos esclarecimentos acerca das questões técnicas trazidas pelo ministério público de contas obrigado sim tem vossa excelência a palavra a questão doutora da entrega de disponibilidade de documento pedido de sigilo é uma questão apenas temporal todas as informações que temos serão disponibilizadas nada será porque não faz sentido de não fazer estudores para a formação do conceito de risco e precificação quanto ao tribunal e o órgão de acompanhamento agora na linha do tempo quando foi pedido tinha coisas que não poderiam nós ainda não tínhamos algumas decisões como ainda não temos algumas então é uma questão de ter o bom senso a hora que eu tiver a certeza disso por exemplo que eu avancei sobre a modalidade de leilão e disse que não está fechado sexta-feira eu posso mudar isso eu não eu sozinho o grupo de estudos sobre isso pode mudar então é uma informação que ainda não está totalmente pronta agora hoje compromisso com aqui com a casa com as senhoras e tudo mais como eu falei várias vezes a melhor informação que temos neste momento e estou dizendo ela pode mudar então é diferente de fazer uma resposta formal ao tribunal dizendo é assim é assim é assim depois recebeu um questionamento você falou assim agora é assim então nós estamos dizendo estamos em construção e tudo chegará lá só que temos que aguardar um pouco de tempo pedimos aí um pouco de paciência na construção porque nós ainda não chegamos no final chegaremos e pretendemos chegar o mais rápido possível é bom para todos o interesse é nosso chegar rapidamente só que é um processo em construção e acho que é fácil de entender isso não chegamos ao final não podemos dar como certo essa é a questão ali eu apresentei e falo novamente o melhor desenho que temos hoje eu acredito que ele muda muito pouco uma crença pessoal mas nos debates as interações com todo mundo que participa com os assessores com todo mundo alguém pode levantar um ponto que é relevante que é importante que tem que mudar para ser melhor então nós vamos aprimorar não podemos ficar presos falou não podemos ficar assim essa é a questão é um negócio isso não é uma coisa estática é uma coisa dinâmica que evolui em um momento vai ter que encerrar e dizer esse é o modelo a gente vai com ele não existe modelo perfeito todo modelo tem virtudes e deficiência uma hora tem que dar um acorte e falar esse acabou e essa hora é hora de isso aqui desse jeito tudo mas não estamos nesse momento essa é a ponderação não é de forma alguma má vontade então o pedido de sigilo é por favor não considere isso não leve isso à frente porque isso pode mudar é isso simples assim não tem muita muita complexidade nisso é uma obviedade da prática das coisas só isso não há nenhuma má vontade porque não haveria ganho nisso nem motivo nenhum então daqui a pouco chegaremos ao final e informaremos tudo isso terá que ter o conhecimento geral como uma coisa que interessa a todos que é volumes valores e tudo isso vai ter mas não é hora ainda hoje não é hora então o mais é interessado em chegar nisso eu do que do que a senhora garanto doido para chegar no final encerrar o processo está com ele pronto para ir a mercado mas temos ainda uma distância a percorrer não temos ainda o final ali tão perto não então hoje aqui um passo importante que com certeza dependendo da forma que encaminhar terão alterações de repente então essa minha resposta tentando ser o mais claro que eu posso em relação a isso não há nenhuma má vontade a insuficiência de termos ao final da operação é tão simples quanto isso certo em nome da Assembleia Legislativa nós queremos agradecer a presença das senhoras dos senhores convidados e muito eu acho que esse debate vai ser muito importante até para a gente poder aprimorar o texto não é Virgílio? acho que foi muito rico eu ouvi um comentário aqui do deputado Sávio que foi a melhor audiência pública que já participou aqui o nível do debate e a gente fica feliz de participar junto com vocês agradecemos também a presença dos parlamentares os senhores e as senhoras e cumprida a finalidade da reunião sim sim Sara eu gostaria de registrar que o Ministério Público tem uma posição absolutamente técnica sem qualquer vinculação ideológica partidária a nossa posição é técnica nós trouxemos dados aqui públicos relativos à economicidade e o nosso objetivo é a proteção do patrimônio público no governo passado quando era outro governo com outra ideologia partidária a nossa posição foi a mesma porque na época nós também entendemos que havia risco à economicidade então eu quero deixar isso bem claro não existe qualquer posição ideológica do MPC é uma posição técnica e a outra coisa que eu gostaria de deixar registrado com relação à minha adesão à fala da deputada é com relação à legitimidade da pretensão do servidor de receber os seus salários seus vencimentos em dia e seu décimo terceiro diz respeito exclusivamente a isso não tem qualquer adesão à posição ideológica da deputada nem que sim nem que não porque a nossa posição aqui é técnica eu agradeço e espero ter podido contribuir para a instrução do projeto muito obrigada pode ter certeza que muito vocês contribuíram para que possamos aperfeiçoar esse projeto como o próprio deputado Guilherme já antecipou e cumprida a finalidade da reunião nós convocamos os membros para a próxima reunião conjunta determina a laborator da ata e encerra os trabalhos a todos uma boa noite e Deus os acompanhe a todos uma boa noite E aí